Olá, terráqueos! Como é que cês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais familiar do que a minha e do que a sua, não é, pequeno Paquete? Muito mais. Eu tava tentando lembrar a música da Grande Família, mas eu não consegui lembrar a tempo, porque essa família é muito unida. Sempre é tempo. Você demora pra lembrar as coisas, você sabe porquê, né? Eu sei. Eu não posso falar. É que eu faço, eu utilizo substâncias aí, medicinais. Exatamente, medicinais. Agora medicinais. É, agora medicinais agora. É isso aí. Na cor da sua camisa, da sua blusa, né? Exato. É, veio, ele veio. Não, ele veio a caráter. Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar dessa live maravilhosa, mandando um superchat pra gente com a sua pergunta ou o seu comentário que a gente lê aqui no final, tá certo? Lembrando que a gente lê as melhores das melhores perguntas, tá certo? Então não adianta vir pedir um salve pra sua tia avó que mora lá em Diadema, que aí é capaz de discutir. Diadema é o lugar onde eu já morei, mas respeito lá. Eu não sei se você sabe que Diadema é um lugar bem zoado, você conhece Diadema? Olha, o Manifesto Tropical está chegando em Diadema, faremos um show ao vivo lá. Sério? É, em Praça Pública e já convido desde já os maravilhosos e queridos... Diadiamenses? Diademenses? Não. Diademianos. Não, também não é Diademianos. Caraca, mano. Agora eu quero saber, velho. Procura aí, quem nasce em Diadema é o quê? Diademense? Não, não pode ser. É, porque fica muito perto do demente, né? É, Diademense, cara. Diademenses, né? Diademenses. Diademenses. Já gostei. Já gostei. Parece Diademenses. Caraca, bicho. Mas é que eu morei num bairro bem zoado lá em Diadema. Era tão zoado que na festa junina o pessoal pintava o dente de branco, pra você ter uma ideia de quanto era isso. Mas por que isso, cara? Coisas de bairro, né? Coisas de bairro. É. O Paquito, é isso mesmo? É isso aí, mas a gente tem que falar aqui dessa nova série maravilhosa que está indo no Paramount Plus. Já vamos falar do Paramount Plus? É, bora. O nosso patrocinador de hoje. Aí, ó, Operação Linus. Se você gosta de suspense, de mistério, essa é a série, não é? Exatamente. Eu comecei, eu assisti o primeiro episódio. Vocês ficaram de assistir também o episódio pra gente comentar semana que vem. É verdade, eu vou assistir, eu vou assistir. Então assista. O dever de casa. Exatamente. Morgan Freeman, Nicola Kidman, Laila de Oliveira. Você pesquisou, ela tem nome de brasileira, mas não é brasileira. É, Laila de Oliveira, ela é canadense com os pais brasileiros. Exatamente. Olha aí. Olha, as dois, saudanha. Cheio de brasileiro. Que bacana. Então, Paramount Plus está com esse esquema, né? Que você pode assinar anualmente e ter um puta desconto, não é isso? Tem um descontarço, exatamente. E aí tem aquele benefício também de você não precisar ficar pagando todo mês. Entendeu? Você paga numa vez só e aí você tem um descontarço e não precisa se preocupar pelo Dá pra assinar pelo Prime, dá pra assinar pelo Mercado Livre, que tem, se você gasta muito lá, você ganha um descontão. Então é subindo de nível lá. Vai subindo de nível. Exato. Eu sou o máximo de nível lá, porque eu gasto muito. Diamante. Diamante. É, diamante. Diamante. Adamantium. Adamantium. Tem um diamante. Adamantium. Então eu já tenho o Paramount Plus há muito tempo, tem muito legal. E a Lodiacs, tem o Star Trek lá, não sei se você gosta de Star Trek, jornalada de estrelas. Gosto, gosto muito. E de quem é a produção da série, o Paquitos? Cara, ótima pergunta. Aí eu vou ficar te devendo, mas eu vou pesquisar aqui imediatamente. Ela tá aqui, olha. Tem aqui, ó. Taylor Sheridan. Ah, ela mesmo. Pô, aí sim. Ô, rapaz, eu te dei, eu levantei a bola pra você falar. Perdão, eu esqueci de cortar. Você levantou e eu de manchete de novo. Exatamente, passou, né? Passou direto. Foi no vácuo, né? Tem o QR Code na tela, esquema? Exatamente. Galera, tem o QR Code na tela pra você ir diretamente lá pro Paramount. Plus e também tem o link deles na descrição, tá certo? Então, se você tá assistindo aí pelo celular, vai lá no link na descrição e se você tá assistindo na TV ou no seu computador, escaneia o QR Code aí que é rapidão, fechou? Exato, vai maratonar lá. Se você já assiste esse programa, você é um cara que maratona, né? Porque a gente tem lives aqui. Nosso recorde é 10, são 10 horas e 40 minutos. Jesus. Jesus. Imagina, os caras não queriam ir embora daqui, velho. Não queriam ir embora. E aí, sempre que vem um peru... Teve antidoping? Não podia ter. Não podia ter. Melhor não. Melhor não. Não podia ter. No dia do Cossiello também não podia ter. Tinha ninguém puro nisso aqui, não. Ninguém tava puro nesse dia aí. Então é isso, Lúcio. Obrigado demais por você ter vindo, cara. Faz tempo que a gente tá pra marcar. Só que eu já devo dizer aí de cara que eu tenho um defeito muito grave. O Paquito, eu fico com vergonha de falar, o Paquito fala por mim. É, eu sou carrasco aqui, né? Então eu tenho que dizer que o Vilela é um baita de um safado interesseiro. Interesseiro, essa é a palavra. Interesseiro. Interesseiro. Eu não dou presente para os meus convidados, eu peço presente para colocar nesse cenário. Temos aqui a máscara do Mr. Evencoin, ele veio. Tô apaixonado por esse cenário. Tá vendo aquela coisa pendurada que não pode mostrar? Você é espada. Um plug que tem lá. Aonde? Aquele rabinho lá. Meu Deus, ali é o prateado. Eita. Ganhamos também. Eita. É, isso aí tem muita funcionalidade. Tem. Eu cheguei um dia, eu tava no Paquito com esse rabinho. Jura? Olha aí, cara. Olha aí, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Qual é o meu presente que você trouxe? Cara, na verdade, eu tô em trânsito, né? É. Então, pô, eu queria ter escolhido de dentro de casa um presente inútil pra você. Mas aí eu trouxe o quê? Eu trouxe um argentino maravilhoso da região de Mendoza. Vazio. Vazio? Poxa, achei que ainda tinha alguma coisa. Porque é inútil. O briefing era inútil, né? Então, é... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na câmera de cima, olha só. Olha aí. Ele se... Eu vou colocar um outro... Todo mundo que vier aqui, principalmente os amantes de vinho, vão falar assim, caraca, ele vai servir aquele catena. Mas tem vinho aqui também, se quiser a gente serve. Mas, deixa eu ver se é bom o cheiro aqui. Ah, eu tô... Minha mulher é do vinhozinho toda noite aqui, ó. Olha aí. Hoje deve estar bebendo lá. É o bonde do vinhozinho. Exato. Adoro. Mas, Lúcio, Lúcio, deve ter muita história. A gente tava conversando aqui antes de começar. Nós somos da mesma geração aí, né? Exatamente. Crescemos nos anos 70 e 80. Vivemos um filé mignon aí, né? Não volta mais, né, cara? De... É, não. Nunca volta. Esse do boy voltar, né, cara? Só se fosse supernome, né? Ele tem esse poder, né? De gerar o mundo ao contrário. Mas você cresceu onde? Porque eu cresci em São Bernardo. Primeiro em Diadema, depois fui pra São Bernardo do Campo, que era periferia, brincar na rua. Você também teve essa infância ou não? Cara, um pouco mais urbana. É? Porque eu sou do Leblon. Cresci minha vida inteira no Leblon. Então, assim, a praia, né, muita natureza, mas o bairro urbano, assim, prédios, edifícios, playground e tal. Só que o Rio, ele tem essa... sempre essa facilidade do mar, né? Você tá sempre meio perto do mar. Você pega um metrô, você pega... Digo, obviamente, esses bairros, Zona Oeste, Barra e tal, não sei o quê. Porque... e agora, principalmente, né? Na minha época, não tinha essa facilidade de... Mas pra você chegar na praia era longe? Mas pra mim, não. Era, tipo, sair de casa e andar. É mesmo. Então, eu sou o que se conhece como filhinho de papai do Leblon, que é, assim, o máximo de filé mignon possível que a pessoa é feita de. Eu sou todo feito de filé mignon. Mas como que era? Vocês brincavam na praia mesmo? Não, a gente tinha praça, praça Antero de Quental, né? Todos esses bairros ali. Bom, praça é uma coisa que realmente é tradicional, Zona Norte, Zona Sul, né? É. Tem todos os bairros, tem praça. E a praça do Leblon, que eu frequentava também, era bem pertinho de casa, era praça Antero de Quental. E aí, ali, os brinquedinhos, né? Futebolzinho. Na grama, tinha grama. Não, porque, justamente porque tem um futebol de praia. Quando você mora perto da praia, muito desses lazeres esportivos, você faz ali na praia, né? Futebol, futebol, ali, fora os esportes radicais, né? Surf, tá? Era do surf? Era do skate. No skate, é mesmo? Já se quebrou? Foi isso que é muito. Sério? Quebrei tudo aqui. Tudo. Cotovelo, joelho. Naquela época, eu acho que nem tinha equipamento. Você usava equipamento? Capacete, essas paradas, ou não? Na rua, não. Na rua, não. Pra fazer um street, não. E era daqueles... Você pegou aquele skate antigão ainda? Não, não. Não. Eu peguei a transformação ali, a virada... Teve um grande boom ali do skate no final dos anos 80, no meados dos anos 80, que aí veio toda essa geração de ídolos aí, Tony Hawk, Christian Rossoi e tal, que é uma galera emblemática ali dos anos 80, né? Que era a Power Peralta, que era o skate, a marca, o Bones Brigade. Então, eu peguei essa época aí. Então, já era... O skate já estava... Ele já estava assim, né? Porque antes o skate só tinha... Só de um lado. Só de um lado, né? Aí o skate já estava vindo, essa transformação do skate. O tail e nose virou uma coisa só, né? Então, no Rio, tinha também um movimento forte de skate, então? Tinha, tinha. Street e, assim, a gente tinha umas pistas em determinados condomínios. Na Barra tinha um Banks do Riviera, clássico, que muita gente andava. Tinha um bowl em Campo Grande também, gigantesco, que a galera andava. Começou também uma febre de construção nesses condomínios de Riquinho. Então, lá mesmo no condomínio onde eu morava, os caras fizeram um half de madeira, contrataram um marceneiro e tal, fizeram um mini half de madeira, assim, elegantão, assim. Você chegou a descer lá? No condomínio. Eu não. Eu era cagão, assim, para dar uns drops. Fui dar um drop e... Quando parei de andar de skate, aí um belo dia fui visitar um skate parque. E eu falei, cara, eu nunca dei um drop. Sério? Depois de velho você foi fazer isso? Aí, depois de velho, não estava tão velho quanto estou agora. Estamos falando ali, sei lá, eu estava com uns quase 30. Tá. E aí, porra, foi do caralho. Mas aí você coloca, né? Não, primeiro fiquei, saí daqui de baixo e fiquei, né? Indo e voltando e voltando para pegar a confiança, né? Porque quando você coloca lá, eu só fiz uma vez e me quebrei todo no skate. É, não, não fui direto no bolo. Não, eu já fui direto. Eu vi os moleques e ela falou, é fácil. Aí os caras falaram, o que faz? Apoia a traseira aqui, levanta o negócio. E eles falaram, joga o corpo para frente. Mas a tendência sua é jogar o corpo para trás, né? E aí você... É, não, você tem que estar com muita confiança ali. É, como você vai jogar o corpo para frente? Chegar já ali em cima, metendo o copo ali e... Mas você conseguiu descer? Consegui, consegui descer. Consegui descer. Até tentei um rock'n'roll ali do outro lado, mas aí já caí de joelho todo errado. Que eu não sabia... Mas não deu sequência, não teve vontade de continuar. Não, não, não. Sempre fui do street. Sempre gostei mais do street. Aí no street eu me jogava, meu. É mesmo? Aí eu me jogava, meu. Mas não tem até hoje. Não, agora não. Agora sou senhor de idade, meu velho. Que daí, cara? Tem que... Não, tem um skateão. Tem um Sector 9 grandão. Ah, tá. Que aí é maneiro também. Só para fazer curva, só para pá. Os caras que descem montanha aqui eu não acredito, velho. Não, o que acontece na verdade é o seguinte, cara. Como eu trabalho com teatro, e agora com show, assim, quando você se machuca, a lesão pode simplesmente fuder a tua vida. Não só a sua vida, é atrapalhar o espetáculo todo, né? Você trabalha com mais gente até. E eu trabalhar a minha vida é verdade. É verdade, né? É isso aí. Eu trabalho com o meu corpo. Meu corpo é a minha ferramenta de trabalho. Então, não tem nada que me deixe mais frustrado do que meu corpo. não está correspondendo às expectativas que o meu trabalho exige, né? Assim, nesses momentos, assim, eu fico muito decepcionado comigo mesmo, assim. Então, eu luto cada vez mais para estar, porra, inteiro e nas melhores condições na hora de apresentar, né? Agora, com a música também, é a mesma coisa. Cara, música... Puta que pá. Dá muito mais trabalho do que teatro. É mesmo? Muito mais. Mas por quê? Cara, não é porque para você é mais difícil? Não é, obviamente, o meu lugar de segurança, mas o que eu digo é o seguinte, é um universo muito diferente. A gente vai fazer uma apresentação ali, um stand-up. E aí termina, aí, porra, tu conversa ali com o público, um dia você conversa com 20, outro dia você conversa com 100, tal. Aí, acabou, acabou, você entra no carro lá na garagem, aí, será que eu vou parar ali e vou comer um hot dog? O show não, cara. O show tem uma atmosfera. E, principalmente, se é no lugar onde vai ter convidados, ou se é na cidade, quando é lá no meu lugar mesmo, na zona sul do Rio de Janeiro, é quase como se eu fizesse dois shows. É mesmo? Porque acaba o show e aí todo mundo quer falar e todo mundo quer beijar e todo mundo quer abraçar e todo mundo quer patolar e as pessoas já estão loucas. E você está careta. Total. Tu acabou de passar duas horas gastando energia caretinha ali. Eu não tomo nada antes do show, eu não uso nada antes do show, nada. Porque senão não dá, né? É muita concentração. Depois, aí pode ser, vamos lá, vamos ver como é que está o contexto, vamos ver como é que está a saúde. Então, ser um popstar com 50 anos é totalmente diferente. E um adolescente. É, cara, os 20 anos, os 30 anos são a idade do rockstar e ponto, sacou? Eu tive um power trio lá quando eu tinha 19 anos e eu me apresentava, eu fazia verdadeiras loucuras, virava a noite e tal, e não perdia a voz, não perdia nada, porque a juventude está ali, teu corpo. Agora, porra, meu irmão, tem uma agenda de saúde. Uma noite mal dormida de cobra lá, né? Tá maluco, tá maluco, bicho, tá maluco. Nós estamos aí numa sequência aí de três eventos aí na semana, estamos assim, pega a vareta mesmo, se puxar a vareta, pega a vareta, cara, como muda, incrível, incrível. Metabolismo, crianças. Não pensem que vocês terão para sempre. Porque quando você é mais novo, realmente você fala, não, cara, para mim é tranquilo, eu fico uma semana dormindo mal. Eu era muito doido, eu virei muita noite. Eu era muito doido, eu virava muito, ia para o teatro como se nada estivesse acontecendo. E de boa? Mas de boa. Hoje em dia é praticamente assim, o dia da apresentação eu já acordo como se já estivesse indo para a apresentação. Sacou? Então alimentação, quantidade de água, falar o menos possível, pá, 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 para poder, porra, guardar aquela paudurecência para a hora. Porque, se não, cara, faz falta. Faz, faz demais, cara. Ontem o show ia começar às oito. Aí foi atrasando, foi atrasando, foi atrasando, começou dez. Tocamos duas horas, terminamos a meia-noite. Eu tinha filmado de manhã com o Marco Luke. Grande o Marco Luke. Então... É, estava com o Jackson 5. É, é, é. Fazendo o porteiro Toninho. Não percam o porteiro Toninho. Cara, eu amo esse cara, velho. Ele é muito bom. Então... O Marquinho sabia que eu estava com a agenda super complicada, mas, cara, quando eu soube que era o seriado com o personagem dele... Pô, eu conheço o Marco Luke há 30 anos, quase. É mesmo? Eu conheço o Marco Luke há 30 anos, mas no Terceiro Sano. Ah, a partir do Terceiro Sano. 20 anos. Então, assim... Eu conheço o Corre. Eu sei o que esse cara viveu. Eu acompanhei tudo. Mesmo estando no Rio e ele em São Paulo, a gente não sendo da mesma galera... É... É aquela coisa, né, cara? Quando você vê um cara bom, você presta atenção. Claro. Né? Então, assim, eu prestava atenção o tempo inteiro. Quando você sabia que uma hora ia rolar, né? Ah, eu não tinha dúvida. Aí, um dia, a gente se encontrou na Altas Horas. Ele estava no primeiro ano dele, do Altas Horas. E aí, eu fui lá para lançar uma peça. E aí, depois, eu falei... Cara, eu quero falar com o Marco Luke. Né? Porque, porra, é o comediante. É o meu próximo aqui. Né? E aí... Porra, cara... Do caralho, pá, não sei o quê. Puta que pariu. Você tem que vir para a dramaturgia. Você tem que vir, porra, para os programas de comédia da casa. Você não pode ficar aqui em São Paulo, trancado no Serginho Gros. Aí, ele virou para mim e falou assim... Mas como? Diga-me como? É! Sabe? Para ele... Foi muito louco o jeito como ele falou. Como se aquilo fosse impossível. Eu falei... Como? E aí, quando ele foi para a escolinha do professor Raimundo, ele me lembrou disso. Ele falou... Porra, Lucinho, lembra aquela vez lá, cara? Olha nós aqui na escolinha do professor Raimundo. Eu falei... Cara, que doideira. Eu já sabia. Sacou? E aí, agora foi a mesma coisa. Falei... O quê? É o seriado com o Jackson 5? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Aí foi ontem. O carro lá indo buscar, acordando cinco da manhã. Cara, isso eu quero ver. Seriado eu quero ver. Saí de lá e fui fazer o show. Cara, puta que pariu isso para o senhor de 50 anos, cara. Calma, cara. Calma, calma. Vai piorar. Relaxa. Aí pronto. A inteligência é ilimitada justamente para... A gente está relaxando. É, aqui relaxa. Mas é engraçado que o pessoal fala, nossa, você está bem para a sua idade. Mas o corpo, ele sabe a idade que ele tem. Por mais que você esteja bem, ele te lembra, às vezes, e fala assim, ei, 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 ei. Você tem 52, cara. Eu fico assistindo ali o Mionzeira, né? Então, cara, ele... Eu fico de camarote. É um pouquinho mais jovem. Ah, é, porque ele tem uma energia que eu vou te falar, velho. Ele tem muita energia. Só que, foda-se, o tempo é o senhor do destino. Uma hora. Então, eu fico sempre ali, sabe? Fico, caraca, meu irmão. Eu estou fazendo físio no mesmo lugar que ele faz. Ele está com ombro zoado também. Porra. O cara deve treinar que nem o monstro. Ele é muito monstro. Mas ele é muito monstro. Mas o Mionze, você sabe, né? Ele é fake net, né? Será que ele gosta do suco? Ah, ele faz amor com o suco, hein, cara? Ah, e aí é você que está dizendo, cara. Olha aí, olha aí. Isso aí, eu não gosto disso. Polêmico. E o Mionze conheceu, não? Fake net é muito bom. Já ouviu isso aí? Fake net. Jogou para o universo. Você conhece o Mion de onde? Cara, eu conheci o Mion, assim, primeiro assistindo ele na TV, né? Na MTV. Aí o Otávio Miller, né? Que é meu parceiro de sempre, da vida. Estava fazendo uma peça com a Companhia Baiana de Patifaria. No Fernando Guerreiro, que é um cara super fera de comédia lá da Bahia. E aí era o Otávio, o Danton Melo, o Zé Obrito, que é um cara da Bahia também, figuraça. E aí teve uma substituição na peça na hora de vir para São Paulo. E aí o Otávio me liga. Porra, Brod, vai entrar o cara da MTV na peça. Eu falei, cara, da MTV? O Otávio, ele é o tal do Marcos Mion. Aí eu, uau! Aí ele, porra, Brod, tu já viu esse cara? Eu falei, o Marcos Mion da MTV, Otávio. Mas o Otávio não via a MTV. Ah, tá. Ele não era da... Ele, porra, Brod, será? E eu nunca tinha visto o Mion no teatro. Eu vi uma peça dele por acaso, eu vi, cara. Porque eu acho que quem é de São Paulo deve ter visto o Mionzeira, esse pré-sucesso. É, eu vi lá naquele, no teatro lá do Wolf, lá que tem na... Eu não sabia, eu não sabia. Mas, porra, pelo que ele fazia na MTV... Você não imaginava. Eu já sabia que ele ia botar pra fuder. É, vai chegar e... Eu falei, Otávio, olha, esse cara, ele é um furacão. Vai ser, no mínimo, engraçado. Eles se vestiam de mulher. Eu falei, olha... E aí, cara, o Mionzeira entrou, arrebentou. Nós viemos pra São Paulo, assistimos a peça com ele. E aí nós fomos no camarim. Aí o Otávio falou, ó... Teu padrinho, hein? Eu falei, padrinho? Ué? Aí o Mionzeira, é, é. Ele falou, é, porra, liguei pra ele pra tomar referência. Aí eu me lembrei, eu falei, é, porra, tomar referência. Tô lá, precisa disso, tá, não sei o quê. Aí ficou aquele carinho, sabe? Que é do teatro mesmo, né? De acolhimento, né? É bom chegar e falar, vem pra cá, né? Aquela turma toda do Rio de Janeiro. Aí chega o cara de São Paulo, meio perdido. Aí quando eles vieram pro Rio de Janeiro, era Copa do Mundo e meu aniversário, que eu faço aniversário em junho. Eu nasci numa Copa do Mundo, de 74, né? Então... Nasci de 70, olha. Pois é, nós somos, né, de anos, mas você é do ano icônico. O meu, do... É, mas qual Copa do Mundo que foi aquele que vocês encontraram lá no Rio? Qual da... Aí foi a Copa de 2006. Tá. Tinha acabado de nascer minha... Minha segunda... Meu segundo filho, minha filha, Luísa. E Romeu, Romeuzão, filho de Mion. Tinha acabado de nascer. E aí eles foram fazer a peça no Rio. E aí eu chamei o elenco pra... Pra comemorar meu aniversário e assistir a Copa do Mundo lá em casa. A gente morava numa coberturinha no Leme. E aí, porra, Mion foi. Mion, Suzana e Romeuzão no colo. Porra. Ali. E assim... Eu sempre tive certeza de que ia acontecer alguma coisa de trabalho, assim, com Mion. E, ao mesmo tempo, eram vidas, assim, muito diferentes. É, a dele em São Paulo, com a família dele, com tudo. Ele muito solo, porque apresentador, né? De programa, assim, de variedades. Já é uma coisa mais solo. Aí você tem uma banda, você tem isso aqui. Mas era aquela sensação. E toda vez que a gente se encontrava, tinha esse carinho, essa troca. Aí nós chegamos a estar juntos no mesmo filme, que é o do Bruno Mazeu, Muita Calma Nessa Hora. Pô, vi. Que nós estamos ali no elenco. Tem, porra, acho que quase toda a nossa geração de comediantes ali daquele momento está lá no filme. Foi uma fotografia daquele momento mesmo. É, Hermes e Renato está no filme. Verdade. É. A Dine, você... A Dine, você... Eu... Cara, é muito ali. Leandro Hassum, Débora Alain, turma da comédia está ali. É verdade. Naquela época ali, mionzeira. Então, tivemos esse trabalho. Aí depois um trabalho com o André Moraes. Até falamos de André Moraes hoje. André Moraes, já morou aqui em casa, já. Morou um pouco, há alguns meses aqui. Aí, Andrézinho Moraes, o filme dele... Que é músico, né? Que é isso. Tem participação de mionzeira. Mas, aquilo, né? Umas coisas sempre esporádicas. Aí, cara, veio esse furacão aí. Desse caldeirão que realmente... E, cara, se você me contasse, há dois anos atrás... Olha... E aí, contagiante a alegria dele de estar lá, né, cara? Mas ele vem com uma faca nos dentes. Então, mas você vê um cara que já conquistou bastante coisa e o cara está feliz daquele jeito. Mas ele está feliz de verdade, cara. Não, mas dava para ver. É, exatamente. É indisfarçado, né? Não dá para disfarçar. Não é legal o cara estar com um tesão desse de fazer um projeto novo. O cara acha muito legal. E essa é a nossa missão ali, de todo mundo que está ali em volta do Mion. É proteger essa felicidade. Porque felicidade, cara, é um negócio muito caro e muito raro. E, então, cara, proteja a sua felicidade, né? Falando em felicidade, para o trabalho que a gente faz, eu me incluo nisso também, né? A gente trabalha com entretenimento, com essa coisa. E eu vejo da galera nova, né? Que está querendo muito só a fama, né? E a fama, quando chega, e às vezes chega muito rápido, ela fica triste porque não era aquilo. Quando você buscava alguma coisa, era o quê? Era ser ouvido? Era essa felicidade de estar no palco, de estar fazendo alguma coisa? O que você buscava quando você pensava em fazer alguma coisa quando você era moleque, assim? Cara, o que acontece? Como o papai já era ator... Então? Então, assim, a minha opção pela profissão do ator, ela não foi uma busca. Nunca foi? Ela não... Você não teve outras opções na cabeça? Tinha outras opções, mas o que acontece é o seguinte, eu enxergava a opção do ator, por ter um pai ator, para mim era como pedreiro, como marceneiro, como advogado. Uma profissão como outra qualquer. Então, assim, eu não tive essa jornada tua de sair de casa, mas, porra, vai ser artista e tal. Não, não. Porque o pai era uma realidade e você via aquilo, era possível, né? É, era totalmente possível. O papai tratava também de um jeito muito profissa. É. Ele segurava, sabe? Não tinha esse negócio de ficar levando para o trabalho. Não? Não. Não tinha nada disso. Você não acompanhava ele? Não, muito raro. Eu conto, se eu não me engano, eu fui quatro vezes. Você sabe por que ele fazia isso? Ou não fazia isso? Para não glamourizar... É? ...aquela profissão. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque a profissão de artista, para a pessoa que está chegando de fora... Ver só essa parte do... Ver aquilo, faz como eles são legais e falam merda. Porque, né? Porque como a gente trabalha com ser humano, como a gente trabalha com verdade, com sentimento, todas essas coisas são as nossas ferramentas de trabalho, né? Então, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Então, a gente acaba que assimila isso para o nosso way of life, né? O nosso estilo de vida é assim. A gente chega aqui no estúdio e começa a zoar. Eu começo a conversar com ele como se a gente já se conhecesse há muito mais tempo. E nós acabamos... Porque... Doidinho. Porque é um... É um lugar. Um jeito, uma maneira de ser de quem trabalha com entretenimento e com diversão. Nós somos assim. E na tua casa você convivia com pessoas chegando de outro... De todas as áreas. Fazer piada era normal. Sacou? Esculhambar era normal. É. Desmunhecar. Normal. Então, assim... É... Eu via aquilo e falava, cara, eu acho que eu quero ser isso aí. Né? Essa é a minha profissão. Professor de ator. Então, não teve uma... Uma dúvida... Mesmo assim, poderia ter tido. É. Né? Óbvio. Claro. Claro. Cada ser humano passa por suas questões em... Né? Vem adolescência. Tal. Mas, cara... Porque acontece... Eu não tive dúvida, né? Às vezes acontece até de se afastar totalmente do que teu pai faz, não é? O que vai matar teu pai, né? Teu pai é médio e fala, não, eu quero ser tudo menos médio. Isso. Tem muito isso. Que doido, cara. Eu não. Eu era assim. Fã. Assistia na TV. Porque meu pai... E a geração do meu pai? Então, vamos falar dessa geração. Isso que era muito pica da galáxia. É isso que eu ia falar. Era uma época que... Pô, porra. É foda. Quem que você conviveu? Quem que você viu assim? Na sala era a Gil do Ribeiro, a Gil do Ribeiro, a Gil do Ribeiro, a Gil de Paulo Silvino, muitos. Chico Anísio mais nas festas, porque o Chico era mais recluso. Ah, é? Ele não era tão da saída. Sei. No Antônios, que era a segunda residência, ou a residência off do véio, que era o bar, onde ele ia todo dia. Sério? Todos os dias. De segunda a segunda. Cara. Aí lá tinha outras figuras fantásticas que eu encontrava lá, que era Jorge Doria. Dercia, às vezes. Dona Dercia pintava por lá. Então, assim, cara... E você ficava escutando o papo assim? Imagina. Devia ser uma coisa maravilhosa. Sei lá. Eu com seis, sete anos já ia dormir três da manhã, quatro da manhã. Ficava lá. Imagina. Era um show todo dia. Porque era engraçado, era assunto sério misturado com piada. E eles eram competitivos. É, que eles ficam lá tomando um uísque, o cara faz uma piada. Tu vê, meu irmão. Tu tá pegando o creme dela. Porra. Você tava vendo a quantidade. Quanto custa um show desse aqui? Coisa que nunca poderia ir pra TV, né? Isso aí é pra Las Vegas. É um botar os véio. A gente, porra, durante anos, volta e meia a esse projeto vinha. Porra, quando é que nós vamos juntar esses véio? Botar Lúcio, Hugo Carvana. Milton Gonçalves. Deixar os velhos falar. Puta, que pariu. É cada história. Então, assim, cara, desde muito pequeno eu falei, cara, é isso, é isso, é isso. E nunca mudei. Mas você percebeu que tinha um caminho pra chegar lá. E aí, você falou, vou estudar, vou fazer o quê? Ah, eu fui estudar. É? É. Até porque meu pai, ele deixou bem claro. Falando, ah, quer ser artista? Se vira? Se vira. É mesmo? É. Nunca me deu emprego, nunca me botou. Ele era diretor. Porra, como diretor ele não falou? Nunca, não me botou. E uma vez, quando eu fui apresentar o Dia das Crianças do Balança Mas Não Cai, foi uma surpresa, uma trollada que deram nele. Eu fui escondido, entrei pela garagem. Foi Paulo Silvino que me levou. Me vestiram de smoking e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele não ia deixar, se soubesse, ou ia ficar puto? Porque tinha já contratado o ator, uma criança. Ah, tá. Entendeu? E aí, essa criança tava sendo contratada pra ser substituída por mim, só na hora H. Porra, pra enganar mesmo, velho. Pra enganar mesmo, velho. Porque o cara era o diretor. É. Como é que você engana o diretor? Só ali. Fizeram o teste. Então, ele só viu que era eu, no monitor, ele da suíte, falou, traz o rapaz pra ensaiar. Aí, entrei. Aí, a galera conta, né? Galera, é o Mark, que era o cara do... Ele no suíte lá. Ele no suíte, chorando, se tremendo todo. E eu todo bonitinho, ensaiando, assim. E foi a única vez. E contra a vontade dele. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, que tinha mais um dia de gravação. No dia seguinte, nós chegamos, aí... Tinha um rapaz que tava demorando a chegar, mas tava... Ainda tava tranquilo. Certo. Quando esse rapaz chegou, o papai deu um esporro nele. Mas um esporro. Você tava lá? Você viu? Tava lá. E, assim, ficou todo mundo chocado. Porque o papai era conhecido como diretor amor. Como diretor que jamais dava um esporro em ninguém. E tal, não sei o quê. E aí, tempos depois, um amigo nosso virou e falou assim... Aquele esporro que teu pai deu naquele garoto foi só pra te assustar. Porque foi fake aquilo? Não foi fake, mas depois o papai pediu desculpa e tal, não sei o quê, pro garoto. Porque ele descontou. Ele ficou tão mexido com essa história de eu estar lá e de eu me seduzir. Porque ele sempre falava, cara, evite ao máximo fazer sucesso enquanto criança. É mesmo? É. Porque ele achava que podia subir a cabeça. Porque já tinha Shirley Tempo. Já tinha todos os exemplos de crianças que piraram. Nunca deu certo, é verdade. Sacou? Então, ele como o cascudo que era, ele sempre me alertava. Garoto prodígio não. Faz teatro, faz curso, faz o que você quiser fazer. Uma cara... Vê se acha fotos do pai dele, por favor. Coloca aí pro pessoal. E ele tava certo, cara. É, né? Ele tava certo. Coroa era muito foda. Ele foi muito doido. Que ele me ajudou pra caralho. Mas ele me ajudou sendo duro. Sendo duro. E quando ele ia me assistir, mano, pô, eu sou comediante. É o teatro indo abaixo e todo mundo rindo. E ele, sério? E você só quer fazer ele rir, né? Eu acho que eu não uso lente de contato por causa disso. Por quê? Porque não tinha nada pior do que enxergar meu pai na porra da plateia. Todo mundo rindo. E todo mundo rindo e ele... Mas não era de sacanagem, não. Ele ficava nervoso. Ah, é? Não era sacanagem? Não, não era. Ele ficava nervoso. Meu mãe... Ele ficava muito nervoso. Ele era... Porra, bicho. O velho era muito meu fã no final das contas, assim. Ele ficou muito orgulhoso de ter dado certo. Sacou? Que legal, cara. Ele ficou muito orgulhoso de ter dado certo, porque, porra, tem a mão dele nessa construção. Ele me botou muito na real. Eu já era muito mimado, cara. Eu já era o garoto do Leblon. Sacou? Eu já tinha tudo de bandeja. Podia ser muito... Se fosse fácil, imagina. Então, ele teve essa sacação, assim, de... Sabe? De vai procurar tua turma. Ele falava muito. Sabe a expressão vai procurar tua turma? É isso. E vai procurar tua turma. Porque é com a tua turma que você vai, de verdade, fazer... Mas como ator, o que significa isso? É achar amigos, diretores... Exato. É. Construir uma... Aliás, eu, por diversas vezes, ouvi essa frase. De diversas pessoas, incluindo meu pai. É mesmo? Mas... Maria Clara Machado me falou isso. Falou, tem que ter uma turma. Tem que ter uma turma. O tablado. Porque a Maria Clara Machado criou o tablado. O tablado era a turma, né? Uma turma... A Maria Clara Machado, ela era fonoaudióloga. Ela dava aulas de dicção, né? E quando o senhor Lineu de Paula Machado pegou aquelas terras ali do Jockey Club do Rio de Janeiro, tinha ali um cantinho ali que ele construiu uma escolinha e deixou a Maria Clara Machado construir um teatrinho ali, que era o teatro tablado. Aí Maria Clara Machado, os primeiros alunos da Maria Clara Machado, eram os alunos dela de fonoaudiologia. Que um é filho de professor, um tem 30 anos em agargo e não sei o quê. E que era, vamos lá fazer teatro? Então, essa primeira... Leva. Leva ali, desses pioneiros... Imagina, estou falando de anos 50. Então, a profissão de artista nem existia. Então, essa galera aí... Meu próprio mestre Ivan de Alcoquerque fazia com ela a aula também, porque tinha 30 anos e não tinha emprego, nunca tinha feito nada e a família achava que ele não tinha mais jeito, o Ivan. E aí o Ivan foi fazer teatro, já homem feito, né? Se tornou um dos maiores diretores do Brasil, ganhou, porra, 4 Molière, revolucionou, fez o GD de rock. A vida dele aconteceu a partir dos 30 anos. Então, há sempre tempo de você inventar alguma coisa e descobrir uma coisa que você gosta. Eu é que sou um sortudo que descobri muito cedo. Isso é sorte mesmo. Mas por isso mesmo, meu pai... Principalmente por isso. E aí você começa no tablado, então? No tablado. No tablado. E a tua primeira... Aí no tablado eu começo a encontrar a minha turma. É? É. Meus amigos que são meus amigos até hoje. Celto Melo, Danton Melo. Todos eles eu conheci no tablado, o Humberdan Júnior, padrinho do meu filho, tablado. Olha como... O Gabriel Gracindo, que eu sou padrinho, por causa do tablado. Eloísa Pericê... Eloísa Pericê é sensacional, porque... A Eloísa, ela era vendedora de uma loja de biquínis. E, porra, eu saía muito com minha mãe. Ficava ali, né, de filho, carregando sacola. Sim. E, porra, a gente ia lá na loja e eu achava aquela baiana, num tesãozinho, sabe, Lolozinha com 19, 20 anos, assim, toda bonitinha. Eu tinha uns 14. Era o... E, porra, eu achava... Inacessível, né? Ficava ali só babando. Aí, cara, entrei pro tablado no ano seguinte. Aí um dia eu tô andando pelo corredor do Lucinho. Aí quando eu olhei, meu Deus, a menina da loja de biquíni. E, ala, lolô. Eu, ai, caraca, você tá aqui no tablado? Eu falei, tô, ai, poxa, eu também, você faz aula com quem? Ah, eu faço aula com a Guida. Ah, eu faço aula com o Bernardo e tal. Então começou uma amizade nossa ali, tabladiana. E que foi fundamental na minha vida, porque... Logo depois de eu sair do tablado, assim, que eu terminei de fazer as aulas... Você nunca sai do tablado. Eu tô lá até hoje, no final das coisas. É mesmo? É, porque, sabe... O vínculo fica. É, e quando tem espetáculo e a gente vai fazer o espetáculo no tablado, a gente não ganha salário, porque é teatro amador. Que legal, cara. Entendeu? Então eu fiz Plouf de Fantasminha. Eu, Cláudio Abreu, super elenco maravilhoso, entendeu? Tudo por amor. Por amor à escola. Né? Então, porra, quando eu saí dali do tablado... Cara, que doideira é essa? É porque eu já vi várias histórias dessas, o pessoal me contando aqui, que você tá numa turma dessa e todo mundo, de uma forma ou outra, consegue ter um sucesso na profissão. Por quê? Você acha que é uma energia de todo mundo? É energia, é. É doido? Todo mundo que você falou. Todo mundo fez alguma coisa e tá fazendo. Que doideira. Claro. Porque o que acontece também é o seguinte... O pessoal do Asdurbo trouxe o trombone também, que cada um foi... Esses são os nossos pioneiros. Mas é porque isso aí que você falou, você já captou. É uma árvore mesmo. É? É uma árvore genealógica. Um se ajuda em... Por exemplo, Maria Clara Machado pegou lá, meu mestre, Ivan de Albuquerque, né? O Ivan de Albuquerque construiu o teatro Ipanema, junto com o Rubens Correia, o melhor amigo dele. Ali eles fizeram, hoje é dia de rock, pela primeira vez, uma peça de teatro. Falava de juventude. Tinha diálogos normais, que não eram pomposos e não sei o quê. E era um texto nacional do cara malucão ali da praia. Que falava do problema da galera. E os atores entravam de calça jeans. Isso é 70, o ano que você nasceu. Sim. Isso mudou. Isso muda por completo. Porra. Porque o teatro Ipanema era uma coisa... É, uns grandes clássicos, o Chekhov, o Nelson Rodrigues, o Drano e tal. As comédias eram mais show, que a nossa comédia vem do teatro de revista, né? Então a comédia vinha com dançarinas, com gostosas. Por isso o Zorra Total, esses programas. Vem de lá. Olha só. As vedetes que dançavam e tal. Então, porra, essa geração do Hoje é Dia de Rock tem um cara fundamental, que eu acho que é o cara que atravessa os tempos, que faz a ligação de lá pra cá. Quem? Que é Evandro Mesquita. Exato, cara. Porque Evandro Mesquita estava em Hoje é Dia de Rock, em 1970. Dali ele sai e vai montar o Asdrubal. Ele entra pro Asdrubal com Hamilton Vasperira, Regina Casé, Perfeito Fortuna. E ele vai fazer parte do Rock. Dali ele sai e inventa Blitz, o Circo Voador. O Circo Voador o quê? O Circo Voador foi uma criação da galera. Ah, é? É. A Blitz que inaugurou o Circo Voador. Não o Circo Voador da Lapa, porque o Circo Voador, o primeiro, era no Arpoador. Não era na Lapa. De frente pro mar. Aí depois ele acaba e aí vai definitivamente pra Lapa. Então o Evandro, ele atravessa os tempos e aí ele sai, vai ali pra televisão, sabe? Já faz episódios de, porra, Armação Limitada. Aí nessa época, Armação? É. Que também é uma coisa revolucionária pra época, né? Meu Deus. Então o que acontece é o seguinte. O que é isso? Essa geração é a geração anterior. A minha, a nossa. É. Esses caras são a geração anterior. É o que deu o apoio, né? Exatamente. Então a gente surfou essa onda, uma onda de cultura pop. Esse cenário aqui, isso não é por acaso. Exato. Nós somos a geração que surfou a cultura pop de verdade, de peito aberto, né? Televisão colorida, pá, não sei o que, 1990, MTV. Então a gente, pô. Começa a falar palavrão. Lembra? Quando você começa a ouvir palavrão na música, na televisão. Né? Os discos da Blitz, o primeiro disco vem com duas faixas riscadas. Ô Paquito, quando a gente fala riscada, você pegava o disco e tava riscado literalmente. Eles pegaram 25 mil discos e riscaram pessoalmente. É muita raiva, né? É. É muita vontade de... Não, é muita raiva e é uma puta jogada de marketing. Por quê? Porque aí, porra, primeiro que o mercado de agulhas... É. Vou explicar aqui pra turma que não conhece um apicape. Na época, gente, só existia a Vitrola, né? A Vitrola toca discos. Vitrola é o negócio onde você colocava o disco. O leitor que faz a música sair na caixinha é uma agulha. É. Sensível. E aí, as pessoas, cara, botavam... Tá desesperada, né? Botavam agulha com o maior cuidado e botavam cera naquela parte. Ah, é? Pra tentar conseguir ouvir a faixa. Cara, isso eu não sabia. Que era riscada. Então, cara, o bicho começou a vender agulha pra caralho. Porque, porra, três dias de disco da Blitz... Detonava agulha da saia toda torta. Tô falando que... E a música falando o que era? Só a putaria, né? Ou tinha alguma coisa política? É, cara... Não sei lá o que que era. É. Devia ser alguma coisa... Era o final da ditadura militar, né? Uma babaquice. Você chegou a pegar alguma coisa? Você pegou um refluxo disso ou já não tinha mais? De gente assistindo... Como assunto. E também por estudar com gente... Que sofreu. Com filho de gente que sofreu. Teu pai falava alguma coisa? Ah, sim. É? Era um assunto muito recente. Cara... Né? Quando eu faço ali... Vamos dizer assim... Eu acho que 1982... É o primeiro ano que eu lembro inteiro. Isso é muito bom. 82 eu lembro inteiro. É o primeiro ano que eu lembro inteiro. É muito bom. Aconteceu tudo. Até Descovador eu vi em 1982. Para! Onde? Na Barra da Tijuca. Em cima da construção do Barra Shopping. A gente morava num condomínio... Só não perde o fio para a gente voltar depois. Porque eu quero saber se é azul. O Barra Shopping estava sendo construído. Atrás do nosso prédio. De dia? De noite. De noite. E aí, porra... Papai. Márcio Mauro. Márcio Mauro. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aí chamou a gente. A gente, porra, com o uniforme de escola. Tinha acabado de chegar da escola. O que é aquilo ali? Bicho, uma luz em cima da obra do... Cara. Porque tinha tipo uns super blocos de concreto que eles iam levantar. Que eu acho que devia ser, sei lá, as paredes, a estrutura principal do Barra Shopping ali. O Barra Shopping ainda era só o miolo. Tudo aquilo que foi crescendo para os lados. O Barra Shopping era só um miolinho. E os concretos estavam todos ali. Porra. E aí, assim, o concreto é claro. Então, uma luz da lua em cima de um bando de bloco de concreto pode refletir. Mas não tinha lua. Não tinha lua? Tinha só uma luz que não era lua parada em cima e tudo iluminado embaixo. Porra, cara. Num helicóptero? Não, não. Não tem. Não tem nada parecido. Nada, nada. Nada parecido. E nem facho de luz. Ah, não tinha? Não. Tudo aceso embaixo, o negócio em cima. Sem a gente enxergar o fato de luz. Era um troço muito doido. Cara, eu queria... Na Barra da Tijuca. Eu fico procurando... 82. 82, para mim, é um ano mítico. Eu me lembro realmente de tudo. Porque mudei para Barra, que foi assim, meio um trauminha. É mesmo? É por causa da vida de condomínio. Porque eu morava no Leblon. Então, eu já ia para a escola a pé. Eu tinha... Sabe? Já me virava. Estava tudo acertado, é. Ah, e no condomínio não, né? No condomínio tem as gangues. Sacou? Aí chega o forasteiro do Leblon. Ah, cara. As gangues do condomínio. Sabe? Bem americano. Sabe? Isso é a situação da tarde. Sim. Aí, porra, eu ficava... Eu não me enturmava. Eu não me enturmava. Eu era um pouquinho mais novo do que a galera da gangue. E eu não estava interessado. Eu tinha essa onda muito praia, muito já teatro e tal, não sei o quê. Então, essas paranoias urbanas... Não tinha ninguém assim. Elas não chegavam ainda na minha realidade. Eu fui ter realidade porque eu não fui morar no condomínio na Barra. Porra. E também, esse ano é o ano, porra, mítico e fatídico da Copa de 82. Exato. Primeira vez que eu ouvi meu pai chorar. Eu chorei nessa Copa. Porra. Aquela geração, aquele futebol lindo, Zico, Sócrates, Falcão. Sócrates, Heder. É, Heder, é um... Caraca, deixou só uma pica das galáxias. Eu estava vendo esses dias. Toma aquela bobeira, um apagão ali pra Paulo Rossi. Cara, o cara não tinha feito nada na Copa antes. Nada, puta. A Itália, todo mundo falando que não ia. A gente ganha... A gente empatou com camarões. Não, a gente ganha da Argentina. Ganha da Argentina, já com Maradona. É. Já com Maradona. E aí você vai pra Itália e eles fazem um, a gente empata. Eles fazem outro, a gente empata. A gente empata e a gente só precisava do empate. É verdade. Outra coisa que a juventude não sabe, mas era um triangular. Não tinha esse mata-mata já de oitavas até a final, né? Nossa, cara. Sacanagem. E eu estava vendo esses dias, por acaso, a jogada dos caras, velho. Era o cara parando, tocava pra cá, o cara já vinha e tocava o Sócrates, não sei o que, o cara deslocava. Não adianta falar assim, ah, é saudosismo, a gente... Não, não, era bom mesmo, e tudo bem, não ganharam, beleza, mas não vem dizer que não era bom, velho. Não é bom demais, cara. Então, oitenta e dois, e oitenta e dois também foi o ano desse Dia das Crianças que eu... Que estreou? ...apresentei. Mas foi a sua estreia ou não? Foi. Cara, foi a primeira vez? Eu não fazia curso de teatro, não fazia nada. Entendeu? E depois também não fui pra um curso de teatro, não. Foi uma única vez, mas foi uma vez que eu brilhei, porque eu apresentava o programa, o programa começava comigo, porque o balança, mas não cai... Eu lembro daquele balança... Balança... Como que era a abertura? Balança, mas não cai... Então, mas como que era a abertura? Eram os atores? Era o que a abertura? Era umas gostosas? Eu não lembro como era a abertura. Vê se você acha aí na internet balança, mas não cai. Pode ser que seja uma animação. Ah, pode ser? Balança, mas não cai. Vê se você acha essa abertura. E aí... Era na mesma época do Planeta dos Homens ou é anterior? Seguinte, seguinte é o Planeta dos Homens. Tá. Qual que era a ideia? É o Planeta dos Homens, aí depois veio... O Balança, mas não cai. Depois virou a festa é nossa. O mesmo humor. O mesmo elenco ou não? Mais ou menos. Com raras mudanças. Sempre papai, Paulo Silvino, Sonia Mamedi, Agildo Ribeiro. É que o Agildo foi pra Bandeirantes uma época ali. Ó, ó, vamos ver a vinheta aí. Vocês conseguiram a vinheta do... Cara, era a animação mesmo. Max Nunes. Max Nunes. Cara, que saudade, velho. Tu, cara, e leite, olha. Quer os peitinhos lá? Aparecia já? Já. Ó, ó, ó. Mas não, cara. Olha lá. Era a televisão começando a botar uma sacanagem. É, olha só. Né? Assim, formalmente, a ditadura ainda não tinha terminado, né? O período militar termina. O que que tava aí? Não, aí já devia... Não, não, Figueiredo já. Figueiredo já, né? Já. Mas é aquela bem light, assim, né? Não tinha... Mas já tava assim, ah, gente, porra, é porra luta, é cocaína, cu. Bem, peito de fora. Tomar num cu, chega. Foda-se. Foda-se. As pessoas já estavam de saco cheio. O que freou foi a AIDS. É verdade, cara. A AIDS é de meio de 80? É, no meio de 80. Porque as pessoas estavam felizes e pra caralho. É verdade, era uma época de... Todo mundo se comendo loucamente. Todo mundo testando os limites, né? E muita... A cultura bombando. O rock Brasil, Blitz, Baralamas e Barão Vermelho e Cazuz e Legião. Puta que pariu, então... Cara, que época. Era uma... Eu lembro que nessa época, quando era moleque, você queria ter uma banda de rock, né? O lance era... Todo mundo queria ter uma banda de rock, né? Sim, eu tive. Algumas. Então? Que doido. Minha primeira banda de rock era com o Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha. É? Clemente, que faz um podcast maravilhoso no Rio. Clemente do... Do Inocentes? Não, né? Não, não, não. É o Clemente que... Ah, o Clemente do... Eu sei, sei. Faz podcast... Corredor 5. Corredor 5. Sei, sei. Ah, é? Com ele? É. E, limite da razão, tínhamos composições próprias. Porque o nome era limite? Por que limite da razão? Ah, porque naquela época o negócio era ser roqueiro sério. Ah, porque só tinha nomes. Legião Urbana. Ah, é. A gente já estava influenciado já por Legião Urbana. Que a primeira geração era tudo nome engraçadinho, né? É. John Penk e seus miquinhos amestrados. Sim, até para a lâmina do sucesso, né? Mas aí não. A gente já estava uma coisa mais séria, mas... Vamos falar da... É, porque, porra, a poética do Renato Russo, ela deu uma... Também... Cazuza e Renato Russo mudaram mesmo. Cazuza, exato. Então aquela juventude foi influenciada por isso. A gente estava cantando umas músicas engraçadas. De repente veio uma coisa mais profunda. Veio o Plebe Hood com o discurso também. Então, cara, é um momento muito rico para completar. Para completar isso tudo. Papai me vai ser jurado no Chacrinha. E aí, a música explodiu na minha vida. A música que já era uma coisa que já estava na minha vida desde sempre, ela explodiu. Porque nós recebemos todas as semanas o pack, o pack de discos de cada gravadora com os lançamentos de todos os artistas do forró ao jazz. Cara, tinha um... Então, no mesmo dia chegava Alceu Valença, Amelinha, Asgruba, eu trouxe o Tomboni, Camisa de Vênus, Alcione, Zeca Pagodinho, Moreira da Silva. Então, porra, muito antes das playlists e muito antes dos Spotify da vida, eu tive uma biblioteca musical em casa. Variada e você escutava tudo mesmo. É mesmo? Chegou um pack. Todos. Do que é, Alenton? Tudo. 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 Então, a minha formação na música, ela é muito eclética. Depois, aí já adolescente para adulto, fui trabalhar como DJ. Então, de uma certa maneira, eu sempre ouvi música de tudo quanto é artista, do mundo todo. E, porra, sou filho de baiana com paraense, minha mulher é de Londrina, Paraná. Então, assim, eu também, sabe? Os pais dela são de Minas e Pernambuco. Olha a mistura. Meu pai Belém, minha mãe Bahia. Sacou? Morando no Rio. Morando no Rio. Então, assim, essa história da música, que parece recente, na verdade, ela começa a ir também, nessa onda do Chacrinha, que tipo, puta que pariu, era isso, né? O papai só me levou uma vez no Chacrinha. É? Você ficou onde? Fiquei com o Russo. O Russo ficou cuidando de mim. É, era o Russo que cuidava das crianças. E eu, puta que pariu, encantado. Nesse dia, teve Fábio Júnior, Titãs. Olha. Acho que o Charles Gavan nem tava no Titãs ainda. Era Fábio Júnior, Titãs, Blitz, no mesmo dia. No mesmo dia. Fagner, Raimundo Fagner. Cara, olha o que o Chacrinha era, né, cara? Hoje não dá pra ter um... Você não consegue imaginar um programa desse, né, que misture tudo, assim. Rock com... Tanto que a nossa missão lá, com a Mionzeira, é essa. É, é juntar tudo. É, no mesmo programa, como a gente recebe quatro artistas, a gente faz de tudo pra que a gente tenha quatro opções distintas. Isso é muito legal. A gente tem o Piseiro, a gente tem o Funk, a gente tem o Geraldo Azevedo, uma grande MPB, e uma homenagem pra gente também poder meter um Internacional, sabe? Dia desse a gente teve o Beluti cantando Bon Jovi. Porra. Sabe? Vamos fazer uma homenagem ao Beluti? Quem é que a gente chama? O Beluti! Aí veio o Beluti cantar um Bon Jovi. Porra. O que ele cantou do Bon Jovi? Ele cantou Living on a Prayer, não. It's My Life. It's My Life. E, caralho, agora tu me pegou porque... Não, mas porra, isso eu quero ver, velho. Ver. E ele arrasa. Porra. E ele tira uma onda do caralho. Então, essa é a nossa missão. A gente tem uma... O Mionzeira tem muito essa coisa do legado, assim, do Chacrinha. Nosso programa é no sábado, né? É no dia do Chacrinha. É. Chacrinha era sábado à tarde, não é? Sábado à tarde. Ou era à noite? Era à tarde, né? À tarde. À tarde pra noite pra entregar pra novela das seis. Verdade. Então, é uma referência pra gente. O Chacrinha, na época, era o quê, cara? Ele era disruptivo pra época ou a gente vê hoje como uma coisa muito louca? Disruptivo em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer lugar do... A roupa, tudo, o cara jogava... É um dos personagens mais incríveis da história contemporânea do Brasil, da cultura brasileira. É o Chacrinha. É uma coisa muito doida. Um liquidificador de... É como se ele fosse uma internet em si. É. É verdade. É uma plataforma. Um homem em plataforma. Você faz vários links, é... É inimaginável. A gente não tem hoje em dia isso, porque hoje em dia tudo já é naturalmente nichado. É nichado. É nichado, exatamente. Então... Não sei se pra bem ou pra mal, mas tá tudo nichado. Não teremos de novo um Chacrinha porque não existe mais o terreno pra isso. Né? Agora temos os filhos do Chacrinha. É. Né? Mas é louco, cara, porque hoje como que o pessoal consome música, filme e tudo? É meio... Eu acho que não se dá um valor pras coisas como se dava, porque quando você comprava um LP, você ficava aqui se escutando aquilo até gastar. Banalizou, né? Banalizou. Hoje você tem tudo na... Ah, uma hora eu escuto e mistura tudo, né? Não sei. Essa coisa da China, né? É. Isso foi foda, né? Quando a China virou, essa potência aqui virou e começou a fabricar tudo com uma velocidade e com uma quantidade, ficou tudo muito descartável, né? Mas até na música, você tá falando de receber as bolachonas, os discos e tal, depois vai pro CD e depois vira o MP3, quando você baixa as paradas e aí já começa a mudar tudo, né? Mas o MP3 ainda tinha uma coisa, pelo menos no começo, né? Meio vilanesca. Ilegal. Ilegal. Tô fazendo uma coisa que não poderia estar fazendo. Eu baixei isso aqui, mano. Agora não, né? Agora virou uma grande biblioteca, só que aí você tem um algoritmo, o algoritmo tá em todos os lugares, em qualquer coisa que envolva uma seleção. Então, o algoritmo lá estará. A gente consegue pesquisar coisas porque a gente tem um interesse, mas eu acho que muita gente só vai no que é sugerido pra ela, né? Isso aqui vai pra cá, vai pra cá. Isso sempre foi assim. Só que agora, só que o algoritmo nunca foi o protagonista. Agora o algoritmo é o protagonista. Então, essa coisa se acervou de uma forma muito maluca. O algoritmo está mesmo nos ambientes analógicos. Tá em tudo. Então, o algoritmo tá numa seleção de elenco. O algoritmo tá lá. Como assim? Mas claro. Como? Porque hoje em dia o elenco é por número de seguidores e não necessariamente pelo tamanho. É real isso mesmo? É. O pessoal dá uma olhada. Claro. Entre isso, eu tenho três atores. Ah, pelo amor de Deus, né, Angelo? Sério, cara? Claro que é, velho. Tem muito ator aí perdendo emprego porque não tem seguidor. E aí, meu amigo, te vira, inventa um TikTok, pega teu filho, teu cachorro, te vira, meu amigo, inventa merda aí pra aparecer. Eu tava vendo o cantor ou cantora reclamando disso, que as gravadoras falam assim, se a tua música for viralizar e a gente grava um... Faz uma música pra dancinha. Eu agora que eu tenho uma banda com o Pedro Baby, né, um trabalho musical chamado Manifesto Tropical. E a gente começou um trabalho fazendo uma homenagem a músicas brasileiras, releituras com a nossa assinatura, que era uma festa a princípio. E a coisa foi ficando séria, foi ficando séria. A gente sempre teve ambições, eu, né, de compor, porque Pedro, imagina, compõe com o Arnaldo Antunes, com o Marisa Monte, com o Pretinho da Serrinha. Mas nós, enquanto dupla desse projeto, tínhamos, obviamente, a ambição de compor. Só que o projeto bombou de uma tal maneira, que, né, pô, eu tenho essa visibilidade por causa da televisão, Pedro Baby é o pica das galáxias, então, realmente, o nosso produtinho, modéstia à parte, bota pra fuder. Então, atropelou a gente. Vocês não esperavam? Não esperava, eu também não esperava nada disso de Mion, de Caldeirão. Aconteceu tudo ao mesmo tempo e virou, tipo, uma revolução na minha vida, né? E aí, então, ficou faltando tempo pra gente compor, porque compor demanda se sentar, se relaxar e método. E, cara, a gente foi pra estrada, a gente já saiu indo pra festival e eu aprendendo a fazer isso, porque o Pedro Baby tá acostumadíssimo, mas eu não, né? Eu nunca tinha cantado pra, acho que nem pra mil pessoas, né? Então, porra, no dia desse eu cantei pra 80 mil na Praia do Copacabana. Pô, puta que pariu, o cu assim. É diferente do que qualquer coisa que você tinha feito já. Muito. É? Muito. Encara a câmera, encara o teatro. Nada, 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 nada compara. É mesmo? Nada compara. Aquele mar de gente. Ainda não me acostumou. Ambientes ali de mil, mil e quinhentas pessoas, eu já tô dominando. Mas quando vai pra esse lugar de 10 mil, né? Semana passada nós fizemos Angra e nossa convidada foi a Isa. Então, fodeu, caralho. Um show com a Isa não tem jeito. Vai ter 10 mil pessoas. E ainda é um tipo, caralho, vamos lá, Lucinha, você consegue. Porque é uma novidade, né? Uma novidade, assim, que aconteceu, assim, com uma rapidez, assim, que eu tô tendo que lidar. Ainda mais sendo já um cinquentão. Então, porra, essa... Né? Me faltam alguns neurônios que eu deixei pelo caminho. Então. Mas tá mó barato, assim. Mas é uma... É desafio mesmo, assim. É fora da zona de conforto mesmo, assim. É mesmo? Um puta aprendizado. Ao mesmo tempo é do caralho que me botou pra estudar. Né? Estudar é sempre bom, né? É... Eu quero morrer estudando. E pra estudar, quanto mais velha a gente fica, mais a coisa tem que ser interessante pra gente conseguir estudar. Né? E aí, como era música, que era um negócio que eu amava muito. Então, eu tô estudando como nunca estudei, na verdade. Mas você tá falando de várias coisas que aconteceram recentemente. Eu nem sei como é que a gente vai parar aqui. Não, eu também não sei. Não importa. Não importa. Aliás, saúde. Saúde. Acaba é bom. Ele vai... O que importa é o seguinte. O que eu queria saber é isso. Porque o que eu tô vendo da tua vida que você tá me falando, a gente vai voltar um pouco pra trás, um pouco. Mas as coisas vão acontecendo. Você vai na onda e, tipo, ou você planeja... Eu vou cavucando. É? Como assim? Eu vou cavucando. O que que é cavucando? Cavucando a onda. Tá. Eu vou buscando a onda. Você tá no Grande Família. Você tá lá e aquilo lá. E você tá com o radar aberto. Ah, porra. Na Grande Família nem se fala, né? É, porque quando eu dei os sete, oito anos... Você falou... Eu falei, cara, eu tenho que... Entendi. Agora eu tenho a obrigação de planejar esse percurso. Porque o sarrafo da minha carreira subiu. Tá aqui em cima, é. E aí quando sobe o sarrafo, se você dá qualquer deslize, o pessoal vem batendo pra sangrar. Olha lá, o Lúcio Mauro agora tá, não sei o que, é, fracasso. Então não tem jeito, você tem que cuidar desse lugar. Eu já tinha isso como intuição, porque já sou filho de um artista. Então vi as entressafras do meu pai, sabe? Vi quando tava, tipo, apertado pra caralho, né? Então eu já tinha essa informação. E aí casei com uma produtora. Então a Cintia, de uma certa maneira, ela me emprestou também esse lugar que, porra, pra qualquer artista é importante aprender a produzir. De entender que você é um produto também. Não, nem, de ser produtor. É, produtor não é qualquer um que sabe produzir, né? Que aí você tem autonomia de verdade. É. E eu, como sempre, tratei a profissão de artista como uma profissão, como outra qualquer. Eu não fico nessa de, eu quero é ser o artista. Então... Tiver que botar a mão na massa, você sabe. Eu quis aprender todas as funções da minha... É mesmo? Eu trabalhei como assistente de figurino. Eu trabalhei como assistente de iluminação. Eu trabalhei... É... Como... Fiz tele sonora pra caramba, obviamente, né? Porque... É... Era o meu jeito de levar a música pra dentro do teatro. Né? Escrevo, produzo, dirijo... Eu... Eu jamais morreria de fome. Alguma coisa assim. Ah, eu... E eu... E gosto de... Essa coisa que você falou, assim... Planejar. Planejar. Mesmo que a vida te jogue pra outro lugar, mas você planejou. Claro. Não, pode ser que a vida te dê alguma coisa melhor. É... Mas normalmente é isso. Não, dá. Mas normalmente é isso. Vai aqui. É louco isso, né? Com o pezinho no chão. Você quer uma coisa e a vida te mostra outro. Você fala, é meio melhor isso. É. Mas é mais fácil de enxergar quando você já está no corpo. Um amigo meu, Nando Viana, ele fala que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. Mas é verdade. Você planeja e a vida não tá nem aí, cara. Ela fala, olha aqui o que eu tô te dando. E aí você abraça, né? Essa história mesmo aí, recente aí da música, é uma prova cabal disso aí. Você não tinha planejado isso? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Aconteceu um movimento que, olhando agora de fora... Faz sentido? Faz sentido. Tipo, eu... Em 2014, na época da Copa... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muito gringo vindo. Meu querido irmão Zé Ricardo, diretor do Rock in Rio. Eu trabalho com o Zé já há muitos anos. Ele falou, Lucinho, agora é a hora da gente fazer uma parada pra Bossa Nova. Porque a Bossa Nova, ela ficou meio maldita. Então é muito doido, né? Ela ficou maldita? Sempre foi... Mas não tem as casas de Bossa Nova? Ah, sim, sim. Né? Você vai nos Estados Unidos... A galera começou a tirar o barato. É verdade, é verdade. Ela ficou meio... House of Blues. Hard Rock Café. Como é que a gente não tem um Bossa Nova Café? Vai tomar no cu. A coisa totalmente brasileira que todo mundo conhece. Totalmente brasileira que todo mundo conhece e ama. Verdade, verdade. Aí tinha esse negócio na Bossa Nova. Aí o Zé falou, cara... Ele tava cuidando, fazendo a curadoria da Miranda, que era uma casa de show muito legal na Lagoa, ali no Rio de Janeiro, com puta som. Ele falou, Lucinho, quero que você escreva um projeto de humor e bossa. E eu vou te apresentar o Celso Fonseca. Curte. Eu falei, puta, eu sou fã pra caralho, pá, não sei o quê. Me juntou com o Celsinho. O Celsinho ia fazer a parte musical e eu a parte de roteiro e atuação. Então, ali, eu inventei um negócio que eu fui metendo o Celsinho como ator. Dava umas piadas pra Celsinho. Aí eu falei, Celsinho, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um outro palquinho, onde eu vivo todo o drama da parte dramatúrgica do show. E você faz a trilha sonora aqui, mas a gente fica interagindo sempre por um telefonema. E lá pra última canção, eu vou subir no palco e a gente faz uma brincadeira junto. Aí o Celsinho tá ok. Aí, porra, foi chegando o dia da estreia e eu só tinha essa ideia. Era um esqueleto bem magrinho. E, porra, e o Celsinho Lúcio tá aqui, porra? Já tá tudo ensaiado. As músicas são essas e tal. E eu, caralho, pra onde é que eu vou? O que eu faço? E eu queria sempre convidar um artista pra estar comigo nessas apresentações. E a Copa chegando. Aí encontrei com Letícia Lima e Rafael Infante, que estavam no Porta dos Fundos. Cíntia cuidava dos dois na época, da carreira dos dois. Já tava rolando o Porta dos Fundos? Tava rolando os Porta dos Fundos. Eu tava apaixonado por eles. Eu falei, cara, vamos fazer aqui uma brincadeira meio Jerry Lewis e Dean Martin e a garota. Então, porra, vocês tão vindo pra cá e eu, porra, tô pra te apresentar uma gata. E aí, porra, ele, ah, então vamos, beleza. Aí comecei a escrever a parada e decidi que a parada era o seguinte, que ela era a gata do cara e eu queria apresentar ela pro Celsinho e não entendia que o cara tava com ela. E aí começava eu encontrando ele e ele, pô, e aí, beleza, beleza, pauta, ah, tô esperando aqui uma companhia. E eu, pô, cara, esse Celsinho é foda, pá, não sei o quê, pá, 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 pá. Daqui a pouco encontrava a gata. Opa, tudo bom? Chegando aí. Ela, é, 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 vim encontrar uma pessoa. Já vim encontrar uma pessoa? Ela, é, tomara que ele esteja aqui. Ah, não, mas se não tiver, a gente encontra, pá, pá, pá. Aí subia no palco, Celsinho, encontrei uma gata que eu vou te apresentar. Tu vai pirar, aí, pá, não sei o quê. E aí, porra, voltava na mesa do brother. E aí, brother, como é que tá a situação? Porra, ainda não encontrei a mulher, mas eu vou te ajudar, mulher. Eu queria ajudar todo mundo a se pegar, e quando vi, eu botava todo mundo num trizal. Cara. Aí o Celsinho leu aquilo, né, pô. Nunca tínhamos trabalhado juntos, não tínhamos amizade, não tínhamos nada. Ele, porra, vamos lá, vamos lá. E essa estreia foi sensacional. E aquilo criou... Onde foi? Na Miranda, que era essa casa lá na Lagoa. E aí, cara, criou uma vibe de segurança, assim. Sabe, Celsinho falou, ah, porra, ele inventa na hora, mas ele faz. Aí, porra, os outros textos foram melhorando, 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 melhorando. E aquilo acabou, a gente fez, acho que, oito apresentações. Gringalhada, adorando, comecei a fazer em inglês, em espanhol, tudo macarrônico. Zoava. No quarto dia era o Miele, era o nosso convidado. Puta, o Miele. Chamei o Miele, falei, Miele, eu tava fazendo o Másco de Oz com o Miele, no teatro, o musical. Ele era o Másco de Oz. Ah, é? E eu era o Leão. Musical do Charles e Botelho. Puta, musical. Caralho, você é foda. Você fez coisa pra caralho. Fez, mano. Essa eu não sabia, cara. E eu dividia o camarim com o Miele. Que foda. Miele me contando aquelas histórias todas. Então, porra, quando a gente estrela, imagina, o inventor do showbiz, né? É, né? É, o inventor do showbiz. Aí, o Miele foi, o Miele gravou o primeiro hip-hop brasileiro, o primeiro rap brasileiro. Pode ver. Quem gravou o primeiro rap no Brasil? Miele. Para. Te juro com o meu. Para. Te juro com o meu. Vê aí, ó. Vê aí, Paquito. Como assim? Miele, Miele é tão inovador que ele foi da Bossa Nova, dos Dizzy Croquettes. Para o rap. Para o rap. Caralho. Eu imagino, totalmente apaixonado por Miele. Acabei fazendo Miele no filme da Elis, né? Que a nossa amizade transcendeu. E nesse dia que o convidado era o Miele, ele entrava para fazer o quê? Aí, a história era a seguinte. Era baseada no De Volta para o Futuro. Tinha um uísque mágico. Pô, que estava num barril de carvalho há cento e tantos anos. E que havia sido descoberto. Mas que poderia envenenar e tal, não sei o quê. O Miele, não. Mas eu quero provar, Lucinho. Pô, toma no culo, Lucinho. Eu sou Miele, eu sou Miele. Eu falava, Miele, olha, olha, olha. Aí, o Miele, porra. Chegava uma hora que ele me dava um golpe. Tomava o uísque. E aí, ele voltava no tempo. Para? Para, tipo, a época da Bossa Nova. Ah, tá. E aí, eu voltava de Miele com a roupa dele igualzinha e tal. E aí, a gente combinou no final. Encontrava uma cigana. A cigana falava, vocês não podem se encontrar. Porque senão pode criar um buraco negro. É, um problema no espaço-tempo. Um problema no espaço-tempo. Aquela... Dr. Emmett Brown, né? E aí, a gente se encontrava. E aí, porra, fazia um número musical. O Miele, o que você quer cantar? Ele, porra, eu acho que... É... Você e eu, a gente podia fazer um duo de você. Eu sou mais você e eu. Falei, porra, bonito. Vamos fazer isso. E mais alguma? Ele, não. Vamos cantar só uma, né? Porque, porra, sabe lá como eu vou estar. Ah, tá, Miele. Aí, começa a apresentação. Cara, juro por Deus. Não tinha cinco minutos de apresentação. Eu fazendo a primeira cena, né? Que a peça tinha dado uma evoluída. E tinha virado o seguinte contexto. Era sempre eu tentando escrever o próximo show. Entendeu? Sem sentir ter lugar de fala na Bossa Nova. Porque o Salsinho, imagina, o príncipe da Bossa Nova agora. E eu? O que eu faço nessa merda? Então, esse era sempre o drama do Lucinho. E aí, acontecia algum milagre. Nesse dia, o milagre foi o Miele. Porra. Aí, porra, tô lá. Primeira cena, né? Eu fazendo a cena toda bonitinha. Cíntia chega. Estouro, boate. Isso é boate, sabe? Você fez a cabecinha da Cíntia. Ela pegou uma nesga de luz, assim. Que sobrava. Amor, amor. Miele já tomou oito vodkas. Se ele não chamar agora, não vai ter. Ou chama agora ou ele não consegue mais. Aí, caralho. E aí, tinha o Salsinho com a banda. Então, não existiu uma comunicação tipo Salsinho. Acelera aí. Acelera aí. Aí, caralho, meu Deus do céu. Bicho, eu falei, cara, vou ter que inventar isso agora, bicho. Aí, eu queimei mais oitocentos neurônios para inventar um malabarismo para ir para o palco e mexer na ordem toda que eu tinha combinado com a banda com o Celso. Aí, não sei o quê. Aí, dei o sinal para ela. Chamou o Miele. Aí, eu já dei a deixa para ele. Que a deixa era uma homenagem. A gente fazendo o Mágico de Oz. Né, porra? Nunca tinha dado merda no áudio. Aí, um dia aqui em São Paulo. Porra, a cena que revela que o Mágico de Oz, na verdade, é um charlatão. É. Que vira o cenário e é aquele Mágico frustrado. Aí, porra, virava o cenário aí o Miele. E aí, o que acontece é o seguinte. No Mágico de Oz, não existe o número musical do Mágico. O Mágico não canta. Não existe esse número. Tá. No dia da leitura. Primeira leitura. Fizemos a leitura. Cantamos as músicas que tínhamos ensaiado e tal. Quando acabou, ele virou e falou assim. Mas, peraí. O Mágico não canta? Né? Gradesco Seguros, os patrocinadores. Todo mundo. Aí, não, Miele, não. Não tem esse número. Mas, então, chamaram o Miele para um musical e o Miele não vai cantar? Aí, caralho, aquele constrangimento. Aí, não, vamos conversar, vamos conversar. Bicho. A galera foi lá na família do Brown, lá na Inglaterra, pedir autorização para escrever uma música que tem que ser feita nos moldes do maestro da última montagem do Andrew Lloyd web, fucking web, só existe essa música na versão brasileira para o Miele. A peça era uma franquia internacional. Dito isto, corta para cena da revelação. Porque a cena é que o filho da puta vai cantar a música que ele pediu. Depois de oito. Sabe, sei lá, quanto Charles Miller e Botelho gastaram por essa canção. Aí, vira, aí ele desce agora. Aí, caralho, porra, microfone. Não estava funcionando o microfone? Aquele teatro grande, né? Ele achando que estava sendo ouvido pela gente, aí começa o elenco. Tentando, né, avisar para ele que o microfone dele não estava funcionando. Aí, eu tinha um microfone aqui, que eu era o leão, o meu microfone ficava aqui na cabeça. Eu falei, cara, vou com o meu microfone para mim. Aí, fui indo assim. Ah, para ele usar o seu microfone. Para ele falar na minha testa. Aí, o Miele foi se afastando e falando, leãozinho está louco. E ninguém... E ninguém ouvia isso, só eu e ele. Desistindo. Leãozinho está louco. O que ele está ganhando? Aí, eu... Mágico, fale aqui na minha testa para que todos possam ouvir, filha da puta. E ele não entendendo, o Miele. Meu Deus, será que ele usou droga, esse menino? O Lucinho está fumando muita maconha. Aí, vejo o produtor Tuto com o microfone sem fio, bastão. Foda-se, quebra a magia. Dá essa merda desse microfone para o Mágico. Aí, espantalho, passando para a Dorothy. Acabou a magia. Acabou, né? Aí, chegando na mão do Miele, aí o Miele... Aí caiu uma ficha dele. Aí ele... Foi... Isso tudo tem um buraco no palco com o maestro, que fica só o cucuruto... Esperando para... Para reger a orquestra que está aqui embaixo e os atores que cantam aqui em cima. O maestro já se cagando, descendo um filete de cocô. E caiu lá nos braços, porque aquilo demorou horas para se resolver. E a orquestra inteira esperando o braço do maestro descer. Caralho. O Miele pega o microfone. Miele. Ah, não! Aí, eu vi o que funcionou. Aí ele olhou para o maestro. Aí mais... Vamos mais, vai mais. Olha o que bicho. Puta que... Cara, Miele. Miele. Aí eu botei isso lá no meu show. Ah, é? A chegada dele era isso. Eu falava, que barulho estranho é esse? Eu entrava numa nóia. Eu tinha uma caixinha do Bob Marley. Aí, quando eu abri a caixinha do Bob Marley... Que era sempre eu escrevendo e nunca tinha inspiração, né? Aí eu tirava um baseado desse tamanho que eu peguei. Eu comprei aquele pirulito. Eu vi minha filha comprou aquele pirulito que acende. Não, um pirulito que tem um ledzinho. E aí eu estou vendo ela chupando um pirulito. E o pirulito está acendendo na boca dela. Eu falei, puta que pariu. É a brasa da madura. Aí eu peguei uma folha de A4, girei, botei aquele dispositivo ali na pontinha. Entendeu? E desenhei a brasinha. E aí eu apertava aqui e a brasinha fazia bicho. Era sensacional. Um baseado Luna e Tunes. Aí eu fumava um baseado e tinha as ideias. Foi show. Aí nessa pintou um Miele. Aí já vem Miele, cara. Olha que estranho. Você fala, é, Lucinho? Eu falei, caralho, não vai dar para fazer nada. Suando. E aí eu mandei a primeira piada e já não ouviu. Eu já falei, caralho. Eu falei, Miele, pelo amor de Deus, não toca nesse whisky. Eu pulei já para o plot twist. Eu falei, já vamos fazer essa cena e ir para o palco cantar essa música. Aí ele, ué, ele tinha decorado o textinho. Eu falei, ué, eu falei, toma, Miele, final da música. Toma isso aí. Aí tomamos, aí a gente ia para o palco. Aí quando fomos para o palco, né? Porra, Celso assustado, a banda assustada. Aí cheguei no ouvido do Celso e falei, meu irmão, é isso, vamos fazer logo do Miele. Já libera ele. Já libera ele. Aí, tá, tá, tá. Então, porra, o que nós vamos cantar? Olha, Miele, aí tinha uma deixinha. Sim. É, eu acho que, porra, o importante é que estamos juntos, você e eu. Aí eu, então o que nós vamos cantar? Aí ele, tem que ser uma coisa, nós juntos, para eu poder falar. Então, juntos, você e eu, e você, você e eu. Aí o que nós vamos cantar? Aí ele, porra, um garota de Ipanema? Não, não, não. Não, nós ensaiamos um garota de Ipanema. Aí eu, oi, Miele, mas e você e eu juntos? Ele, garota de Ipanema, porra, assim, tá, né, já começou a cantar aí a banda. Eu falei, vai, gente, vamos embora, foda-se. Aí a gente começa a cantar, eu em português, ele em inglês, ele genial. Aí daqui a pouco, meu irmão, ele começa a me patolar. Começa o quê? Me patolar cantando. Puta, que barulho, bicho. Que maravilha, bicho. Até começa isso lá. Mas não tem gravado isso? Tem. Tem? Ah, que maravilha. Tem, tem. Dona Cintia não deixa ver essas coisas, tem que guardar, porque, porra, contando ninguém acredita. Cara, que delícia isso. Nossa Senhora, foi muito, bicho, a vida, né, a vida é muito especial mesmo. Nesse dia, estavam sentados na plateia Laís Bodansky e o Bolognese, que era o roteirista do filme da Elis. Acabou o show. O Bolognese ligou para o Hugo Prata aqui em São Paulo, né, e falou, ó, já temos o Miele. Aí eu, ué, quem é? Lúcio Mauro Filho. Lúcio Mauro Filho? Porque por causa daqueles anos de grande família... Mas visualmente tem a ver ou não tem, né? Tem um pouquinho. Tem um pouco. Mas o que acontece é o seguinte, naquela época, eu estava há 14 anos na grande família. Então, mesmo com 40 anos, as pessoas me associavam a personagens jovens. Ninguém tinha me visto fazendo um adulto. Exato. Um homem adulto. Então, era difícil. Quando você falava numa dramaturgia, assim, de cinema, eu era pouquíssimo chamado para fazer personagens. Porque a pessoa te associava ainda... Queria sempre que eu fizesse o garoto que não quer crescer. Aí, porra, fui fazer um encontro com o Hugo Prata e ele entendeu tudo. Mas é porque, porra, Bolognese e Laís me viram fazendo miele com miele e eles falaram, cara, mais lugar de fala impossível para esse garoto, né? E, porra, foi muito emocionante, né, cara? E foi muito doido que no último dia de filmagem, no último dia do filme, foi uma cena miele, Bosco e Elis no Beco das Garrafas. E aí, a Mandinha Brava, nossa querida irmã, que cuida do Beco das Garrafas lindamente, ela cedeu o Beco. Então, a gente fez as cenas no lugar onde acontecia tudo. E aí, Cintia falou, amor, eu vou levar o miele. Falei, claro, claro, vou levar o miele, a gente tem que ter essa foto. Aí, mesma história do Miranda. Amor, que horas que a gente tira essa foto? Eu falei, olha, deixa dar a janta. Ah, então, beleza, marquei com miele às sete. Deu oito horas, aparece Cintia no sete. Chamou miele. Já tomou o oito. É um boteco na Nossa Senhora de Copacabana. Putz. O uísque. Fora atrás. Aí, falei, ai meu Deus do céu. Não, não, amor, já vai parar aqui. Aí, traz miele. Aí, miele já chegou bêbado. Aí, cara, olhou a Andréia Horta vestida de Elis. Já teve uma crise de choro. Eu estava lá dentro. Aí, daqui a pouco, vim eu, né, vestido dele. E aí? Aí, foi uma loucura, né? Aí, foi um encontro no McFly. Total, né? A gente se abraçou, ele tremia. Cara, que doido. E me beijava. E eu falava, obrigado, meu amor. É muito doido você fazer um personagem que está vivo e o cara é teu amigo. Exato. E aí? Aí, foi tipo, foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Ele chamava Andréia de Lilica, o ator que fazia o Bosco ali, ele chamava de Velho, que era como eles se chamavam. Foi uma experiência, assim, transcendental. E mal sabíamos, foi a última vez que a gente encontrou o miele. Ele morreu dez dias depois, ele não viu o filme. Poxa vida, cara. Morreu, assim, de mal súbito, foi num jantar na casa dos amigos nossos. Então, a última imagem que você tem é essa desse abraço, desse encontro. A última imagem é ele saindo com o Cintia, a Cintia carregando o miele, lei do silêncio, que já era onze da noite, ele cantando. Alto, assim? Beco das Garrafas, se chama Beco das Garrafas, porque os vizinhos tacavam garrafa para fazer o mesmo som. O pessoal parar de... E aí ele evocou isso, porque ele saiu para o Copacabana gritando... Bicho, que experiência maluca que nós vivemos ali. E o filha da puta ainda me morre dez dias depois, porque ele estava... Ele ia fazer... Eu estava ensaiando uma peça com o Celsinho, porque depois desse show, nós ficamos tão amigos, mas tão amigos, foi uma coisa tão especial, que eu escrevi uma peça e transformei o Celsinho num ator. Uma peça de uma hora e quarenta, com texto, com caralho, a quatro. E o Celsinho, porra, é um companheiro, assim, muito especial. Tudo isso, caralho, a gente lá vai o Lucinho, né? Vai abrindo janela. Não, relaxa, a gente volta. Mas é porque a gente estava falando desse percurso da música, né? Então a música entrou desse tamanho na minha vida. Celsinho, Miele, aí a Jam era com Menescal, com João Donato, com Ivan Lins, que é pai de Claudinho e João Lins, que estudavam comigo no Canarinhos, então foi Ivan Lins que me levou no Rock in Rio 1. Então, pô, eu fui no Rock in Rio 1, com o Ivan Lins, fiquei no palco ali com Aljarrô, Jorge Benz, então... Você ficou no palco assistindo ele? A gente foi pro backstage, ficamos no backstage assistindo o Ivan do backstage do Rock in Quem que era no dia com ele, você lembra? George Benson, Aljarrô, Elba Ramalho. Foi um negócio espetacular. Olha isso, cara. Aí, depois ali do... Esse evento deu tão certo que a gente repetiu nas Olimpíadas. Agora, com o Bossa Cucanova. E aí eu recebia sempre convidados que tinham a ver com música, né? Samanta Schmutz, Tiaguinho Abravanel, o próprio Zé Ricardo cantou com a gente várias, Simoninha e os mestres, né? Porque eu tive essa honra de trabalhar com João Donato, Carlinhos Lira, Menescal, botava eles com fala. É, virou ali, virou o meu teatrinho, assim, né? E, pô, com essas joias raras, escrevendo, dirigindo, atuando, cantando, eu cantava as canções. Porque aí na segunda eu já tava mais saídinho. Sim. Então a segunda tinha números musicais inteiros e tal, né? Que foi a das Olimpíadas. Então, porra, a música tava vindo, assim, com muita força na minha vida. Pra completar, no ano seguinte, eu fui fazer Malhação, finalmente fui fazer a minha primeira novela. Era um astro dos anos 80, que tocava no Chacrinha, que tinha um ano hitman, tinha um sucesso só, que era o Rony Romano. E ali... Era muito comum nos anos 80, né? Uma banda que fazia um sucesso só e sumia, né? Claro. Ele, aí o drama todo era porque a filha dele engravidou com 19 anos. Sim. E pá, não sei o quê. E aí ele era viúva, aí ele foi cuidar da filha, do neto. Quando a grande família não terminava, nunca mais, né? Eu vivia fazendo essa piada, né? Porra, não vai dar tempo de eu fazer pai de família, caralho. Eu vou do tuco pro avô. Eu vou sair daqui avô. Eu vou sempre avô e aí. Porra. E aí, caralho, eu fui fazer malhação. Meu neto nascia no primeiro episódio. Fica jogando. Caralho. Fica jogando pro neveu. É. Fica. Mano. Aí, porra, já tava com a música ali. Aí, porra, Boninho, porra, e Cresso e Eduardo me ligam, falam, olha, Lucinha, porra, lembra aquela nossa ideia que a gente tinha de fazer uma competição de, porra, celebridades cantando? Pau, vamos fazer. Eu falei, galera, não vou conseguir. Por quê? Porque eu tava na malhação, gravando segunda, segunda. Ah. E tava fazendo, escolhendo pro senhor Raimundo e cinco meses com a média no teatro. Eu tava trabalhando já de domingo a domingo. Já quarentão, já. Nossa. Não, 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 mas você tem que estar. E quando o Boninho diz que você tem que estar, é bom você escutar o que Boninho está dizendo. E lá fui eu. Macacos me mordam. Puta merda. Tinha dias que eram dezoito horas de labuta. Eu saia do estúdio. O quê? E aí, essa competição de música, que eu fui até a final. Aí o público começou a descobrir essa minha onda com música. No ano seguinte, Monique Gardenberg entra aqui no nosso projeto dos Novos Baianos, que eu tava escrevendo um musical pra Otávio Miller dirigir, o musical dos Novos Baianos. Aí, porra, estreou o musical em 2019, com direção musical do Pedro Baby e do Davi Moraes, dos Filhos dos Caras. Esse processo do musical, a gente alugou uma casa, a gente fez teste com 300 artistas do Brasil inteiro pra descobrir esses nossos novíssimos baianos do elenco. E aí, quando o elenco tava todo definido, a gente alugou uma casa em Santa Tereza, e aí, porra, ensaio de segunda a sábado, nove horas de ensaio, com PA montado e cozinha e tudo. Então a gente, de uma certa maneira, acabou reproduzindo do jeito que dava aquele ambiente dos Novos Baianos, de fazer música em casa, no galinheiro, não sei o quê. E aí, porra, todo dia, ele pegava uma guitarrinha, né? Os instrumentos estavam separidos, tava tudo sempre ligado. E aí o Pedro olhava, o Davi, que não sabia o que eu tocava, ele falou, porra, Lucinho, tirou um riff aí, olha aí, olha aí, Lucinho, olha aí, olha aí. E, um pouquinho antes da pandemia, uma grande amiga minha, Dani Brandão, ela vivia reclamando que, assim, eu era o rei da roda de violão na adolescência. De tocar violão ou não? É, é. De cantar. Aquelas rodas de violão de três, quatro horas cantando o riff a hora inteira. De Djavan, 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 Caetano, Milton, Pearl Jam, Beatles. Sorry to Heaven. Sorry to Heaven. Então, isso é uma característica minha da minha adolescência inteira, sabe? Todos os lugares que eu ia, eu ia pra esses redutos, né? Da roda do violão. São Tomé das Letras, Sana, Guarda do Imbaú. Eu era alterna, né? Eu era da turma do cogumelo. São Tomé das Letras, você sumiu na época, né? Falaram cedinha. Sim, sim. E sempre com o meu violão. Sempre com a rodinha de violão. Então, essa amiga, quando ela me viu fazendo live no Instagram, faz live em camarim, sei, sei. Ela virou e falou assim, porra, tu tem que fazer a roda de violão live pros seus amigos finalmente terem aquela sensação que a gente tinha de passar a madrugada. Aí eu comecei a fazer umas rodas de violão, tipo meia-noite, uma hora da manhã, pelo meu Instagram. E aí ficavam esses meus amigos pedindo música. E os fãs, obviamente, adorando. Mas eu tenho ali a minha quantidade de fãs ali do meu tamaninho. Era um negócio assim que, sei lá, dava 100 pessoas, 80 pessoas, assim, na madrugada, era de madrugada, assim. Quando veio a pandemia, a live tomou uma outra proporção. Todo mundo em casa. Então começaram a aparecer mais gente na minha live e a pedir coisas que eu não tocava normalmente. Tipo piseiro, sabe? Um repertório mais eclético, sertanejo. E eu falava, porra, eu tenho que tocar essas canções também. Aí, ali mesmo, ali na hora, ligava ali no cifras.com, que as músicas eu conheço. Conheço tudo. E aí ia tocando, bicho. Isso foi abrindo meu repertório, moleque. E sempre duas da manhã, boninho. Ah, ele sim, hein? Nos comentários. Ah, ele lá assistindo a live? Aí, porra, Marco Mion um dia, olha aí, porra, pá. Boninho sempre. Boninho tá sempre de olho. E aí aconteceu um fenômeno muito doido. Tereza Cristina virou uma febre a live de Tereza Cristina, virou um lugar de encontro. Porque era Caetano, era Djavan, era aquela live compartilhada, né? Sei. E aí um dia era o dia do Gonzaguinha, e eu tava lá, eu ia lá, era tipo baixo Tereza Cristina. Era o lugar pra gente se encontrar depois de lavar todo o banheiro e barrer a casa, né? Porque a gente ficou limpando privada e fazendo comida. Nós temos três filhos, né? Quando a gente mandou os funcionários todos pra casa, ficou todo mundo ali naqueles quatro, cinco meses hard. Meu Deus. A gente passava o dia inteiro trabalhando na casa igual uns malucos, assim. E os dois mais velhos cuidando da pequenininha, que a gente tem um de 20, uma de 18 e uma de 5. Aí, porra, na hora da live era a hora da live. Aí a Tereza Cristina fez uma pro Gonzaguinha, homenagem ao Gonzaguinha. Aí ela chamou o Daniel, que é meu irmão, né? Da minha primeira banda, limite da razão. O Daniel cantou umas três músicas, porra, muito emocionante. A live com 56 mil pessoas ali, uma live já. Uns números que a gente nem achava possível naquela época. E aí... Aí Fernandinha chamou Fernandinha Gonzaga, a filha mais nova. Fernandinha cantou. E eu botei um comentário, e aí a Tereza lia os comentários. Ah, fulano de tal. Lucinho, meu amor. Beijo, pau. Aí a Nandinha, que estava aqui na outra tela, e virou e falou assim, ó, Lucinho canta os Gonzaguinhas, viu? Lucinho canta os Gonzaguinhas. Muito bonito aí, que ele foi... da mesma sala de Daniel. Eles tiveram a primeira banda. Aí a Tereza Cristina já... Uau, é, Lucinho? Aí, Lucinho, pá, vai. Quando Fernanda saiu, a Tereza falou assim, ah, eu vou chamar o Lucinho. Pum, mandou. Aí a Tereza Cristina chama a Lucinho. Oi, meu amor. Oi, ai, ai, um beijo. Porra, que história é essa? Pois é, cara, estudei com o Dani. Ah, não sei o quê. Minhas primeiras experiências com música. Ah, toca um Gonzaguinha. Tocamos, toquei um Gonzaguinha. Obviamente, me emocionei. Ela também, e todo mundo. E aí, quando acabou a live, a gente se comunicou ali, por direct. Ô, meu amor, que coisa bonita. Caralho, Lucinho. Como você canta suave. Eu falei, é, porra. Ah, meu amor, você tem que participar mais. Amanhã vai ter uma aqui de samba. Você toca algum samba? Toco. Ah, então, porra. Aí foi, foi, foi indo, foi indo. Cara, depois de duas semanas, era o aniversário de Gal Costa. Aí Tereza virou e falou assim, olha, Gal Costa vai fazer uma super live dela. Dessas patrocinadas que passam no Homeplay e tal, não sei o quê. Então, porra, nesse dia eu não vou fazer a live. Porque o horário da minha live é justamente no horário da live da Gal. Mas, porra, você é o rei da after. Será que a gente não faz a nossa live hoje na live do Lucinho? Eu falei, uau, Tereza. É? Ela é. Vamos fazer uma live em homenagem a Gal. Vamos tocar todo o repertório de Gal. Porque ela sabia que eu tocava muito Caetano, muito Roberto Carlos. E isso é o repertório de Gal, Tim Maia, Djavan. Então vamos, vamos fazer. Aí, porra, terminou a live da Gal oficial. Começamos a nossa live aí, porra, bis. Bateu quase 100 mil pessoas. Cara. Foi um negócio espetacular. E daqui a pouco, plim, Gal Costa. O que é? Eu falei, nós estamos emocionados. Aí eu falei, bom, gente, então agora eu vou pedir licença e vou me retirar. Tete, chama a Gal Costa. O quê? Ela entrou? Aí eu saí, entrou a Gal. Porra. Tete entrevistou a Gal. Cara, quando acabou essa live... Que foda, mano. Aí a gente se comunicou e o TT. Mano, cara, Lucio, o que aconteceu? Isso, caralho. Lucinho, vamos fazer uma batalha toda semana. A gente tem que ter. Toda semana a gente tem que fazer. Falei, vamos, meu amor. Aí comecei a fazer. É, uma semana era anos 60, anos 70. Tema de novelas. Então, cara, eu sem querer, sem entender o que ia acontecer depois, eu fui enveredando por um repertório extremamente eclético. Voltei a estudar, porque aí eu tinha que estudar pra live. O dia da live, sabe? Virou o teu... Claro, era o dia que, porra, a gente combinava coisas... Lionel Rich. E te ajudou na pandemia também a não pirar, né? Com certeza. Cara. Então, quando a Globo voltou, aí aconteceu o fatídico dia, né? Que a família pediu pra afastar o Fausto, porque o Fausto já tinha fechado com a Band e tava meio que fazendo propaganda da Band no domingo da Globo. Porra! Aí, Fausto foi... Apostaram o Fausto ali. Luciano pediu o domingo. Vagou o sábado. Mionzeira tava no Multishow. Pensaram nele ou você? Aí, aconteceu uma coisa muito doida. Mionzeira tinha assinado um contrato com o Multishow pra apresentar um reality show. Isso. Aí, eu ia falar de putaria, que absurdo. Ia fazer um julgamento horrível. Não é nada de putaria, é um reality show da família brasileira. É, da família brasileira que gosta de um pouquinho de sexo. Mionzeira fez um encontro, um jantar com Boninho, e eles assinaram um guardanapo e ele postou aqui no Instagram. Assinando um guardanapo. Boninho. E aí, ele fez um texto. Caraca, tô chegando no Multishow. Que barato. Sempre sonhei que ia chegar pela Globo de novo. Tava com saudade. Tô vindo pelo Multishow, mas daqui a pouco tô aí. Tô dando café da manhã pra minha filha. Aí, vi aquela, sabe, mensagem. Eu falei, porra, vou mandar um zap pra minha Mionzeira. Fiquei orgulhoso, assim. Sabe, sempre soube desse corre, dessa vontade dele. Maninho, que do caralho. Mais uma vitória. Mais um desafio. Porra, tenho certeza que tu tá no ascendente, tu vai subir, tu vai brilhar. E, porra, agora que finalmente tu tá na empresa. Isso, falando do Multishow. Multishow. Mas já é Globo, né? É. Falei, porra, já podemos nos convidar. Então, saiba que o que você precisar de mim. Aí, Mionzeira na hora, meu, você tá maluco. Pô, caralho, nunca vou esquecer isso, Lucinho. Você é o primeiro colega que me ligou. Que que é isso? Eu falei, porra, mas claro, mano. Ele, porra, que foda, mano. Que foda. Porra, não tenha dúvida, meu irmão. Eu tô com sangue nos olhos e pá, não sei o quê. E, porra, é isso aí. Depois eu vou pra Netflix que eu tenho um compromisso, mas agora já é um pé que eu já tô colocando aqui dentro. É isso mesmo, pá. Mesmo dia. Corta, para. Nove e meia da noite. Eu tava gravando uma cena, tava fazendo uma novela no meio da pandemia, chamada Quanto Mais Vida Melhor. Aí, tava fazendo uma cena aí, o Matheus Solano. E o telefone tocando toda hora. LP, LP Simonetti, LP Simonetti. LP, amigo meu. Trabalhei com ele e era uma tiazinha. É, exatamente. A aventura de tiazinha, a gente fez na Band. É, isso aí. Grande é DP. Depois veio pro BBB, certo? Sim, aí eu falei, caralho, LP é BBB. Puta que pariu. Aí o Matheus, BBB? Então te chamava o BBB? Eu falei, vai, caralho. E eu, puta que pariu, querendo dizer um sim pro Boninho, querendo. A novela acabando, eu pra onde é que eu vou. Mas puta que pariu, o BBB não dava, porque eu estava com o meu BBB. Exato. Ele foi nascido e, poxa, não dá. BBB com BB não combina. Aí. Mas já pensando, o que eu ofereço de troca, né? Um repórter BBB? Talvez. Que eu faço umas animações, umas dublagens. Aí, porra, LP, LP. Finalmente do GPLP. Oi, maninho, tudo bom? Tudo, meu amor? Tá onde? Foi, tô no Projac. No Projac? Fazendo o quê? Fazendo uma novela. Com o Matheus Solano, Quanto Mais Vida Melhor. Ele, ah, mas eu não tô vendo, não. Foi a única, primeira novela e talvez a única, né? Que foi toda feita e depois que passou. Como assim? Foi a única novela gravada na história. Ela foi terminada e depois passou. É mesmo? Foi no meio da pandemia. Porra. Então, protocolos rigidíssimos. Aí eu falei, não, você não tá vendo que ela não tá no ar. Ela só vai no ar. Ah, eu sei desse projeto. E termina quando? Falei, cara, termina daqui a 10 dias. Ele, hum, bom. Falei, é? Bom, é. Bom porque, é, então, me conta mais. Lucinho, você conhece o Mion? Aí eu falei, conheço. Muito. Muito? Gosta dele? Muito. Olha aí. Eu falei, por quê? Pra onde vai essa conversa? Por quê, cara? Inclusive, falei com ele hoje de manhã. Ele, o que que você falou com ele hoje de manhã? Eu falei, cara, ele postou um negócio no Instagram e eu fui parabenizar, que parece que ele tá no multismo. Você tá falando sério, Lucinho? Falei, tô. O que que tá acontecendo, LP? Ele, cara, Faustão foi afastado. Falei, é? E o Hulk vai pegar o domingo. E esses três meses que faltam no ano, a gente chamou o Mion pra apresentar. Como assim, três meses que faltam no ano? Isso era setembro. Tá. Então a ideia era ser três meses e depois ia virar outra coisa, é isso? É, depois ia ter que definir o que que ia ser. Ah, tá. Então tinha três meses. Até porque, três meses depois, o Mion tinha o tal do contrato com a Netflix. Verdade. Aí... Cara, olha, Lúcio, a gente herdou o Ding Dong, mas a gente tá querendo reformular. O Ding Dong passava que horas? Era dentro do Faustão. Ah, verdade. Só que aí o Luciano Huck tava vindo com quadros novos. E, porra, não ia usar. Tá. Então, porra, vamos usar essa ideia e, a partir dela, a gente inventar um game musical? Tu... Falei, é? E eu entra onde nisso? Boninho tá dizendo aqui que você que vai comandar. Eu falei, é? Oi? Mas como? Ih, ah, cara. Tá todo mundo dizendo que é você. Falei, mas todo mundo quem, LP? Ele falou, ah, porra, Lucas Maci... Aí ele falou assim, os quatro nomes... Os quatro nomes eu tinha uma colaboração de, no mínimo, 20 anos. Porra. Lucas Maciê. Diretor musical. Era o cara que tinha dirigido... Fazia as minhas composições na novela da Malhação, mas eu tinha trabalhado com ele no tablado. Eu fazia uma trilha sonora e ele... O quê? Lá atrás? Ele é aluno do Círculo, há 20 anos atrás. Porra. Maurício Oliveira, o outro diretor musical, era mestre de cerimônia da nossa... Não, eu era mestre de cerimônia. A gente tinha uma night na boate do Ronaldo Fenômeno. Na boate R9. Eu fazia um stand-up. Depois a gente tinha um show com a banda, que era tipo um jazz pop. E depois eu voltava como DJ e dublava com mais um amigo. E Cíntia produzia a festa. Era Gold Plak, era o nome da festa. Toda quarta-feira no R9. E aí, Maurição era da banda, era o baixista dessa banda. Também, estou falando de 1998, 25 anos atrás. A produtora era Samanta Bell, produtora simplesmente da Escolhendo Pessoa Raimundo. Os dois diretores, Geninho Simonetti e Ieia Marcondes, também eu já tinha trabalhado com o Ieia no Melhores Anos das Nossas Vidas, que era um negócio que eu cantava e dançava, uma competição de canto e dança. E com o Geninho Simonetti fazia o Estrelas da Angélica, então viajamos, fizemos viagens. Então era assim, tipo uma trupe com muita intimidade. E o Boninho falando, o Lucinho, é o Lucinho, vai fazer, vai fazer. Cara, e porra, no outro dia eu falei, o Mion falou, Mion, ele falou, mano, o que que está acontecendo? Eu falei, cara, eu nunca vi isso, porque você falou com alguém? Ele falou, mano, eu não estou nem sabendo como vai ser a parada. Só me ligaram e me disseram, cara, o Lucinho vai estar com a gente. E a gente se falou de manhã. Porra. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. E eu presto muito atenção. Muito atenção. Porque as melhores oportunidades, elas obviamente estão muito próximas da gente. Então, a intuição é uma ferramenta fundamental para a humanidade. A intuição que se fala é, cara, eu não sei porquê, mas eu tenho que mandar uma mensagem para o Mion agora. É isso. Toda vez que você sentir essa necessidade, faça. Porque aquilo você não sabe o porquê, mas tem que fazer. Quando você pensa na pessoa, no dia. Hoje a minha mulher me acordou assim, sonhei. Hoje a noite inteira, não sei o que. Três dias atrás ela falou, sonhei, sonhei, tal, 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 tal. Hoje a pessoa me manda um negócio. E, ah, é sério. Ontem a gente foi fazer uma visita técnica também num espaço. Vimos um negócio, fiz uma brincadeira. E hoje, uma da tarde, do nada. Então, assim, não tem jeito, bicho. As melhores oportunidades, elas estão à sua volta. Então, quanto mais você estiver atento à tua intuição, mais chance você tem de descobrir uma coisa maravilhosa perto de você. E não ficar tentando inventar as grandes invenções. Ou forçar um caminho que você quer muito. Os influencers. A geração dos influencers. Por que que tem um monte de gente querendo falar assim, cara, eu quero inventar um negócio pra ganhar esse dinheiro como se fosse a coisa mais fácil do mundo? Não é, amigo. Não é. O influencer, ele seguiu aquela intuição e naquele momento que ele começou, ele não tinha seguidor nenhum. E ele foi fazendo umas paradinhas e uns achava engraçado, mas muita gente falava assim, que ridículo. Ai, meu Deus, coitado dele. Até a hora que... Explode. Então, assim, a pessoa seguiu a intuição dela e foi ali atrás. É muito difícil você ter uma história de um influencer que armou e foi pela fórmula do mercado. Não é. É o natural. É o que está perto de você. O Whindersson sabe que ele armou aquilo. Vou gravar sem camisa, com uma GoPro, numa parede não rebocada. O Felipe Neto já foi amado, odiado, amado, odiado, odiado, amado, amado, odiado. Ele já tem umas quatro encarnações, aquele rapaz. Total, cara. É verdade, cara. Então, assim, é por quê? Porque é um negócio natural, é um movimento natural. Mas o movimento natural é porque, naturalmente, a coisa está aqui. É porque parece que tem uns nós na linha temporal que tem que acontecer. Você fica brigando com aquilo, mas ele pode não acontecer. Mas você sentiu a vibração? É. Deixa rolar. É isso aí. É aquela... É o Star Wars, o cara fechar o olho e atirar o negócio lá e deixar... Da mesma coisa quando você encrenca com alguma coisa. Alguma coisa tem. É, né? Claro, bicho. Também acho. É eu, hein? Porque do nada... Sabe? E aí eu me especializei em ser o cara que, na hora... Fala, parou. É, fala, gente. Aqui, aí. Vamos atravessar essa linha. Sério? É, tanto que eu ensinei isso... Você é esse cara. Eu ensinei isso para os meus filhos. Falei, olha... Como você ensina isso? Experimente tudo o que tiver que experimentar, mas não tenha vergonha de chegar e falar assim, Gente, por aqui... É. Porque, porra, um segundo define muita coisa. Inclusive, vida e morte. Total. Não é? Então, intuição. Um brinde à vida. E a intuição. Sabe? Que, às vezes, a gente fica tentando inventar... A nossa geração, ela viveu isso, né? O quê? Uma necessidade de ter que se adequar a esse novo tempo do digital. Estamos vivendo isso. Continuamos vivendo. A gente passou essa mudança brusca. Você já teve na televisão. Você já teve... Né? Desenhando para a Marvel, fazendo... Porra, olha a tua carreira, né? Porque é multitask, né? Mas você encontrou esse... Mas ele é de 2001. Ele já nasceu nessa geração digital, cara. Então, não adianta a gente querer ter o chip. O chip dele é diferente. De repente, o nosso é Lentium. Já começa o primeiro... São 486. Lembra? É, Winchester. A gente não tem HD. A gente tem Winchester. Aí, nada melhor do que a intuição, né? Intuição também tem vários nomes. Noção. É. Né? Tem... A intuição... Por que a gente está falando disso, da intuição? Por quê? Não, por causa do Mion, né? Ah, tá. O que aconteceu com essa história do Mion aconteceu algumas vezes. Assim que terminou a Grande Família, eu fui conversar com a direção de elenco, né? Da casa, né? O famoso, e aí, agora? Né? Pra onde vamos? É um pessoal que gera a sua carreira e de várias pessoas e vê onde vai te colocar. É isso. Por causa daquele tempo da Grande Família, do status que a Grande Família emprestou pra gente. Sim. Eu saí, assim, com a moral de... Qual é o... De falar assim, cara, o que que tem aqui? E fala assim, porra, eu gostaria de fazer isso aqui, hein? Né? Então, eu comecei esse trabalho... Eu já fazia trabalhos paralelos à Grande Família, pra não ficar só na Grande Família. Eu fazia fantástico. Eu fazia participação aqui, ali. Que era um jeito também de não me acomodar, né? Claro. Porque a Grande Família é uma ilha, né? É muito fácil. É uma ilha, porra. Um salário foda, um programa foda. Segurança de... Uma hora isso vai acabar e eu tenho que estar, porra, muito pronto pra não me frustrar. Porque a possibilidade de frustrar é enorme. Claro. Porque pra você sair com o sarrafo lá no alto, porra, tudo pra você é ruim. Então, eu ficava o tempo inteiro experimentando as coisas pra manter o meu pé no chão. Mas aí, quando terminou, e que aí o diretor de elenco, Nelsinho, beijo, Nelsinho, me perguntou. Nelsinho, você tá pensando já em alguma coisa? Eu falei, cara, eu quero ir pras novelas. Ah, é? Porque eu tô há 16 anos na linha de show e meus amigos todos, hoje em dia, os diretores de novelas são a minha geração, os caras que fizeram tablado comigo. Porra, é mesmo? E eles querem trabalhar comigo. São meus amigos. É, porra. E te impedia a época do grande... Não dava pra fazer. Não dava, não dava, não agia. Aí, novela é, porra, segunda, sábado, eventualmente, no domingo. Porra, é assim? É. É muito pesado. Aí, porra, pintou um policial no seriado do Chapaquente, o seriado do Cláudio Paiva, que, porra, era perfeito pra matar o Tuco. Ainda tinha isso, tinha que matar o Tuco. Você tinha que fazer uma coisa muito diferente. Muito diferente. Claro, senão, porra... Você não vai fazer o mesmo personagem a vida inteira, é. Aí, pintou aquele policial, eu falei, opa, enquanto não vê a novela, porra, Cláudio Paiva, porra, fodaço, Alvarenga, fodaço, da direção. O Cláudio Paiva era o... Cláudio Paiva é o cara, porra, simplesmente, sai de... É, TV pirata, sai de baixo da família. É o cara do quadrinho da... É, do Cláudio Paiva. Caralho. Além disso, assim como você, ele também é um artista das artes visuais. Da tira. Da tira, né? Então... Foda. Pô, Cláudio não é... Tapas e beijos, é. É, foda. Então, aí fiz esse personagem, mas aí já tava tudo avisado, olha, porra, Lucinho que é a novela. Aí veio, aí eu vivia falando assim, a galera, porra, e agora, vai fazer o que? Eu falava, vou pras novelas. Novela? Mas qual novela que vai ser? Eu falava, pô, Malhação. Malhação? O quê? Você falou? Eu falava porque eu falava assim, cara, eu não tinha feito novela, né? Mas por que Malhação? Porque Malhação não é a primeira novela? É. Pra quem ainda não fez novela. Você pensou nisso? Eu fazia, tipo, uma piada. Mas eu falava o tempo inteiro. Malhação, Malhação. Aí eu comecei a falar isso. Eu tomei isso como uma verdade na minha vida. Aí, porra, faltando três dias pro Natal... Malhação. Malhação do Calhamburgo. Então, cara... Um Calhamburgo. Essa... Essa coisa, assim, do universo conspirar... Porra, cara, eu sempre tive isso na minha carreira. Eu sempre tive isso na minha carreira. Sempre. Com a Lulô, lá atrás, com a Heloisa Pericê, foi a mesma coisa. Do tablado, você tá falando? Do tablado. A Heloisa Pericê, ela tava casada com o Lug de Paula, o seu boneco. Ah, é? Filho de Chico Anísio. E aí, ela tinha escrito o primeiro texto dela, de teatro, TV Sátira. E aí, porra, o Nora de Chico chegou ali com a sedução dela, convenceu o Chico a dirigir a peça. E, porra, o Chico não dirige a nada. Até eu dava o nome na direção do Chico Anísio, ele vai um dia vir, mas dirigir, dirigir, de ensaio, mas aí era a Nora e o filho. Aí, Lug arrebentando como seu boneco. Não tinha como o Lug ir lá fazer uma peça de teatro, porra, o Lug tava ganhando aquele dinheiro sozinho, porra. Aí, Lulô me nega, não, assim, você quer entrar na peça com direção do Chico Anísio? Eu falei, porra, claro que eu quero. Ela disse, você quer vir aqui em casa ler o texto pra você ver se você gosta? Eu falei, quero. Aí, fui lá pra casa da Lulô, peguei o 523, fui pra Barra, lemos o texto, no outro dia, na casa do Chico. Quando eu cheguei na casa do Chico, o Chico achou que era o meu irmão mais velho, que também é ator, Alexandre Barbago. Porque eu tava com 18, 17, 18. Aí, Lulôzinho, eu falei, é? Porra, mas eu nem sabia que você já tava atuando. Eu falei, tô, Chico. Porra, então vamos fazer aqui essa primeira cena aqui. Que era tipo um Silvio Santos, um apresentador macabro. E aí, Chico adorou. E lá fui eu trabalhar. Porra, o maior parceiro do meu pai. Por causa da minha amiga. E não por causa do meu pai. É? Por causa da Lulô, lá. Da loja de biquíni. A Lulô, da loja de biquíni. Exatamente. Aí, pô, aquilo ali foi uma revolução na nossa vida, por ser dirigido pelo Chico Anísio. Aí, puta que pariu. Tempos depois, encontrei com o Chico na Globo, num corredor do Projac. Aí, o Chico, eu vestido um terno escroto, maior que o difunto maior que sobrava. Eu fazendo segurança de um hospital, onde estava o Marcos Palmeira. Era uma novela, uma ponta na novela. Eu fazendo aquela pontinha ali, pra ganhar aquele mil reais. Aí, encontro o Chico Anísio, assim, no corredor. Quando a nossa peça acabou, ele fez um programa só com o Elenco Jovem. Luísa Perissing, Ingrid Maranje. Em Dezemados. Eu fui o único que não fui na reunião. Porque eu não queria fazer humor na televisão, por causa do nome, Lúcio Mauro Filho. E aí, eu ficava ali fazendo novelinha. Aí, o Chico encontrou. Eu falei, ô Chico, tudo bem? Ele comigo, tudo ótimo. E com você? Eu, tá, tá bem. Será? Nossa, ele mandou essa. Será? Olha, olha, não sei. Quando o Chico Anísio pergunta, será? Tá misturando com esse terno? Tá fazendo o quê, meu filho? Tá fazendo uma ponta aqui na novela. Que merda! Ele falou isso? Que merda! Ficou as pessoas passando. Falei, caralho, cara. O coiol do Chico Anísio é aqui no meio do Prozac. Ele falou assim, olha aqui. Enquanto você não fizer o que você sabe de melhor, Ah, você vai ser só mais uma multidão. É mesmo? Ou você faz comédia, ou você vai ficar assim, vestindo esses ternos assim. Cara! Aí, naquele mesmo dia, eu fui lá na produção de humor da Globo. Aí, já encontrei uma amiga, Frida. Quando abri a porta, a Frida já... Não acredito. Vai fazer humor? Já sabia, ela já conhecia. Falei, é... Ela falou assim, o que você quer fazer aqui agora? Então, o que o Chico Anísio me falou ali? Ele tinha total razão. Entrei no lugar, a pessoa perguntou o que eu queria fazer. Ela falou, tem dois programas aqui, estreando agora. O do Tom e esse aqui, Zorra Total. Esse aqui é de esquete, esse pá, 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 não sei o quê. Tem um personagem aqui que eu acho que você pode fazer. Eu falei, é? É um coroinha com a dona Dersi Gonçalves. Falei, o quê? Porra! Agora! Dersi que você já conhecia como a filha de papai. Então, porra, minha primeira gravação no Zorra foi com a dona Dersi Gonçalves. Eu estava no dia que a dona Dersi brigou com o Sherman. E falou assim, vou para o SBT, vou ligar para o Silvio agora. Ligou para o Silvio e foi para o SBT no dia seguinte. Dersi Gonçalves assina com o SBT. Você estava lá quando... Você estava na história da TV brasileira. Nossa, velho. Mô, barato. Mas por que ela brigou com o cara? Com o Sherman. Cara, o que acontece? Aí ela fazia uma freira e eu fazia lá o coroinha. E, porra, começava o quadro. Ela, puta que pariu, porque a buceta só sobe. Um dia ela virou para mim e falou... O Sherman falou, não pode. É isso? Aí, não pode. Não, não, não. Olha a porra, não pode. Chamaram a Dersi, não pode. Aí, um dia, a gente gravando. Aí, no meio da cena, ela... Pega no meu peito, pega no meu peito. O quê? O quê, dona Dersi? Pega no meu peito. O quê, dona Dersi? Dona Dersi. Aí, o Sherman, não! Não, não! Olha, meu amigo. Não faz isso. O coroinha pegando no peito. Aí, ele enlouqueceu. Não pode nada. Não pode nada. Quem escreveu essa merda? Aí, cara, chega um autor, coitado, com uma cara de cor. Tu és um merda. Isso aqui é uma merda. Quero ver fazer graça com isso. Quero ver... Ah, pra caralho. Amor, ligado pro Silvio Santos. Caralho, cara, como eu queria ver isso daí, velho. Foi embora, meu amigo. Foi embora. Como se o SBT fosse do outro lado. É, tipo... Eu vou ali no SBT. Então, você começa contracenando com ela no Zorro, então, cara... Então, tudo que o Chico Anísio falou ali, ele tava certo em tudo. Em tudo. Eu cheguei ali no humor e é humor, porra. Aí, chegou o Jorge Dória, de uma novela, me juntaram. Nossa, vai fazer o Filho Gay do Jorge Dória. Mas antes, você já fazia humor ou, tipo, você... Só no teatro. Só no teatro. Só no teatro. Tá. Então, todos os produtores de elenco de humor, eu tomava bronca de todos eles. Você tá maluco, você tem que fazer. Ah, de não fazer o humor. E não tá fazendo humor. É. E aí, quando cheguei ali, porra. Já caí no Dória. Aí, virei, porra, parceiro do Jorge Dória. Porra. Fazia o Filho Gay, né? É. Aí, aquilo mudou a minha vida, pra sempre. Cara, hoje em dia... Aquele quadro lá, velho. Ah, hoje em dia, filho. Um monte de coisa. É. Não, se fosse pegar, né? O zorra total, o dinheiro parava em pé. É. Cara. Mas naquela época, porra, fala sério. E fez sucesso logo de cara, esse quadro? De cara. De cara, de cara. Fiz um sucesso, assim, no Brasil. Eu virei o viado do Brasil. É. O viado do Brasil. Puta, eu lembro disso, cara. Vindo com o meu pai. E era um personagem que as crianças amavam. É mesmo? Os velhinhos amavam. As crianças também? É. Eu cheguei ali numa doçura. Porque era ingênuo, né? Era ingênuo. Era ingênuo. Né? É verdade. Ele era, assim... Papai, não adianta. Né? Não adianta. Eu sou gay e acabou. Você pode tentar o que você quiser. Que você não vai conseguir. Não estou nem aí. Então, é claro que hoje em dia, por várias questões, né? Esse humor ficou anacrônico. É. Mas ali naquele momento, porra, eu tinha, assim... Era libertador. Um orgulho. Um orgulho. Um orgulho. E, porra, fui padrinho da banda de Ipanema, da parada LGBT aqui de São Paulo, que foi assim, eu em cima de um trio elétrico, tipo Priscila. Cara! Sabe? Com as pessoas, cara, o bichinho do Ceará, falando a primeira vez que eu falei pro meu pai que era gay, foi a gente assistindo o quadro. Porque o teu pai virou e falou assim, onde foi que eu errei? E aí, ele virou pra mim e falou assim, eu não errei não, meu filho. Porra, cara, que legal. Que... Mano, que porra. Então, o que eu vivi aqui com aquele personagem, o Alfredinho, é... Aquilo ali, cara, foi um negócio muito especial. Muito especial. Eu ia pro Maracanã, pra torcida do Flamengo. Eu nunca tive um problema. Era acolhido total? Era totalmente acolhido. Era um começo de época que... Assim... Foi uma mudança de pensamento mesmo, né? Tava muito no início, porque ainda tinha muito preconceito, inclusive no próprio quadro. Né? O quadro em si. É, porque o final terminava onde foi que eu errei, claro, né? Mas havia uma piada dupla nesse onde foi que eu errei, que é o seguinte, onde foi que eu errei em não aceitar que meu filho é gay. Verdade. E que não adianta eu inventar um monte de mentira. Sacou? Saquei, cara. Olha só. O meu personagem terminava sempre por cima, com os bosses mais lindos do planeta. Feliz. Sacou? Feliz. Eu comecei de terra e terminei três anos depois, fazendo shows me travestindo, já trans. Depois, eu começo bi, né? E termino trans. Cara, eu não tinha pensado nisso. Então, porra, eu devo ao Alfredinho, assim, o sucesso. E o sucesso chegou num momento que eu já tinha ali 25 anos, então... Teu pai o que falava sobre isso? Já tava formado. Meu pai amava, né? É? Meu pai amava, né? Porque tinha aquela frase mítica que ele me mandou uma vez, que é assim... Quer ser ator? Um dia nos vemos no set. Assim? Era pra dizer assim. Eu não vou ajudar em nada. Um dia a gente se encontra. E aí, esse dia chegou. Quando? No estúdio de Herbert Rich, gravando com... Ele fazia Ofélia e Fernandinho com Claudinha Rodrigues. Aí, o papai me via assim... Meu filho, meu filho, vem cá, vem cá. Quero te apresentar o Sherman. Eu falei, não, pai, mas eu já conheço o Sherman. Já conheces? Não, mas agora eu quero te falar do teu trabalho. Eu falei, pai, eu estou aqui trabalhando, lembra? Um dia a gente se conta no set, chegou aí... Ah, mano, deve ter sido emocionado. Aí ficou fudido. Ele realmente aconteceu o que ele falou. Aconteceu. Ele tinha muito orgulho disso. E eu tenho uma gratidão, assim, eterna. Das milhões de coisas que meu pai fez por mim, essa... Sem sombra de dúvidas, me definiu. Definiu a minha vida. Tem certeza disso. Porque eu tinha tudo para ser um... Um esnob e um cara que... Não, não, um tuco. Mesmo. Um vagabundo. É, porque, porra... Tudo muito fácil. Tudo fácil. Por isso que eu fazia o tuco realmente com o pé nas costas. O cara, ele fez o que tinha que fazer, cara. Fez, fez. Mas você entendeu só nesse momento ou você já entendia antes? Só nesse momento. É, né? Porque antes você falava, porra, meu pai podia me ajudar, caralho. É, depois... Eu fui recebendo sinais, né? Eu fui recebendo sinais, assim, da vida e da profissão. É? Porque quando eu comecei a viajar com a profissão, eu comecei a dividir quarto com técnico de som, com técnico de luz. E aí eu comecei a ouvir as histórias de pessoas que não tinham nascido no berço que o meu. Putz. Sacou? Aí foi caindo a ficha do tamanho do privilégio que eu... O quanto é difícil chegar onde você tinha chegado. Então, ali começou a cair a ficha de como tinha sido importante o meu pai. E o caminho que ele fez, né? Sim, sim. Então, porra, bicho, é tudo isso pra falar da intuição, né? Pra falar como que as coisas estão sendo escritas, né? E que vale a pena você prestar atenção no que se diz, no que se sente, né? Naquilo que você escuta de alguém, né? Principalmente quando esse alguém é um chico anísio, aí tem que escutar mesmo. Mas muita coisa de camarim, do cabomem, do cara... Muito, muito, muito. De você ver o cara rindo e falar... Eu escuto toda a história pra mim interessante, todo ser humano pra mim é interessante. Meus amigos ficam loucos comigo, porque eu dou papo pra uma pessoa que apareceu do nada. Eu acredito nisso também. E porra, você tava falando o quê? Todo mundo tem uma história, cara. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, né? A pessoa pode nem imaginar que aquela história é interessante, mas ela é, né? Claro. E a dramaturgia é feita nessas histórias. Tem superação. Pra gente, porra, as histórias são nossa matéria-prima, cara. Total. Você quando, porra, vai receber alguém aqui, você vai, porra, buscar histórias, você... Né? Pra se familiarizar, pra receber, pra tudo, cara. A vida é feita dessas histórias. Mas aí você tá lá no zorra total, na tua cabeça, tipo, consegui, né? É, não. Consegui não. Consegui nunca. Sério? Nunca. Sério? Nunca. Até hoje eu acho que eu não consigo. Sério mesmo? Não te bateu o negócio e falo, consegui. É mesmo? Porque, assim, eu também, por conviver com artistas desde a infância, vi muita gente estourar e depois sumir. Você fala, como é possível? O cara tá aqui. A história do cancelamento, por exemplo, eu tive contato com a cultura do cancelamento muito cedo. Sério? Muito cedo, por causa de Simonal. Simonal é o primeiro cancelado, né? Simonal, pois é. Simonal era um ídolo ali em casa. Mamãe e papai ouviam muito Simonal e eram amigos. Amigos do Simonal? É mesmo? Sim. Porra! O papai fazia muito show, viajava o Brasil aí com o Simonal, com o Chico Enísio. E aí, uma vez, tava rolando um aniversário da minha mãe, a gente morava em frente a um restaurante chamado Andetroa, do Chico Recarei, o rei da noite, carioca. E o Andetroa tinha um piano bar no segundo andar. E aí, esse aniversário da minha mãe, ia rolar um show do Peri Ribeiro. Peri Ribeiro canta os sucessos e tal. E tá lá rolando o aniversário da mamãe, show do Peri Ribeiro, e daqui a pouco, olha, agora quero chamar aqui no palco, vocês não vão acreditar, um mestre, ou não sei o quê, com vocês o grande Wilson Simonal. Aí levantou um senhor ali, que é o Wilson Simonal, já conhecia aquele nome, já merda pra mim, é. E aí, quando o Simonal tá indo pro palco, rola uns aplausos e umas vaias. Vaias? No meio do piano bar. Uh! Não! Não! Aí começou uma briga de facções. Isso tudo que a gente vive hoje, já tinha naquela época. Já. Já. Cara. Isso é ser humano. Não, não. E os amigos, o que é isso? Para com isso. Não precisa disso. Aí pá, meu pai começa a chorar, minha mãe consolando meu pai. Aí o Simonal titubeia, volta. Não, não, canta Simonal, não, não. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu fiquei profundamente assim. E aí eu perguntei pro meu pai, quando a gente voltou, falei, pai, o que que foi aquilo? Por quê? Por que que as pessoas vaiaram o Wilson Simonal? Vai, ah, meu filho. Aí a gente contou a história. Aí contou aquela história. Aquela história era muito recente. Sabe? Então, desde dali, eu falei, cara, então mesmo um cara que rivalizava com o Roberto Carlos... Era o Wilson Simonal e o Roberto Carlos. É. A galera pode não lembrar, mas é isso aí mesmo. A pessoa pode ser cancelada, pode de uma hora pra outra perder a fama. Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive em mente. Hoje eu tô aqui. Que eu não... É, que não é... Não interessa o aqui. Né? Interessa o percurso. É. Quando chegar aqui, maravilha. Aproveitar ao máximo, ter gratidão, tal. Mas isso aqui é que importa. E, eventualmente, se chegar aqui, lindo. É. E depois escutei isso de Nanini. Nanini me falava... É mesmo? É. Porque chegou uma hora que a grande família tava tipo Beatles, né? É. E eles sempre falavam... Não acredito em nada disso. Não acredito em nada disso. Assim, nunca... Marinha, gente sentado, batendo papo, falava... Não acredito em nada disso. Isso aqui é um bonde que, às vezes, pode passar uma vez só, hein? É mesmo? É. Então, assim, conviver com esses grandes... Então, nunca te subiu a cabeça. Então, cara... Não teve chance. Não. Não. Pra mim, continua sendo uma profissão como outra qualquer que eu quero exercer da melhor maneira possível. Eu quero chegar na hora, se possível, dez minutos antes. Não foi o caso aqui hoje, porque, porra, o nosso Uber, coitado, entrou lá na escola. É. No colégio. Mas, sabe, é a nossa labuta, cara. É o nosso trabalho, bicho. É o nosso trabalho, sim. Claro, a gente trabalha com imagem, então tem essa maluquice, né? Por acaso. Da admiração, da fama, tal. Do autógrafo, da selfie. Agora, no final das contas, é o salário, as relações que você faz dentro do seu trabalho, de confiança, de lealdade, de equipe. É um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. O programa é... O podcast é o Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Mas o Rogério Vilela... É, eu dependo desses traços aí. É isso. Então, mesmo o que você, às vezes, enxerga, enquanto plateia, como um negócio solo, não é solo. Nunca é. Tem o iluminador, tem o cara que abriu o teatro, tem a bilheteira. Então, é isso. O nosso trabalho é de equipe. Quando você entende isso, cara, é diferente. Eu preciso fazer um xixi. Ô, Paquito, segura a onda aí e manda uma pergunta que eu preciso fazer um xixi. Cara, eu bebi muita água aqui e estou muito louco aqui. Espero um pouquinho. Ele fica nesse melzinho aqui. É, esse melzinho engana, não engana, não. Porra, fala sério. Sou bobo. Olha, ele está derrubando coisa. Ó, o Gilberto Paiva, ele mandou aqui. Cheguei na PUC Rio em 95 para cursar publicidade e meu trote foi uma superprodução dirigida pelos veteranos Lúcio Mauro Filho e Marcio Smell. Um show de calouros na concha acústica. Tem uma camisa que você fez até hoje, você lembra? Com certeza, cara, com certeza. Quando eu cheguei na faculdade, ainda existia aquele mito de que o trote da faculdade tinha que ser uma grosseria. Tinha que ser uma, né, selvageria, sofrimento. E eu ficava, porra, bicho, isso não tem nada a ver, né? Porra, estou passando no vestibular, que é um negócio de comemoração. Então a gente começou a introduzir um trote cultural, que era tipo uma gincana com tarefas artísticas e, claro, com cachaça no final, né? A cachaça é sempre o ponto de chegada. Mas o percurso não tinha... Então, pô, isso era uma felicidade para os nossos calores. Porque em vez de ser um sofrimento ou um momento de constrangimento, né, como acontece em muitos trotes, o nosso não. Era um trote que as pessoas se divertiam. E comunicação é isso, né? Faculdade de Comunicação. Então a gente tem que comunicar, tem que trazer o assunto para o trote também. Ó, e o Pedro Rodrigues, ele perguntou se as guitarras que você usa lá são suas ou são da Globo? São minhas, minhas Fender by Pride Music Shop, meus queridos parceiros, amados, beijo para todos, Marcelão, que a gente tem uma parceria e eu sempre toquei com Fender a minha vida inteira, já tinha as minhas Fender e tudo. E aí começou um namoro nosso que começou lá no Rock in Rio, lá atrás, quando a galera trouxe uma custom shop, uma lojinha da Fender Oficina com os grandes masterbuilders, construtores de guitarra da Fender vieram para cá. Eu conheci um por um e tal. E aí fiquei encantado. Eu não sabia se abrir uma loja de instrumentos musicais, que eu também tenho esse lado comerciante, assim. E aí, tempos depois, aí quando eu entrei agora no mundo da música, aí a gente fez essa parceria e as guitarras são do Lucinho. Ó, o Mandíbula mandou aqui. Ô, Mandíbula. Ele falou aqui, pra mim, um dos pontos altos da grande família era a dinâmica do Tuco com o Lineu. O Tuco era vagabundão e o Lineu todo certinho, mas, além disso, o Tuco sempre chamava o Lineu de popozão, que era hilário. Eu queria saber se isso veio dos roteiristas ou se algum dos atores teve essa ideia, porque pelo que eu me lembro, isso vem desde o começo da série. E se o Lúcio podia falar um pouco mais dessa dinâmica aí de pai e filho que ele tinha com o Nanini dentro e fora da série. Cara, o Popozão é uma ideia do Cláudio Paiva. Cláudio Paiva não é brinquedo, não, meu irmão. É dele, é dele. E da equipe dele, o Marcelo Gonçalves e Bernardo Guilherme. E Popozão é uma coisa, tipo, sensacional, porque a grande família estreou naquele contexto da segunda explosão do funk carioca. que era a chegada do tamborzão, né? Então, está tudo dominado, bonde do tigrão. A expressão popozuda estava muito em voga. E, porra, o Nanini, ele é um homem largo, grande, né? E o filho é da puta do Cláudio Paiva. Te amo, Cláudio. Vem com essa ideia sensacional. E que porra, cara. É uma ofensa para um pai cri-cri. Tu chamar o cara de popozão. E aí é essa antena maravilhosa, né? Dos criadores. Porra, o pit-bicho é do Cláudio Paiva. Não é do Tom Calvocante. É o Cláudio Paiva que criou o pit-bicho. O Cláudio é uma antena muito poderosa. E o popozão grudou, grudou. E aí, porra, tinha popozuda, popozuda, popozão. Na porta do quarto do Tuco tinha um adesivo. Está dominado. Porque o universo funk estava bombado. E a nossa família era a família de Realengo, né? No Rio de Janeiro, subúrbio, né? Onde o funk é a música oficial. Então, nós fomos a alguns baile funks, né? Quando a gente fez a preparação, né? Os laboratórios todos para descobrir como que a gente ia chegar nessa família brasileira, né? O funk era a música popular e, ao mesmo tempo, periférica daquele mundo. E, cara, minha relação com o Nanini era muito bonita. Porque, assim, eu tenho essa relação com o meu pai. Eu carrego o nome do meu pai. Eu segui a profissão do meu pai, né? E sempre fui apaixonado pelo Nanini. Antes de trabalhar com eles, você já era? Fã de todos os espetáculos. Irmã Vap. É mesmo? Eu assisti 500 vezes. Cara, eu assisti umas três... Cara, que absurdo era aquilo. TV Pirata? TV Pirata, imagina. É a minha formação enquanto comediante. Aí, nós fomos nos mudar do Leblon para o Leme. Eu e Cíntia, já casados. Leme, para entender, no Rio é o quê? É a pontinha de Copacabana. Tá. E aí, do outro lado, é a Praia da Urca. O Morro do Pão de Açúcar, ele separa a Urca do Leme. Tá. Então, aqui você tem Leblon, Ipanema, Copacabana e essa pontinha é o Leme. E aí, a gente se mudou do Leblon para o Leme. E aí, isso era o primeiro ano da grande família. E aí, eu encontrei uma caixa com os meus cadernos de escola. E aí, tinha um caderno de escola. Aí, fui ver. Ai, que foi fim. Aí, na capa do caderno de escola, tinha tipo um quiz. Que era muito comum, assim, na minha época de escola. Tipo, time. Melhor filme. Melhor não sei o quê. Neste quiz, que eu tinha 11 anos. Melhor ator, Marco Nanini. Melhor atriz, Marieta Severo. O quê? E você não lembrava disso? Aí, eu falei, Cinti, olha isso, pelo amor de Deus. Você tinha quantos anos nisso aí? Doze. Doze. Aí, cheguei no outro dia, na grande família. Falei, meus amores. Quero mostrar uma coisa para vocês. Não é possível, cara. Marieta Severo e Nanini. É muito. Caralho, o quê que é isso? É o universo. Para vocês entenderem o nível da emoção e da gratidão e do orgulho que eu tenho de ser filho de vocês. Como pode isso, cara? Então, minha relação com o Nanini é muito especial. Dois geminianos. O Nanini, com certeza... Sem geminianos de que dia? 18 de junho. Tá. Porque maio também é... É, o Nanini é maio. É 30 de maio. Porque minha mulher é maio, é. E é, com certeza, um dos maiores professores da minha vida. É? É o Marco Nanini. Sabe? Ele tem noção do tamanho que ele é? Ele tem noção? Ah, tem que ter. Porque é absurdo. Ah, tem que ter. Ele é um grande amor da minha vida, assim. Sabe? E nossa relação, de muita amizade, de muita parceria. E, entre o Tuco e o Lineu, de muita técnica. Sabe? Técnica? A grande família era muito técnica. Técnica do quê? Quase não tinha improvisação. De musicalidade, de papo, papo. Tudo era muito pensado. É mesmo? Muito, muito, muito. Não tinha muita improvisação, não. Não, não. Mesmo Agostinho, Pedro, o maluco doido, ele fazia as improvisações, mas em cima do roteiro. Não fugia. Não. Tinha que todo mundo correr atrás. Não, não. Isso não existia na grande família. Então, nós tivemos, na verdade, os grandes roteiristas de televisão do país. Trabalhando. Trabalhando para a gente. Cláudio Paiva, Marcelo, Bernardo, Adriana Falcão, Guelha Reis. Guelha Reis também. Guelha Reis era o diretor-geral. Mauro Wilson. Porra, bicho. Pericles Barros. Sabe da história da criação? Como que foi o conceito? Tipo, vamos criar a... Como que sabe? Cara, era uma homenagem aos 25 anos da grande família original e eram só oito episódios. Ah, era para ter oito episódios só? Só. Mas a grande família original, de que época que é? Foi de 73 a 75. Você chegou a ver depois. Não vi nada. Não vi. A maioria foi queimada. Ah, é? É, no incêndio. Aquele grande incêndio da Globo. Queimou o arquivo quase completo da grande família. E aí ficou aquele negócio. Mas foi sucesso na época? Foi. Porra. Muito. Aí vamos fazer um... E quem era o pai, o Lineu? Quem que era? Jorge Doria. O quê? Que era o meu pai no Zorra quando a grande família me chamou. Olha que doideira. Quem era o Tuco? Luiz Armando Queiroz. Ah, não sei quem é. Que faleceu. Faleceu no meio de uma série super jovem. Vê deixa a foto do Arrito, por favor. Acho que ele estava fazendo o sorriso do lagarto. Morreu durante a produção. Baita-tô. Baita-tô. Porra. E tinha um terceiro filho, né? Que na nossa versão não tem. Que era o Osmar Prado que fazia. O Osmar Prado? É. Que era o filho comunista. Que na nossa versão ficou anacrônico aquele personagem. Que era a Guerra Fria na época. Guerra Fria. Não tinha mais comunismo, né? Esse comunismo de hoje em dia que as pessoas chamam de comunismo. É um delírio. Total. Né? Então quando a gente foi fazer A Grande Família, aquele personagem, o Júnior, era o Júnior. Ele não tinha função dramatúrgica. Hoje em dia teria um Júnior. E talvez fosse até de direita. Luiz Armando Queiroz. Porra. Maravilha. Eu lembro dele, cara. Em muitas novelas. Ah, imagina. Você viu coisa pra caralho dele. Total. Não, imagina. Era um dos grandes atores. Morreu no auge, cara. Morreu muito jovem. É. Morreu com 40 anos, sei lá, 40 e poucos anos. Meu Deus. Ele fez Rock Santeiro. Rock Santeiro. Ele fez Cuca Legal, Estúpido Cupido. Estúpido Cupido, clássico. Assisti todas essas. E morreu com 40? Putz, vou fazer as contas aqui. Dá uma olhada. Então eram oito episódios. Eram oito episódios. Como que chegam em você? Fala um quê pra você. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste. Eu tava fazendo Lisbela e o Prisioneiro no teatro. com a direção do Guel. E aí Guel um dia me falou assim. Senhor. Estamos organizando aí uma homenagem à grande família. Vai ter uns testes. Tá? E o Maurinho Mendonça, filho, vem assistir hoje aí. Ele é o diretor da grande família. Mais uma coincidência. O Maurinho Mendonça, filho, é filho do Mauro Mendonça. Grande amigo do meu pai. E muita gente, por causa dos nossos nomes, confundem, mandam documentos do Mauro Mendonça, filho, pra você. Eu sei o imposto de renda dele. Eu sei a quem ele deve. Eu, inclusive, peguei emprestado o dinheiro dele. Ele não sabe. Então, aí o Maurinho Mendonça foi assistir a peça. Falou comigo no final. Falou, ó. Vai rolar uns testes, hein? E eu tava... Porra, o Alfredinho do Zorra tinha me colocado no lugar muito especial, assim. Porque, antigamente, os jovens, eles eram só coadjuvantes nos programas de humor. Então, a gente tava fazendo... A gente tava baixando a idade. Eu, Leandro Rassum, né? Lolô. Nós éramos atores de 20 e poucos anos, fazendo os papéis bons. Que, quando os programas de humor antigamente, o cara de 20 anos tava sempre fazendo uma ponta, fazendo um... Não tinha esse protagonismo. Então, a gente, logo depois disso, veio o Marquinho Veras, veio o Samanta Schmutz, aí veio o Catiúcia, aí veio o Porchat, sabe? Aí, daqui a pouco, porra. Então, assim, foi um prenúncio dessa jovialização da comédia televisiva. Verdade. Então, porra, quando... O cara precisava envelhecer pra ir fazer sucesso. Exato. Então, eu não tinha muitos concorrentes, mesmo. É. Quando eu fui fazer o teste do Tuca, eu cheguei, tipo, meu irmão... Não tem muito mais gente, não. Não vai ser eu, vai não. Tinha uma gente lá e tinha uma gente boa, inclusive. É, é mesmo? Você soube? Eu vi, encontrei e tal, não sei o quê. Mas, mais uma vez, a intuição, o sobrenatural da Silva, aconteceu. Eu e Guta Stresser, nós éramos amigos já há muito tempo, que a Guta namorava o Bernanjo Júnior, meu compadre lá do Tablado. E nós nos encontramos... Porra, tudo volta pro Tablado, cara. Tudo volta pro Tablado. Aí, fui tomar uma cervejinha no Baixo Gábia. E aí, porra, deu 10 horas da noite, eu falei, Porra, galera, eu tô indo embora. Oi? Não, tô indo embora. Não, não, tá maluco? Falei, não, 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 hoje eu não posso beber nem nada, porque amanhã eu tenho um teste. Não, não, fica aí. Falei, não, 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 amanhã é um teste, é coisa importante. Eu vou embora, vou estudar e vou dormir, pá, pá, pá. O Guta só ouvindo. Aí, Guta... É o teste da grande família? Falei, é. Ele, eu vou fazer também. Vou fazer pra Bebel. Ela falou, você tá brincando. E eu sabia que Tuca e Bebel iam ser testados na mesma cena. Porra. Sacou? Eu falei, que eu acho que você vai. Ela falou, eu vou às 9. E eu ia tarde, né, vagabundo? Eu falei, então, vou mudar. Vou chegar lá às 9 horas e vou dizer, galera, porra, não vou poder vir à tarde, vir agora. Nós vamos fazer esse teste junto, Gutinha. Que aí a gente não tem pra ninguém. Aí, a gente benta. É, então vamos. Mandei o Miguel, cheguei lá às 9 horas. Aí, galera, porra, tem um compromisso, tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi juntando, juntando, blum. Entramos eu e Guta. Passamos os dois. Cara. Arrebentamos no teste. O único teste que eu arrebentei na vida. É? Sempre fui péssimo de teste. Péssimo. Por quê? Nervoso? Nervoso, falta de concentração, de foco. Mas esse você sentiu que arrebento. Não, não, não. Eu nunca me esqueço, cara. Eu sinto o cheiro desse momento. A gente saindo... Como assim? Sinto o cheiro do momento. É, a gente saindo assim, indo pra Avenida Ayrton Senna pegar o busão. E tipo, conseguimos o papel. E ir se olhando um pro outro, falando, cara, é nóis. É? É, não. Quando acabou, nós fomos aplaudidos. O último casal, antes da gente, tinha passado uma hora e meia lá dentro do estúdio. Aí, terminou, ele saiu. Aí nós entramos. Aí nós fizemos o ensaio, rodamos a primeira, e o Maurinho. Valeu, gente, obrigado. Eu falei, oi? Já? Não, 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 não. Calma aí, Maurinho. Não, 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 tá bom. Eu falei, não, 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 aqui, ó. Não, ficaram uma hora e meia aqui, não. Tomar no cu. Mas eu tô falando que tá bom o senhor diretor. Eu falei, não, mais uma, Maurinho, mais uma. Aí ele, bom, se vocês acham que precisa... Aí, cara, a gente chutou o pau da barraca. Ele falou, então faz solto. Eu falei, ah, é solto o que tu quer, pai? E aí passamos, cara, passamos os números. Foi assim que a gente entrou na grande família. E meu querido companheiro de Lisbela e Prisioneiro, Marcos Oliveira, que fazia o Matador, né? Que eu fazia o Noivo Corno, né? E o Noivo Corno, ele contrata o Matador pra pagar o... O Noivo Corno no filme é o Bruno Garcia. Não é o Diogo Vilela? Não, o Diogo Vilela é no especial Lisbela e o Prisioneiro na TV. Porque Lisbela e Prisioneiro, você tem razão. O primeiro é na TV. Ele teve aqui, eu lembrei disso. Então foi na TV. Aí depois a gente fez... Muito bom, inclusive, né? Porra, maravilhoso. Caralho, ele destrói, né? Maravilhoso. Aí depois teve no teatro. E aí depois teve no cinema com o Celton Mello, fazendo Prisioneiro. Tá, entendi. E aí, porra, quando... Aí... Fui fazer a peça no final de semana, Aí Marquinhos Oliveira, que fazia o Matador, falou Ai, pô, fui chamado pra fazer seis episódios da Grande Família. Eu falei, é? Eu passei também. Ele, ai, que maravilha. Eu vou fazer... Acho que é um pasteleiro. Um cara que tem uma lanchonete na rua. Era o Beissola. O Beissola que teve aqui também. E ele ficou os 14 anos da Grande Família. Ele é o único personagem que não é da família... Do núcleo central. Que ficou os 14 anos. Que doideira, cara. Marcos Oliveira. Gênio Marcos. Beijo, Marquito. Então, porra... Isso é legal de contar, né? Porque as pessoas acham que... Ah, a vida é assim, de convite. Não. Teste. E aí faz o teste. Passa. Você fica sabendo dos outros atores. E aí assina um contrato. Aí fomos fazer uma... Assina um contrato por obra. Ah, por obra. É. Vai ser esse oito. Aquela obra aí, oito. Imagina. Se você falasse para um diretor da Globo... Olha, eu vou segurar aqui 14 anos a Marieta... Num programa, um Nanine. Esquece. Não ia deixar nem começar. Claro. Nós vamos tirar 14 anos o Nanine das novelas. Porque senão nem tinha colocado ele, né? Talvez se soubesse que poderia durar 14 anos, né? A gente jamais poderia imaginar, né? Aquilo mudou a vida de todos. Mas o que aconteceu nesses oito episódios que mudou a história e foi para 14 anos? Cara, nós começamos muito fodido. Fodido em que sentido? A gente passava depois do Linha Direta. Que era um sucesso. Mas era muito peculiar, porque quem gostava de Linha Direta assistia. Quem não gostava, mudava de canal e não voltava nunca mais. Verdade. Verdade. E aí depois, às 11 horas da noite, o vovô, vovó e as crianças já foram dormir. Aí entrava a grande família, mas o público, o alvo da grande família... Não estava com a TV ligada, já estava dormindo, cara. Aí... Está vendo a grande família? Eu não estou. A grande família... Aí aconteceu um negócio que foi realmente, acho que a chave que virou. Eu sou muito apaixonado por futebol, flamenguista. Pena. É, ontem... Tomar no cu. Puta que pariu. Sai ganhando ainda? Ah, tomar no cu. Porra. Então tomar no cu não, porque tomar no cu parece que é bom, né? É outra coisa. Não é tomar no cu não, vamos se foder, meu. É. Aí... O... O campeonato brasileiro, ele ia terminar uma semana antes da semana que ia acabar a grande família, do oitavo episódio. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O jogo de quarta-feira, naquela última semana, não rolou. Abriu a quarta-feira. Livre. Porque não ia ter mais jogos. As nove, sei lá. As nove, depois da novela. Depois da novela. Então, a Globo, geralmente, fazia um cinema espetacular. Aí pegamos daqueles filmes deles. Aí eu falei, galera, vamos pedir a quarta-feira. Vamos pedir a quarta-feira pra ter esse gostinho de passar pela primeira vez depois da novela. Aí... Essa ideia foi minha, ninguém tira. Você que falou. Foi minha. Mostrei a tabela do campeonato. Puta que parada. A gente fazia 21 pontos no Ibope. Aí, nessa quarta-feira, nós fizemos 31. Caralho. Aí a empresa pirou. Aí a segunda temporada da Grande Família. Já veio... Nesse horário. Já veio nesse horário. Trocou, ficou perfeito. Que era o público, né? Claro, lógico. E aí, porra, passava Grande Família depois da novela pra Família Brasileira. E agora, quem quiser carne e sangue... Tem depois. Tem depois aí. Porque faz muito mais sentido, né, cara? Muito mais sentido. Mas numa empresa grande como a Globo, você mudar qualquer coisa de horário, demanda testes e pesquisas. E aí os atores já morreram, gente. Como vocês conseguiram jogar no jogo? Foi porque, realmente, a diferença foi muito brutal. Tanto que não foi na quinta-feira. Nesse dia, a Grande Família passou na quarta. Na quarta, é verdade. Entendeu? E aí o cinema espetacular passou lá na quinta, depois do Linha Direta. No ano seguinte não teve pra Linha Direta, não teve pra ninguém. E aí foi. E aí já no começo da segunda temporada já começou alto, já? Começou alto, mas aí as pessoas começando a conhecer o trabalho. E a gente aprimorando, aprimorando, aprimorando. E aí quando chegou na terceira temporada, que a gente tava voando, seu xará, vovô Rogério morre no meio das gravações, assim. Do nada. E isso acabou também que essas coisas mórbidas trazem audiência, né? Os caras que não sabem, que não veem as últimas gravações. E como que a gente ia seguir sem o vovô. Então foi uma baita vitória. Até porque, depois do velório do Rogério, a gente foi gravar um vídeo na sede da Globo. Pra dizer que íamos passar um episódio, reprisar um episódio em cima do vovô, né? Pra homenagear o Rogério. E aí depois a gente fez uma reunião pra decidir se continuava ou não continuava. É, é? Pensar em parar. Em votação. E eu votei pra parar. Sério? É. Caramba. Eu votei pra parar. Eu achei que a gente não ia conseguir não. Porque se tinham gravado já e não tinha um final pra ele. Ou já tinha um final? Não. Não, né? Não, mas já tava voando. E aí? Imagina, o vovô tava voando. A gente fez uma campanha publicitária, faltando cinco dias pro Rogério morrer, eu e ele. Pra uma loteria. E a campanha era assim... Eu dou duas, dou três e continuo aqui inteiro. Caralho. E aí ele morreu um dia antes da campanha ir pro ar. E continuo aqui. E aí a turma da loteria ligou e falou, estamos desesperados, vamos ter que cancelar, não tem como passar esse comercial de jogar no livro. Eu fiquei com tanta pena dos caras que eram tão gente boa e que eu tinha ganhado aquele cascalho tão legal. Regravou. Que aí eu me coloquei à disposição pra gravar com outro ator e fazer de graça o meu. E aí chamei Beissola, Marcos Oliveira, e aí refizemos com ele ganhando o cachê e eu falei, gente, eu não tenho que ganhar nada. Eu refaço aqui. Eu refaço aqui, porque é o tal do trabalho de equipe. Claro, claro. A gente tem que ter empatia. A gente tem que entender quando uma tragédia se sobrepõe ao dinheiro, ao vil metal. Mas aí ele morre. E aí, cara, grande família, veio uma sensação também de vamos lá, vamos por ele. E aí, cara, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E como vocês fizeram com ele? Como vocês fizeram com a história dele, com o personagem? Ah, a vovô viajou. Ah, é? Viajou, foi atrás de uma namorada das antigas e tal. E aí, duas temporadas, dois anos depois, a gente mencionou. Tipo, ah, saudade do vovô e tal. Mas não tinha como trazer essa morte pra dramaturgia. E a gente não precisava disso, porque a morte dele em si já foi muito traumática. Porque a gente trabalhou na madrugada que ele morreu. Ah, é? Então, a nossa última lembrança do Rogério é... É, toma no cu, mais por dia, então amanhã estamos aí. Porra, cara, ele foi pra casa. É, ele foi pra casa. Porra, eu recebi a notícia da maneira mais absurda possível. Como? Primeiro que eu estava ensaiando teatro de manhã, que já é mais absurda e impossível. Já é estranho, é. Oito horas da manhã. Aí estou no carro. No Jardim Botânico. Aí parei no sinal. Aí passou uma moça, fez assim pra mim. Que assim? Aí depois... Aí um senhor no outro sinal. Ei, tu copô! Não entendendo nada. Aí no outro sinal, passou umas pessoas, olharam... Aí eu falei, ei, caralho. Caralho. O que está sendo? Liguei o rádio. Botei na CBN, né? Que é canal de notícias. Bicho, deu dois minutos. Começa. CBN é canal de notícias. É. Ela não toca música. É. Aí começa. Quase, 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 quase. Moro na gávea, encostei e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí o locutor já, é, gente, eu falei, puta que pariu. Aquele tom de que vai anunciar o amor. Puta que pariu, cara. Eu tive uma crise de choro e as pessoas me acudindo, entrando dentro do meu carro, me fazendo carinho. Sério? Porque as pessoas sabiam, qualquer pessoa que tinha ouvido a rádio estava sabendo. Bicho, olha que você era maluca pra você viver na tua vida. Foi assim que eu recebi. Aí liguei pra Marieta, falei, meu amor, tudo bom? Ela tudo. Eu falei, ih, não sabe. É. Falei, é, meu amor, tá tudo bom? Tá, meu filho. Por quê? Ai, Marieta. Aí liguei pro Nanini, Nanini tinha acabado de saber. Ah, puta, mano. O velho era foda, eu não tive vovô, né? Eu só conheci minhas avós, eu não conheci meus avós. Ambos tinham falecido quando eu nasci. Então, o Rogério era o meu vovô, sacou? O cara que... O Tuco e o seu flor estavam dividindo o quarto naquela época. Então, eu passava o dia de gravação no quarto com o Rogério, falando sacanagem. Porque aquilo ali... Era uma máquina de... É mesmo? Uma sacanagem pesada. O Rogério viveu 10 anos num bordel, né? Ah, é? É. Olha isso. As senhoras cuidando dele. Puta aqui, cara. Que história pra caralho. O Rogério era demais. E Cíntia tava grávida do nosso primeiro filho, cara. E ele tava tipo... Ai, você bisavô, bisavô. Foi uma sacanagem o Rogério ir embora, cara. Poxa vida. E agora, cara, a Lelê, filha dele. Beijo, Lelê. Se tornou a grande parceira nossa agora, assim. Temos feito uns eventos. Aí, sempre que eu tô com ela, assim. Bate aquela saudade boa do Rogério. Porque, cara, era um companheiro incrível. Foi um grande companheiro do meu pai. Eu também tive essa loucura na minha vida. De me tornar amigo dos amigos do meu pai. Dória, Miele, Rogério Cardoso. Sabe? Todos eles viraram meus parceiros. Parceiros de visitar, de ir na casa, de sair pra beber, pra comer. Falar merda o dia inteiro. Isso aconteceu comigo, com os amigos do meu pai. Você sempre foi assim de ter amizade com o pessoal de outra geração? Sempre, sempre. Porque eu sou filho de segundo casamento, né? Então, ali, o papai tinha quase 50 quando eu nasci. Então, quando eu comecei a frequentar, assim, com 12, 13 anos, frequentar a noite com eles e tudo, já era todo mundo 60ão. Entendi. Então, eu tenho uma relação muito boa com os mais velhos. Tenho muito respeito. Sempre que eu vejo alguém mais velho, eu já colo. Porque a sabedoria tá ali, né? É a ancestralidade. Essa é uma dica que eu passo pra todo mundo. Cara, vê um velhinho... Vê um velhinho... Cola nele. Cola. Escola, que a sabedoria tá ali. Porra, ele pode não ter estudado, ele pode não ter... Cara, ele já sabe da vida. Já sabe da vida. É a escola da vida. Você pega um atalho. É, total. Que legal, cara. E aí, o... A grande família muda a tua vida. Muda, muda. De todos, né? De todos que estavam ali. Todos ali? Todos, todos. É mesmo? É. Porque o Nenini já era grande. Mas ele fica maior. Fica maior. É. Porque ele era grande. Ele era um popô. Aí ele vira um popôzão. Exatamente. Absurdo. Esse melzinho, Daniel. Esse bota mais melzinho. É, Marieta vira mãe do Brasil. É muito doido. Marieta é muito doido. Quando você já tem uma carreira que você fala, nada mais pode acontecer. E agora eu vivo isso numa outra escala, numa outra dimensão. Eu vivo isso nessa experiência com a música e com o Mion. De tipo... Se você me falasse há três anos atrás, porra, Lucinho, tua carreira agora vai dar uma guinada, tu vai sair fazendo show pelo Brasil, tocando guitarra com a banda, você vai ter uma banda com o Pedro Baby. Eu falaria, esse cara tá maluco. Esquece. Que me conhece. É, então assim, é uma coisa que eu me preparei muito também na minha vida. É. Sabe, para as viradas. Sabe, essas viradas, elas são fundamentais. O desafio e o estudo. Não tem nada melhor para a cabeça do que o estudo. Então, você continuar a estudar. Eu quero aprender até o último respiro. Para que a gente ganhou cérebro? É. Mas você falando, por exemplo, o Nanini, a Marieta e tal, eles já eram grandes e aí vem esse... Eles estavam... Eles estavam estudando, estavam aprendendo, estavam virando outra coisa ou era uma coisa natural para eles? O que você sentia deles? Porque eles já tinham uma carreira totalmente consolidada. E eles vão para outra esfera, né? É. Para o pop, né? E a gente experimenta uma evolução do sitcom. Porque o sitcom, ele não era uma linguagem nacional. Nunca foi, né? Até então. Então... É mesmo, porque o Grande Família, eu acho que é o grande sucesso do sitcom, cara. E normais. Normais. Veio antes, né? Não, somos contemporâneos. Ah, então é verdade. Normais também. Grande Família, Normais e Diarista. Aí depois vem Sob Nova Direção, aí depois Tapas e Beijos, que é da mesma família. Então, mas o que tinha antes disso de... Não tinha. Isso foi o GEL que implementou a partir do ano 2000. Porque não dá para comparar os que tem plateia, que é outra parada. É, é outra parada. Gravado ao vivo. É. Gravado ao vivo e tal. Nós tivemos essa discussão. Sério? É. Por quê? Se ia ter plateia ou não. Ah, é? Se ia ter claque. Por quê? A claque foi retirada, faltando 10 dias. Era para ter claque? Para estrear. Tinha claque. Quando faltava 10 dias numa reunião. Vocês falam alguma coisa de uma galera rindo? Vamos, não vamos ter claque. Era para ter claque. Não vai ter claque? Porra, e você convencer a Globo que não ia ter claque? Agora é mole. Porra. Naquela época era tipo, o quê? Era decidido. Nossa, teve essa discussão. Não, não, não. Vamos sem claque. Quem que bateu nessa de não ter claque? Nanine, muito. É mesmo? Nanine, muito. Porque os sitcoms americanos... Tinha um claque também. Tinha um claque. Que é estranhaço, se for pensar, né? Se for pensar mesmo. Ajuda, né? A claque ajuda. É, ajuda a pontuar. Para você que está vendo e não sabe o que é a claque, é a plateia que fica rindo, muitas vezes rindo combinado. É. Levanta uma plaquinha. É. É. Cara, então era para ter claque. Era para ter claque. O que você acha que ia acontecer se tivesse claque? Ia mudar alguma coisa ou não? Sinceramente. Eu acho que ia. Será? Eu acho que ia. E como já tinha tido a família com a claque, que era o sai de baixo, sabe? Porra, a gente ia ficar muito refém dessa comparação com o sai de baixo. Verdade. Né? Então, mas a claque era uma claque que podia nem aparecer, mas aí a gente tirou, tirou tudo e fez a seco, né? Então foi uma revolução ali, que grande família e normais mudaram o paradigma, né? Total. Total. E quando você percebe que, tipo, estou muito famoso, qual foi a cena que você falou, caramba, mudou? Eu era um cara desconhecido e agora a galera está me... Teve esse momento ou foi muito... Foi mais gradual. Foi gradual. Foi gradual. O Zorra, obviamente, chegou um momento... Foi o primeiro que te deu esse... É... De pararem na rua e tal. É, imagina. As pessoas desmunhecavam. Sério? Como assim? Elas me encontravam. E aí o jeito delas... Demonstrarem carinho. Demonstrarem carinho era desmunhecar na minha frente. Que legal. E aí, pô, eu estava fazendo Lisbeth Prisioneira aqui em São Paulo, era no Hilton, que era uma maravilha, porque o teatro ficava dentro do hotel. É? Então, porra, você pode ficar até cinco minutos antes, você desce o elevador para deixar. É que nem eu aqui em casa. É, porra, você desce para cá, mas aqui volta. E é o melhor dos mundos. Aí, porra, eu ficava ali na Praça da Bandeira, né? Aquele antigo Hilton na Praça da Bandeira, né? Aquele redondão clássico. E eu sou muito marginal, assim, eu gosto, sabe? Da marginal, eu gosto... Marginal em que sentido de... Ah, eu gosto, eu gosto. Outsider, assim. É, e gosto dos lugares perigosos, eu gosto, sabe? Então, eu comecei a frequentar ali a Praça da Bandeira, inclusive à noite. É. Bom, chegou uma hora que eu estava tocando de DJ no Love Story, né? Tive até que eu ia levar a minha esposa. Sério? Falei, cara, deixa eu levar a minha esposa. A casa de todas as casas. A casa de todas as casas. Eu fosse ser de DJ na Love Story. Eu começava a tocar, geralmente, às 5h30 eu entrava pra tocar. 5h30. Às 5h30 da manhã. Cara. Então, ali, eu virei o defensor de toda aquela comunidade de travestis e tudo, que eram muito sacaneados ali pela polícia, por tudo. Eles viram em mim um defensor, que era o Papi. E aí, cara, começou a aparecer uns negócios, tipo, seu Lúcio, tem uma moça aqui, a Shirley Escarlate. Shirley Escarlate. Tá precisando da ajuda do senhor, não. Ah, é? Era pra eu defender. Como assim? De tomar porrada. Sério? E conversar com os polícias. Ah, para. É. Vai lá me defender. Cara. Então, eu comecei a virar um justiceiro da Praça da Bandeira. Entendeu? Não mexe, não mexe com o meu viado. Não mexe aqui. Ainda que é meu, ainda que é meu protegido. Não, não, não. Tudo protegido, meu. Sabe, não deixava as bichinhas apanhar, não. Que legal. Então, era assim uma... E aí, um dia, à tarde, num horário comercial desses, tipo, sexta-feira, tá vindo um executivo daqueles bem paulistano, todo elegante, sério pra caramba, de malinha e tal. E eu vindo do outro lado e tal. Quando ele chegou na minha frente, ele... Papi! E depois ele continuou como... Como se nada tivesse acontecido. Isso acontecia direto comigo. Que maravilhoso. E eu amava, assim, porque... Então, nessa hora eu percebi que... Que era um sucesso, assim. Sabe? Um sucesso que faz a pessoa mudar a rota do dia dela e dar uma desmunhecada. Ah, eu tinha o maior orgulho disso. Tenho e sempre terei. Cara, que legal. Isso é... Isso é... Além da fama, do sucesso, né? E depois, com a Grande Família, teve um evento que foi muito maluco. Que foi assim... Nós fomos fazer o filme da Grande Família. Um fracasso. Por quê, hein? Por que você faz um filme quando você tá no ar toda quinta-feira? De graça. Por que eu vou pagar o ingresso se eu posso ver de graça na quinta? Porra. É verdade. Coisa é burra. Grana daquela... Meu, cara. Eu tenho toda a quinta de graça. Gente, pelo amor de Deus. Tá difícil de entender um negócio desse. O filme dos Simpsons tinha isso no começo. Não sei se você lembra. Claro, lógico. Seus otários. Por que alguém vai pagar pra ver um negócio que tá de graça na televisão? Porra, bicho. Caralho, faz muito sentido. Lá fomos nós fazer, acordar, carro passando quatro horas da manhã pra te buscar. Sabe como faria sucesso? Hoje em dia ou daqui cinco anos. Não tem mais. Hoje em dia. Blockbuster. Mas durante o negócio não faz sentido. É verdade. Aí, porra, fomos fazer o filme da Grande Família. Mas por que eu tô falando isso? Onde é que a gente tá? Ai, caramba. Ah, sim. O negócio do sucesso. Ah, é. Saber se tá sendo sucesso. Aí, tinha a cena do Tuco. Tuco sair de casa, né? Toma uma porrada de Lineu. E aí, vindo a mendigo. Vai morar com o mendigo na estação de trem. Aí, chegou o dia da estação de trem. Ó, vai ser lá na estação da Penha. Tá. Falei, as cenas? Vão ser gravadas na estação da Penha? Mas calma aí, gente. Tá marcado aqui, porra. Chegadas às 17 horas. 17 horas é o povo chegando do trabalho. Não, não. Mas tem os seguranças. Tá bom. Tá bom. Quando nós chegamos lá, era uma equipe, sei lá, de seis seguranças. Falei, gente. Vocês estão... Vocês estão malucos, né? Não, não, não. Imagina aí. Tudo vai dar certo. Aí, vestiram a gente. Era numa casa que alugaram perto da estação do trem. Hein, irmão? Quando chegou Tuco e Nenê, que a primeira cena era eu e Maria, que nós fomos andando. Cara, tava a polícia chegando, barreiras. A multidão num viaduto e o viaduto não tinha, não aguentava aquele peso. O que? O viaduto era uma passarela. Tinha muito mais gente do que aguentava. E pessoas... Ai, que negócio do Beatles e... Caralho. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Eu falei, caralho. Eu avisei, gente. Eu avisei. E a Maria tá tipo, nossa senhora, caralho. Era tipo Beatles. Que doideira. Imagina, a grande família na estação da Penha. Como que ia dar certo o negócio? Aí, cara, simplesmente, nenhuma cena o áudio valeu. Aquela parte toda do filme é dublada. Sério? Não tem nem... Galera gritando. E aparece várias pessoas de fundo que não deu pra recortar, que os planos todos são fechados porque não dava pra fazer plano aberto. Porra. Os caras subestimaram. Os caras não tinham ideia. É. Subestimaram o poder da grande família. Pop stars. O fenômeno grande família, você vendo agora de fora, depois de um tempo... O que que é? É o momento certo? O elenco certo? O momento certo, elenco certo. Por que o momento certo? O momento certo porque a gente já tava vivendo a redemocratização, mas tava vivendo um momento político de muita esperança. Porque a transição do Fernando Henrique pro Lula foi uma transição muito suave. Foi. Teve a transição do Lula pra Dilma também porque foi ali dentro do mesmo partido, mas já tinha um mensalão. É. Sacou? Do Fernando Henrique pro Lula não, realmente. O mensalão do Fernando Henrique não ganhou tanta repercussão. Ninguém falou, ficou quieto. Então, assim, era um momento de uma suavidade política. Esperança. Uma esperança, sabe, o dólar era aquele dólar de 1,30, então quem viajava pra Estados Unidos. Então houve uma explosão de turismo, sabe, o brasileiro começou a viajar pra fora, você poder levar um filho seu, sabe, pra conhecer uma Europa ou uma Argentina que fosse, né, os programas sociais estavam funcionando como nunca. Então era um momento, assim, de uma esperança e, ao mesmo tempo também, essas benfeitorias elas demoram a chegar nas periferias. Então isso também é interessante enquanto assunto. Uma esperança que não se concretiza. Ah, o país tá bem, mas por que nós estamos fodidos aqui? Então são assuntos interessantes. O assunto de família, por si só, é um assunto universal em qualquer língua, em qualquer sociedade. Se você traduzir o grande família pra qualquer língua, todo mundo vai entender. E um conjunto muito poderoso de artistas e de equipe técnica, muito poderoso. Que é o Arraes, Mauro Mendonça Filho, esse elenco na fotografia, porra, Paulo Violeta fazia uma câmera, Ricardo Fuentes, João Paulo Mendonça na trilha sonora. Os roteiristas todos que eu te falei, Adriana Falcão, Mauro Wilson, Maurício Riso. Então, assim, não é à toa aquele sucesso. São os, sabe, o Guga Feijói, Lu Nicolino na cenografia, Cal Albuquerque no figurino. Bom, o figurino do Agostinho é eterno. O Agostinho virou uma fantasia de carnaval. Verdade. De aniversário. Tem gente que faz aniversário do Agostinho. Então, olha a importância do Cal Albuquerque. O cara é figurinista. E o trabalho dele vira um negócio que é um ícone e fecha. É uma referência. Marilda e Agostinho. Então, assim, era esse nível de profissional que trabalhava com a gente. Então, não é à toa esse sucesso, não. É uma reunião de gente muito, né? E eu e Gutinha, humildemente, como também os jovens, mas os jovens que estavam despontando. Eu, por causa do Zorra e por causa do meu trabalho no teatro, já tinha ganhado prêmios, já tinha tudo, não sei o quê. Gutinha, a mesma coisa, fazendo trabalho foda no teatro com o Zé Maia, fazendo o Closer, né? Aquele que tem o filme. Filme. Ela fazendo o Closer no teatro, arrebentando, fazendo a menina. Então, é uma... Marcos Oliveira, né? Que as pessoas veem aquele cara do Baixola fazendo a pastereza. Marcos Oliveira fez uma Cunaíma com o Antunes Filho. Verdade. Ele esteve aqui com o cantor. Então, porra, né? Olha isso. Tonico Pereira. Não é à toa, né? Aí entra Evandro Mesquita. Aí entra André Beltrão. Tá louco, bicho. Tá louco. Não tem... Não tem surpresa nenhuma nesse sucesso, não. Quantos anos? 14. 14 anos. Vocês tinham ideia? Porque é difícil durar tanto tempo, né? Imagina. Nós somos recordistas absolutos, né? Vocês começaram a primeira temporada... Fazendo o mesmo personagem, não tem nenhum programa igual lá. Porque como que eram feitos os contratos? Eram por tempo, tipo, dois anos? Tempo determinado. Tempo determinado. É? E aí ia prorrogando. Mais dois anos, mais dois anos. E eu vi você falando que foi a tua pergunta. E aí? Quando é que vai acabar? Porque uma hora tem que acabar. E aí? Quando foi essa ideia de, tipo, uma hora vai ter que acabar? E aí? Quando é que acaba? Foi tua pergunta? Foi. Foi minha pergunta. Mas por que que veio essa sensação? Isso aí bombou na internet, num tão horrível. Que eu virei o culpado do final da grande família. Exato. Foi você que acabou. Falou pra Marieta, só porque eu falei assim, que a Marieta falou, é, meu filho nunca tinha pensado nisso. Aí já virou assim, Marieta pediu, coitada da Marieta. Coitada, não tem nada a ver. Foi apenas, apenas, o seguinte. Tava com quantos anos de... Dez anos. Dez anos, tá. Sabe essas datas redondas? Eu sou muito dessas coisas. Também acho. Datas redondas. Deu dez anos. Quando fez dez anos, eu fiz essa reflexão, né? Eu falei, cara, Friends... Dez anos ainda é sucesso, tipo, sucessão. Number one. Número um da linha de show. Então eu comecei a olhar os nossos pares lá fora. Quanto tempo durou Friends? Quanto tempo demorou Friends? Quanto tempo durou The Office? É tudo... É dez, quinze... Não. Não. The Office? Vê pra gente, Paquito, o... Do Seinfeld. Quanto tempo durou? Você sabe? Não, o Seinfeld não. Mas eu acredito também que tem assim... E ele também... Doze anos. É, por aí. Não passa muito disso, né? É. E aí a minha pergunta não era assim... Quando é que vai acabar, hein, gente? Não era nada disso. Era assim... Como vamos acabar? Ah, como? Vamos encaminhar pra um final. É. Vamos esperar apodrecer? Vamos esperar? Vamos esperar brigar? Vamos esperar um pedir pra sair? E os textos começarem a ficar fracos? É. E aí começar a falar... É, ontem foi uma merda. Quanto... O Seinfeld foram nove anos. Nove anos só? Nove anos. Cara... Friends. Vamos ver, o que é pra gente? Então assim, eu tava ligado nos produtos internacionais e falava... Tem uma data de validade, né? Não tem jeito, cara. Tem, lógico. E aí... Talvez Cosby, o do Cosby Show, deve ser sido mais. É, mas aí os personagens morrem, mudam o elenco todo. O que interessa é ter o Cosby. Tá. Né? Que não era o caso de vocês. É. Era todo mundo. A gente era muito dividida. Tinha, às vezes, o episódio era sobre o Tuco. É. Às vezes era sobre a Bebel. Hoje é sobre o Nenê e Maria e Nenê. Então assim, era muito mais uma preocupação em terminar tão bem quanto foi todo o percurso. Fala, Paquito. Friends foram dez anos. Dez anos. Olha, ó. Tá vendo? É. Então não era uma... Não era nada de... Não era que você tava de saco cheio. Pelo amor de Deus. Gratidão. Ah, claro que eu tava de saco cheio. Porra. Alguém tava mais. Gente, pelo amor de Deus. Né? A nossa vida é interpretar personagens. É. Né? Desafios, né? Desafios. Ali já tava cumprido. Deu, né? É. E veram que tá todo mundo de boa continuando. Aí as pessoas, às vezes, viram, né? A internet é maravilhosa. É um ingrato. É. É. Porque a pessoa não entende. Não entende tanto sucesso quando ele vem. A pessoa procura... É, exatamente. Às vezes, as pessoas, tadinhas, não... Não entendem, né? Não entendem, né? O que que isso significa para o artista. É. Né? Que pro artista, o grande barato é você estar sempre criando, criando coisas novas, desafios novos. E ali foi muito especial. Nós fomos muito felizes e fechamos lindamente. Então, mas deu dez anos, você pensou o quê? Você falou, temos que pensar... Não, eu comentei, assim, a gente fazia uma reunião anual, né? Para preparar o ano. Tipo, no começo do ano. Aí, porra, dez anos, hein? Dez anos, porra, tal. Eu nunca falava nada. Ficar quietinho. É, eu ficava quietinho. Como que é uma reunião dessa? Tipo, quem fala mais é o diretor, são os bateristas. Todo mundo. Todo mundo. É o Nanini, é a Marieta. É? Olha, o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Ah. O que que eu quero pro personagem. É. Muito mais do que eu quero pro personagem, são os assuntos. Ah, é? É. É. Temo que falar sobre tal coisa. Não falava? Não falava. É mesmo? A única vez que eu encrenquei com a parada e falei, eu não gostaria que o meu personagem tivesse nessa trama. É mesmo? Porque eu não concordo com isso aqui. Porra. Não, não, não. Então, cançava. É mesmo? Ah, vocês tinham essa liberdade, então. Estava no lixo. Que legal, cara. É. E aí, nessa reunião de dez anos. Aí, nessa reunião, quando acabou tudo, falou, então, e aí, gente? Eu falei, gente, vem cá. Depois que acabou. Vocês acham que a gente vai preparar um fim? Como é que você tá se pensando nisso? Mas por que tá querendo terminar? Não, porque dez anos, a data redonda. Mas ali, naquele dia, ninguém comprou. Ficou sozinho. E aí, porra, depois eu tive... A Marieta foi a primeira que veio conversar comigo e falar, cara, Lucinho, não paro de pensar naquilo. É, a gente tem que... Porra, a gente não pode terminar fraco. Tem um grande final. É. Porra, já dizia, te amei. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você faz uma parada foda, é bom que seja foda até o final. Você tem que cuidar. Também a Sainz do Perri é pequeno príncipe. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Você cativou uma audiência. Você se torna internamente responsável pelo que cultivas. E pelo que cultivas, também. Também, né? É, lógico. Aí é que tem que botar luz, tem que botar aguinha, tem que regar todo dia. Então, era uma preocupação também, enquanto produtor. Porque isso eu aprendi na grande família. Eu casei com uma produtora. Então, eu já aprendi muito de produção dentro de casa com a minha mulher, que ela despertou dentro de mim, o produtor que já existia dentro de mim. E Nanine, Marieta, Pedro, Cardoso, todos eram produtores. Todos produziam seus próprios espetáculos. É mesmo? Saber o que que é delírio. Ah, eu quero fazer isso aqui. Não, isso aqui não tem dinheiro que pague. Não é possível. Então, sabe, o artista... Por isso que eu digo que todo artista tem que ser produtor. Faz sentido. Porque você tem que entender o do riscado, o teu métier, o que é possível, o que não é. Então, eu sou muito ligado nisso. E aprendi muito com esses mestres aí. Marieta, Nanine. Nós fomos também produtores da grande família até o final. Nós fomos co-produtores do filme. É mesmo? No filme nós fomos produtores também. Então, a gente opinou um pouco em tudo. Então, é isso. O produtor, ele tem a obrigação de saber o prazo de validade daquele trabalho. E de como fazer para que esse final seja tão grandioso e condizente. Chove de ouro, né? Tem muita gente que não... A maioria dos fãs do Game of Thrones não gostam do final do Game of Thrones. Cara, grande maioria. Eu incluso, né? É isso. Que é foda, cara. Porra. Final, responsabilidade, filho da puta. Eu, quando estou escrevendo um texto, por exemplo, quando eu escrevo dramaturgia, eu separo a história e o final em dois setores distintos. Como assim? E aí tem dias que eu trabalho a dramaturgia e tem dias que eu trabalho só o final. Sério? Para não correr o risco de chegar no final e não ter o final. E eu, por exemplo, só escrevo quando eu sei o final. Pois é. Se não, eu não escrevo. É isso aí. Se não, você não sabe para onde está indo. É isso aí. Exatamente. O melhor é que você trabalha no final. Mas no caso do Grana de Família, que é um projeto que ele vai acontecer... Aí você tem que parar e pensar no final. Ele não foi pensado lá no começo como, sei lá, um... Você tem que olhar para esse arco que foi construído e descobrir de que forma você finaliza esse arco. Esse percurso todo, ele deságua onde? Cara, é muito difícil. É difícil, cara. É difícil. Porque você tem uma expectativa... O programa final da Grana de Família... Imagina a expectativa das pessoas. Nossa. Ah, de vocês. Nossa. Imagina, o Tuco já era eu. É. É a minha segunda vida. Passei 14 anos fazendo aquilo. Você chegava num texto do Tuco e você falava... O Tuco não falaria isso. Isso aqui não. É, exatamente. Então, pô. E agora? E o final? E o final? O final foi um enlouquecedor. Você saberia o que era justo para aquilo e o que não caberia? E aí? Aí começaram a vir várias ideias. Nossa Senhora. Aí quando chegou uma ideia... De vocês também. Não, não, não. Tem uma super equipe, roteiristas e tal. Quando chegou a ideia, chegou super polêmica. Chegou um programa ao vivo. Para aquelas pessoas que 14 anos antes tinham... batido o martelo de não ter claque. E aí... Chegou um programa ao vivo num teatro com plateia. Aí, cara. Putz, e aí? Vamos lá. O que você acha? Não, pode olhar. Eu acho que não. Eu acho que nós já temos o Vai Que Cola. Aí... Vai ter uma comparação. Só falta isso. A gente ser comparado com o Vai Que Cola. É. Que, porra, é um programa que surgiu 10 anos depois da gente. Não faz sentido. Eu acho que é quase uma traição com o público. A gente tem que fechar do jeito que a gente faz. É o... Aí levanta a mesma coisa. Pô, com certeza, bicho. Putz, nada. Vê. Tem que pôr. Tem que ser foda. Um episódio foda. Aí Nanina é a mesma coisa. Aí fodeu. Coitados dos roteiristas. Eles brancos. A gente numa reunião na sala de espera do Projac. E aí, Guel. Oxe, então... Vem. Vamos escrever aqui. Agora. Na hora. Ideias. Ideias. É isso? Aí, cara. Porra. Isso é a coisa mais linda do final da Grande Família. O final da Grande Família foi uma construção coletiva. Foi uma construção coletiva. Sério? Daquela família de artistas. Porra. De roteirista, de diretor, de produtor. Fomos criando, fomos criando. Fomos dando pitaco, fomos dando pitaco. E se a Globo, porra, não tá fazendo um programa e quer descobrir uma família brasileira e aí chega na casa da Grande Família? Ah, porra, isso é legal. E não sei o quê. E pau. E aí tem um diretor da Globo. Eu falei, porra, então vamos chamar o Daniel Filho, que foi o primeiro diretor da Grande Família. E aí, aí. O Daniel Filho que tá procurando. Caralho. Mas será que o Daniel vai querer? Eu ligo pra ele agora. Daniel, o que você acha, Daniel? Tipo, porra! Eu tô esperando isso há 14 anos, sabe? Essas coisas lindas, de Deus. Ai, puta que pariu. Então é isso. Então a Globo vai fazer um episódio sobre uma família brasileira e a Grande Família é escolhida como uma família pra ser o exemplo. E cada um vai poder escolher um artista que gosta pra representar o seu próprio personagem. Né? E aí, já saíram as ideias dos atores? Ali tudo, tudo. Nenê, quem que seria o Linê? Ah, o Linê? Ah, porra, a Tony. Tony, Tony Ramos, Isai Marieta. E a Nenê? Ah, Glória Pires. Porra, Lucinho, quem é o Tuco? Eu falei, a Adnê. A Adnê tinha acabado de chegar na Globo. Porra, eu fui um dos maiores defensores da ida do Adnê pra Globo. Aquele que é estourado nos 15 minutos da MTV. É, eu falava, gente, não é possível que vocês vão deixar o Adnê escapar. Então, porra, Lázinho, Pedro Cardoso, falou, cara, o Agostinho tem que ser preto. Ah. E tem que ser o Lázinho. Porque tem que ter um artista preto. Olha só. Não dá mais pra não ter um artista negro na... Porque essa não era uma preocupação na época, né? Não era. Exato. Hoje em dia, a minha opinião é que, assim, se fizesse um remake da Grande Família, ia fazer... Tinha que ser uma Grande Família negra. Porra, é mesmo. Que ainda não teve. Aliás, teve. No Mr. Brown. É. O Mr. Brown, de uma certa forma, é uma Grande Família negra. Mas é porque eram pop stars. Então, acaba que fica uma referência também muito do artista. É. Uma família negra com vovô que viveu um tipo de racismo. O pai e a mãe que viveram outro tipo de racismo. E o filho que vive outro tipo de racismo. Isso é uma discussão foda. Pô, imagina as histórias. Isso é uma discussão foda. Né? Cara. Aí, pô. E aí todo mundo topa essas ideias. E aí, cara, assim nasceu esse final. As gravações foram comoventes. Pô. Sabe? Chegou o Tony Ramos de Linneu, sabe? Uma maluquice. O Adnet ali emocionadaço. E a gente fazendo imitações. O Tuco fazia umas imitações, meio mais ou menos. Aí vinha o Adnet, fazia bem pra caralho. É, vai bem. E aí, tipo, porra, o Tuco nunca vai conseguir competir com o Adnet. Droga. Por que que eu escolhi o Adnet? Porque o Tuco era artista. E ele queria mandar um migué de o Tuco representar o Tuco. Porque, pô, eu sou ator. Eu tenho que ter na aula. Aí chega o Adnet e fala, realmente, eu sou o Tuco. Então, cara, foi... Foi muito... Muito especial, assim. Todo o trajeto. Do início ao fim. Mas deve ter tido também um baque, né? Tipo, não vou fazer mais esse negócio. Não, muito doido. Eu já tava me preparando psicologicamente desde o décimo ano. Desde aquele dia que eu levantei. Quando eu vi a repercussão, que ninguém comprou. Eu falei, cara... Terapia. Você está na terapia, acertou mesmo. Eu fui fazer a minha terapia. Falei, caralho. Tu tá preparado pra isso? E aí comecei a me preparar. Percebi a importância de estar preparado pra aquele momento. Porque eu me lembro, assim, cara, dos... Nos últimos dias de gravação. Era muito louco, sabe? Muito entente. Eu olhava, assim, pro Naninha e Naninha, olhando o horizonte, assim. É mesmo? Todo mundo olhando pro... Pedro, Pedro recolhido. Tipo, caralho, vai acabar isso aqui. Vai acabar essa vida. 14 anos é uma vida, cara. Porra, claro que é. É uma vida. Foi muito doido, assim. E pra mim foi... Foi muito importante, assim... Que eu já tinha me tornado esse produtor. Então, foi esse momento que eu comecei a produzir essas coisas com a música. Não por acaso acontece nesse momento. Por quê? Foi no último ano da Grande Família que Zé Ricardo me chama e fala... Brother, vamos fazer uns shows com a média. E eu falo... Porra, aqui tem um lugar pra eu exercitar a minha escrita. Porque eu que escrevia todos os shows com o Celsinho. E todo dia era um episódio diferente. Isso eu fazia questão. Eu não escrevia uma história pra repetir ela toda. Entendi. Então, como cada convidado era... Cada semana era um convidado. Uma semana era o Marcelo Serrado. Na outra era o Rafael Infante. Na outra era a Samanta Shimuthi. Então, uma história pra cada um. Então, isso também foi um exercício maravilhoso pra mim. Porra. Eu tinha uma semana pra escrever uma história. Com música de início, meio, fim. Então, todas essas coisas me ajudaram muito, assim. A minha transição foi muito feliz. Pra completar, pintou o chapa quente. Eu fui fazer aquele policial misógino, porra. Aí adorei o personagem, que era totalmente diferente do Tuco. Então... Assim... Obviamente que teve aqueles momentos, tipo... Caralho, como é que vai ser a vida? Né? Mas eu tava muito seguro. Eu tava muito seguro. É? É, eu tava muito seguro. Quarentão. É. Sabe? Eu comecei a trabalhar com 16, né? Me profissionalizei com 16. Né? Então, ali, quando a grande família terminou, é... Pô, eu já tinha ali meus 25 anos de carreira, né? Já é uma... 24, 25 anos de carreira. Então, já é uma estrada, né? Então, já sabia muito bem o que queria, já tinha dois filhos, já... Sabe? Pô, já tava casado com o Cíntia há 14 anos. Já tinha 14 anos de casamento. Qual foi a conversa de vocês, entre vocês, sobre esse fim, assim, tipo... Que não vai mais se ver... Foram várias conversas, assim. Não teve uma... Não teve uma grande conversa. Não? Não, não. Conversando com um... É, conversando com um... Com o outro. A gente tentou, de todas as maneiras, não sobrecarregar essa emoção, né? Cada um lidou do seu jeito. Assim. O meu foi muito maduro. Foi um momento muito maduro. Né? Eu já... Eu, por ser esse filhinho de papai e as coisas todas, por ter tido muita... Muitos privilégios na minha vida. Então, eu sempre... A minha forma de demonstrar gratidão, né? Por ter vivido, ter tido pai e mãe o tempo inteiro dentro de casa, comida boa, roupinha lavada e tal. Cara, tu tem que ter gratidão. Num país como o nosso, tu tem que ter gratidão. Então, eu sempre quis devolver para a vida o que a vida me ofereceu. Sabe? Isso é uma coisa que eu levo para sempre, assim. Para sempre. A tua forma de fazer isso é arte. É. Poderia ser qualquer outra coisa, mas a única coisa que você sabe fazer é arte. Então, nesse lugar aí, eu estou sempre me examinando, sabe? Sempre me examinando, sempre me examinando, sempre... No que sentido? Tipo, por que eu estou fazendo isso? É, o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, quem eu atinjo, qual a responsabilidade... O que eu posso mudar? O que eu posso mudar? O que eu posso oferecer? Sabe? Eu não quero simplesmente parar num lugar e falar, porra, aqui está bom. E fazer por fazer. Porque... E ainda sou geminiano, né? Então, nem conseguiria. Porque você deve receber muito feedback da grande família ou de outra coisa que você fez, de quanto isso foi importante no momento da vida daquela pessoa. Ah, porra, está louco, né? Isso aí é o tempo inteiro da minha vida. É incrível isso, né? É, imagina, aqui em São Paulo é uma loucura, porque aqui em São Paulo as pessoas falam, fazem questão de falar. Ela fica grudado com o momento da vida daquela pessoa, né? Porra, cara. Faz parte da vida daquela pessoa. Eu faço parte da vida das pessoas de uma forma tão linda, oferecendo alegria, diversão e tal. Momentos difíceis que a pessoa estava passando. É, porra, cara, cada depoimento que eu recebo desses, para mim, é de uma gratidão, é de uma... É um sonho sendo realizado. Sabe? Porque é isso que o artista quer, né? É isso que a gente tem para oferecer. É. Né? É transformar de alguma forma. É, um desafogo, um sorriso, um... Porque a vida é dura pra caralho. Porra, a vida te bate pra caramba. Se não fosse a arte, cara, eu falo por mim, cara. Se não fosse a arte, eu não estava vivo, cara. É. Ué, o próprio... Aquele samba maravilhoso do... Do Bezerra da Silva. Se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Né? Que é o cara falando. Pô, se não fosse a arte, o que eu teria? Eu seria do crime. É. O quanto a arte pode salvar uma pessoa. Então, pô! Quantos artistas a gente tem? A arte, ela tem esse lugar. É. De chegar e falar assim, não, olha, você tem essa oportunidade aqui. Eu acho que na pandemia foi muito discutido, né? O papel da arte, não é? E eu acho que finalmente a galera entendeu que se não fosse a arte, a galera ia ser muito pior do que foi. Muito pior. Não, e não por acaso, agora... A gente está vivendo um boom de... De produção. De cultura, de produção. Está todo mundo fazendo teatro e tal. O dinheiro ainda... Está pingando. Ainda está pingando ainda, porque, porra, a torneira estava muito fechada. Mas só de você ver a plateia reagir, as plateias felizes... Queriam muito sair de casa e ir num show, ir num teatro, ir num cinema. Tanto que o meu trabalho com o Pedro Baby, como eu... Nós dois. Nos unimos como dupla e inventamos o Manifesto Tropical, que é a nossa banda. Ambos já tinham passado do 40, ambos já estabelecidos em sua carreira, em suas carreiras, né? Pedro, porra, um dos maiores músicos do Brasil. Eu, porra, com tantos anos aí de serviços prestados para o audiovisual, para tudo. Então, chegou um momento que a gente pensou assim, pô, qual seria o nosso propósito agora, enquanto dupla, a dupla desses artistas e tal, não sei o quê? É levar o máximo que a gente puder de cultura gratuita. Porque, infelizmente, a economia não melhorou ainda e não vai melhorar, porque isso demora pra caralho. Então, as pessoas ainda estão endividadas, as pessoas não estão com o dinheiro pra pagar ingresso, cara. Você ter três filhos e querer levar no cinema significa duzentas pilas. É mesmo, cara. Sacou? É muito caro. Então, assim, a gente sempre privilegia os eventos gratuitos. Porque, cara, é tão importante. É uma porta de entrada. Você ter a condição de pegar teu filho e tua filha e falar, cara, vamos ver hoje a Isa de graça. Porque aquela família não vai ter dinheiro pra pagar o ingresso da Isa. E a culpa não é da Isa. Não. A culpa é da economia. Sacou? Então, a gente vai lá, porra, Isa, vamos lá, vamos fazer o show ali. A gente pega as empresas, né, as empresas compromissadas com a cultura e tal e tudo. E aí a gente consegue oferecer um dia de lazer, sabe? Então, cara, isso não tem preço. Então, isso é uma coisa que, assim, é um dos maiores pesos pra gente aceitar um trabalho. É quando é um trabalho que o povo não vai precisar pagar pra assistir. Porque isso, nesse momento, é muito importante pro Brasil, sabe? Que o povo tenha acesso à cultura, mas que essa cultura seja viável. É porque tem um discurso de que o povo não gosta de cultura, não quer ir. Que é uma baboseira. Tá louco, bicho. Tá louco. Cara, experimenta pra ver se o cara não vai. Se o cara não consome. É óbvio que vai. Só que quando ele tá pensando em pagar o feijão ou pagar o ingresso de cinema ou de teatro, a coisa pesa, velho. Não tem como. Não tem como, cara. É sobrevivência em primeiro lugar, cara. Então, quando a gente coloca a cultura num lugar onde a pessoa pode, chega até ela, meu, é maravilhoso, cara. E vai mudar a vida da pessoa, né? É. Você pode ter um ator lá que fala, cara, eu quero fazer o que o Lúcio tá fazendo. É, nossa, mas isso aí, quantas vezes eu já escutei isso na minha vida. Puta que pariu. E quando você encontra a pessoa que, anos antes, falou que queria tanto fazer, queria tanto tal, tal, tal. E te encontra... Como foi o meu encontro com o meu pai em outra dimensão. Fala, olha aqui, pai, tô aqui, lembra? Sim. Né? Isso já aconteceu, assim. Que doida. Sabe, a gente tinha um programa de calouros, Eu, Cintia e Creso, e o que a gente fazia lá no Teatro da Lagoa, no Rio, o Robson Nunes se apresentou lá. É, mesmo? Marcos Vera se apresentou lá. Sabe? A galera, todo mundo começando. Aí quando você vê aquela pessoa na TV, porra, quando eu vi o Marquinhos Vera a primeira vez no Zorra, sabe? É uma sensação, assim, de... Eu sabia. Sabe? É uma faísca, né? Que tem, que você fala. Eu presto muita atenção na juventude, em todo mundo que aparece, porque... Você tá ligado. Ah, eu fico, cara. Eu fico muito ligado. E aí é bom também que eu tenho os meus filhos, né? O Bento tem 20, a Luísa tem 18. Que te mostra as coisas? Então, por exemplo, o TikTok chegou através da minha filha, né? Então os artistas do universo do TikTok, 90% foi ela que me apresentou. Aí o Bento era mais desse universo do podcast e tal, então... E também do humor, né? Então foi Bento que me apresentou desde Cossiello até... Você não fazia ideia do que era e, de repente, o universo novo. Sim. Defante... É, Defante já foi até um pouquinho mais recente. Aquele... Castanhari... Nostalgia. Nostalgia. Sabe? Então, porra, esse negócio do filho também é um barato, né? Porque meus filhos são a minha antena. Porque mudou tudo, né, cara? Hoje em dia. A gente vai fazer um programa aqui que tá sendo transmitido pro mundo inteiro. É. Com uma estrutura de televisão que nunca a gente poderia imaginar. Gente, vocês precisam ver a estrutura de segurança. De Rogério Vila. Vocês não estão entendendo, gente. Isso aqui é um lugar de bacana. É um ciclo. Nós passamos 20 minutos na guarita. Sério? Fomos escaneados, entendeu? Depois... Era uma sonda anal... Enfimou o dedo no meu cu. Eu falei, mas... Como que não? Mas é porque é uma digital do cu. É uma próctodigital que vai dizer... Se você é terrorista... Se você é um antecedente... Se você é um antecedente criminal, anal, distrital. É, gente. Antigamente, imagina. Era uma camerazinha só. Uma Sony Cybershot. Agora... Não, não. Eu tô falando até do lance de você ter que estar numa televisão, tipo a Globo, pra conseguir fazer sucesso. Hoje em dia tá disponível pra todo mundo. Era um funil, né? Era um funil, cara. Era um super funil. Você tinha que vir, 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 vir. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Democratizou, né? É. Democratizou, imagina. Ô, Lúcio, eu queria falar mais um pouco do teu pai, porque a galera pode... A galera mais nova, tipo o Paquito, que nasceu em 2001, não pode ter ideia de quem foi seu pai, cara. Quem foi teu pai? Era muito foda, né? De onde ele veio? E o que é essa geração dele? E como ela foi importante pra comédia, pra televisão, cara? É, eles são os pioneiros do audiovisual. Do audiovisual. Mas ele vem do rádio? De onde ele vem? Ele vem primeiro do teatro de estudante, né? O que é o teatro de estudante? Em Belém do Pará. Tipo, um teatro não profissional. Não profissional. Seria o tablado. Ah, tá. Só que, pô, meu pai é de 1927, né? Então, nós estamos falando aí dos anos 40. Então, ser artista era uma coisa muito marginalizada. Total. Nenhum pai, nenhuma mãe queria que o filho fosse artista. Não, tá maluco. Drogado, marginal, bandido, né? E aí, o papai, o Mauro Salaberry, marido da Zilca, dona Benta, do sítio Bicapão Amarelo. Ah, é? A dona Benta original. Sei, sei, sei. O Mauro... Ele tinha uma companhia, né? Uma companhia, Mauro Salaberry de teatro. E aí, ele viajava pelo Brasil fazendo as excursões. Ia de carro. Quer dizer, já tinha um avião. Para algumas capitais, eles já iam de avião. Sério? Era pouca. A maioria do transporte era carro e navio. E aí, eles passando por Belém, viram o papai. O papai fazia drama. Gostaram muito da voz e tal, não sei o quê. O papai muito galanzão. E aí, o Mauro contratou o papai. Aí, o papai tinha 21 anos. E, nessa época, maior de idade era 23. Para ser considerado maior de idade? É. É mesmo? É. Então, o papai, com 21 anos, ele era considerado menor de idade. Então, para ele viajar pelo Brasil, ele tinha que ter um tutor. Alguém que assumisse o lugar do pai. Fosse o tutor daquele cara. O responsável por ele. O responsável. E aí, o Mauro, então, virou o tutor do papai. Eles assinaram esse negócio. E aí, saíram de Belém. E Belém era o estado com a ligação mais próxima dos Estados Unidos. Né? É. Virado ali para o Caribe, ali para cima. Então, os carros importados, eles vinham por Belém. Sacou? De navio até Belém. E aí, ele pegava um navio e virava a costa brasileira. Então, o Mauro chegou ali, um carro poda. E aí, comprou o carro. Falou, Lúcio, a peça agora vai para Recife. Como eu sou tutor, você vem de carro comigo, porque eu comprei um carro. Aí, nessa viagem, eles sofreram um acidente e o Mauro morreu nos braços do papai. Aquela cara furada do papai, são os vidros do para-brisa do Mauro. É mesmo? É, porque o papai só foi encontrado três dias depois do acidente. Então, ele se fudeu. Ele ficou três dias com os vidros na cara. O quê? E ainda foi preso, né? Por quê? Primeiro que ele estava com aquela cara deformada e, segundo, que ele estava com a arma do Mauro, porque só se viajava com uma arma, né? Então, quando ele acordou, que ele viu que o Mauro estava morto, eles caíram numa ribanceira. Ele pegou a arma para porra, para ter uma arma para se defender. Claro. Então, quando a polícia pegou aquele cara com a arma, ele falou, epa, vamos para a cadeia. Cara. E sabe quem ajudou a tirar o papai da cadeia? Descobriu que era um estudante de teatro, né? Quem? Seu Miguel Arraes. O quê? Que era prefeito de Recife. Pai de Miguel Arraes, com quem eu vim trabalhar anos depois. Olha que doideira. Que volta que faz a vida. Aí, por isso, o papai fica em Recife. Em Recife, ele conheceu a Arlete, casou com a Arlete. Meus dois irmãos mais velhos são filhos de Arlete Salles. E aí, eles faziam teatro e rádio. Rádio o quê? Rádio novela. É, rádio novela e rádio comédia. Rádio comédia? É. Que era um programa de humor? Programa de humor. E papai trabalhava na maior companhia de humor do Nordeste, que era de Barreto Júnior. Que era um gênio da comédia, que nunca veio para o Sul. E aí, eles inauguraram a TV. Jornal do Comércio. A primeira televisão do Nordeste. Acho que uns dois anos depois de inaugurar a Tupi como primeira televisão no Rio. Aí, quando a galera saiu da Tupi, e que formou-se a dupla Bonnie e Walter Clark, eles foram buscar os comediantes do Nordeste. Aí, trouxeram Papai, Arlete e Zé Santa Cruz. Mas já tinha vindo Chico, esses caras, ou não? O papai conheceu o Chico no Nordeste ainda. Ah, é? Como fenômeno do rádio. É. Chico era locutor. Fazia esportes e comédia. Tá. Só vozes. Ninguém sabia como era a cara do Chico Anísio, que não tinha TV. É. Então, eles são os pioneiros do audiovisual. Os caras inventaram essa porra. Cara. Os caras inventaram esse troço. Aí, depois, porra, a Bonnie vai pra... Walter Clark vai pra... E Bonnie vão pra Globo. O Roberto Marinho resolve abrir um canal de televisão, porque só tinha um jornal. E aí, eles começam a contratar todo mundo. Da Excélsior, da Tupi. A Globo era uma televisão jovem. Então, porra, eles inventaram um monte de coisa. O Chico Anísio inventou videotape, né? Inventou a primeira gravação de videotape da história da América do Sul. É dele? É Chico Anísio e Carlos Manga. Porra, primeira vez que se editou uma cena que não foi televisão ao vivo. Foi televisão editada. E teu pai pegou televisão ao vivo. Então, pra você ter uma ideia... Não, televisão ao vivo. Imagina, gente. Como que era? Televisão ao vivo durante 10 anos foi ao vivo. Vai fazendo e... Vai fazendo, vai fazendo. Se errar, fodeu. Se cair, um desmaiou. Quem viu, viu. Bota a peruca aqui. Você sai dali, sai dali. O cara vai direto... Coreografia. Você chegava de manhã e ensaiava a coreografia. Nossa. Porque a câmera não para de rodar. Em momento algum. Quando inventou o videotape, era o seguinte. O programa no Rio passava às sete. E em São Paulo, às nove. Por quê? Porque acabava o programa no Rio, eles pegavam a fita, botavam num avião eletra, o avião vinha pra São Paulo, o cara enfiava a fita, porque não tinha cabo ótico, não tinha como mandar. Caralho. Era o tempo do avião. Se o avião atrasasse... Acabou. Não tem programa hoje. Repete da semana passada. Que demais, cara. E a gente não tem filme seriado sobre isso, né, cara? Não. Como os americanos fazem essa homenagem, né? Eu vou estrear agora um espetáculo com o Bruno Mazeu. E o espetáculo fala sobre isso. É? Sobre esse começo da televisão ou o quê? Não, sobre a eterna evolução do artista. Fala sobre isso que a gente tá falando agora. Sobre como veio da rádio e foi pro teatro, foi pra TV e foi pra internet. Daqui a pouco a inteligência artificial. Veio pro celular e agora... Daqui a pouco, óbvio. Já é. Então... Porque a gente sempre teve muita vontade de homenagear o PRK30, que foi o primeiro programa de comédia da rádio e que... Eu ouço sobre o PRK30, o que que era? O PRK30 é o avô da dramaturgia de comédia brasileira. Eram esquetes? Esquetes. É mesmo? Na rádio. Cara. Haroldo Barbosa, era... E, pô, o nosso humor, ele vem daí, o nosso humor audiovisual. E aí, pô, as pessoas não sabem o que que é o PRK30. Então a gente tem uma vontade muito grande de contar essa história aí. Mas aí teu pai vem, então, com uma leva de gente, vai fazendo ao vivo, vem o videotape e quais são os primeiros programas que tem de humor? Tem o Aeio Urca, né, que é um super... Isso é o quê? Anos 70? Anos 60. Anos 60? 60. Preto e branco? Preto e branco. Porra. Tem alguma coisa disso? Acho que tem. Uns pedacinhos. Golias. Renato Corte Real. Jô Soares Novinho. Sei. Todo mundo começando. E Chico Anísio... Era aquilo, porra. O Chico Anísio, ele era mais redator e ele não se considerava um ator. E aí Chico pira, tem essa ideia de, ah, é, então, porra, ninguém vai saber quem é Chico Anísio, porque cada personagem vai ter uma cara. E aí o cara vira o maior construtor de personagem do mundo. Acho que não tem no mundo alguém que nem ele. É um cara muito genial. Falei com o Anísio aqui. Muito genial. Muito genial. Uma coisa assim... Ele é tão fora do normal que é absurdo. É, e o Chico Anísio, quando estava de personagem, estava de personagem. Ele entrava na gira e... Você falava com ele e respondia como personagem. É. Tinha personagens ali que, poxa... Aquele espreto velho que ele fazia ali que as pessoas nem encostavam. É mesmo. O Salomé também. Então eles... Essa geração, então, moldou a televisão. Moldou. 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 Sabe? Moldou, levou o... Mas era... A música, a dança. Mas era popular, né? Era o povão assistir essa parada, não é? No começo, não, porque a televisão era coisa de rico, né? Poucas pessoas tinham televisão. É, é verdade. Aí ela se populariza... Quando? Ali no finalzinho do período militar. Tá. Um milagre econômico. Um milagre econômico. Aí pronto. Vamos lá. Todo mundo tem televisão em casa. Agora vamos popularizar aí. Vamos montar fábrica, né? Aí você começa a vir os fabricantes. Vem a Philips da Holanda, a Sony dos japoneses. E aí tem os programas de humor que você falou. O Balançando Amazon cai. Antes teve o... Planeta dos Homens. O Satiricom. O Satiricom é antes, né? É antes. Eu não lembro dele, mas eu... E aí esses programas, eles... Sucesso. Sim. Vem dessa coisa que você falou antigo do humor. Vem do teatro. Do teatro. Do teatro de revista. Que era o quê? O teatro de revista era... Era comediantes com mulheres dançando e com orquestra. Então você tinha todas as artes cênicas. As artes cênicas originais, né? A dança, a música e a interpretação. Mas um MC, um cara que... MC e também chanchadinhas, né? Que eram duplinhas, né? E aí você teve grandes duplas, né? Oscarito, grande hotelo. Esse humor de dupla também, né? Exato, exato. Uma característica forte da nossa comédia, né? Mesmo os artistas solo, eles sempre tinham a dupla, né? E teu pai, ele foi um sucesso financeiro também ou só... Cara, o que acontece foi o seguinte. Essa geração, eles não tinham essa preocupação que a nossa geração tem de ser rico. É? Era muito tipo, vamos... O aburguesamento da profissão do artista, ele acontece ali nos anos 80 pra frente. É? Então, meu pai ainda pegou isso, sabe? Do artista morar num apartamento bom, ter um carro bom, ir para... Um contrato bom, um contrato bom. Isso foi uma coisa que foi chegando ali nos anos 80. Então, pô, o que acontece? Nos anos 80, o papai já era um sessentão. É. Né? Então, a maior parte da carreira dele não foi ir ganhando pra caralho, não. Era ali, uma vida legal, bacana e tal e tudo. Mas ninguém pensava assim, porra, quero ser rico, vou ser artista. Ser artista não estava relacionado a eu ganhar muito dinheiro? Não. Não, definitivamente não. Que doideira. E aí os bons salários. Pagava as contas e tal. Sim, sim. E aí, claro que a galera fazia mais dinheiro no teatro. É. Usava a televisão como... Usava a televisão e, porra, viajando fazia. Delícia, o pezinho de meia. E teu pai viajou também, fez tipo... É mesmo? Fez muito show. Muito. Ele fazia peça. Ele fez uma peça que entrou pro Guinness. Só foi desbancada pelo Irmavap, inclusive. É mesmo. Que era o Além da Vida, que ficou 14 anos em cartaz com o elenco original. Era ele quem? Ah, só a torta antiga. Felipe Caroni. Acho que eu não conheço. Só pica. E era uma peça espírita que foi psicografada... O quê? Por Divaldo Franco. É mesmo? A peça foi toda psicografada. Divaldo recebeu a peça e escreveu a lei inteira. Primeira peça espírita do Brasil. Mas não era com a média? Além da Vida. Não era com a média. Mas no final virou. É? Ah. Meu pai era um filho da puta. Caco aqui, caco aqui. Meu pai era um filho da puta. Meu pai, as pessoas me encontram, me param. Eu falava, teu pai é um filho da puta. O Osmar Prado uma vez me parou. Teu pai é um filho da puta. De o quê? De sacanear, galera? De sacanear, de fazer rir. E a peça super dramática e tal. E os atores asgargalhados porque era ali. Um peidava, um... Meu pai era muito engraçado. Porque o humor dele era sério. Mas ele era muito sacana. O véio sacana. Eu tive até que lutar, por quê? Contra isso. Porque eu era sacana. Também. Eu tinha isso. Mas eu falei, não, não, não. Isso não. Mas, às vezes, quando eu tô com ele, ele é fodeu. É? Baixa esse sacana. Mas hoje em dia eu controlo. Hoje em dia eu controlo. E esse caminho do teu pai, você encontra ele... Você começa a entender que seu pai é seu pai quando... Você vem do quê, assim? Tipo, meu pai é famoso. Qual foi a primeira coisa que você viu dele? Que você teve noção que seu pai era famoso? Cara, foi o seguinte. O papai tinha... Tinha um programa chamado Alô Brasil, aquele abraço. Alô Brasil? É. Não lembro. É, não. Você não vai lembrar. É muito mais antigo. E aí o que acontece é o seguinte, era um programa desses assistencialistas, assim, e tal, que dava cesta básica e tal, e que, assim, se o artista cumprisse o desafio que ele fosse imposto, aquela comunidade ganhava, sabe? Vai cesta básica, fralda pras crianças e tal, não sei o que. E aí meu pai foi escolhido pro programa de estreia e o negócio era lavar a cabeça do Cristo Redentor. O quê? Caralho, velho. Só que naquela época não tinha negócio de helicóptero, não tinha nada. Então meu pai era o único ser humano que tinha fotos com a vassoura na cabeça do Cristo. Não, ele foi lá. Ele foi lá, ele pagou e ganhou o desafio. Mano. E aí essas fotos são históricas. E aí no livro do Cristo... Será que acha isso na internet? Coloca aí, cara. Vai que, né? Lúcio Mauro, Cristo Redentor. Vê se acha aí. Aí, porra, bicho, eu já tirava onda na escola com esse livro do Cristo Redentor. Total. As páginas principais eram o papai. Meu papai falou, olha aqui como meu pai é famoso. Então isso me deu uma noção. Eu falei, cara, meu pai é famoso, viu? Porque essa história do Cristo Redentor, ele foi assim, porra. Ah, e anos depois teve o Renato Aragão, o Final de Esperança e tal. Mas isso 20, 30 anos depois. Muito tempo depois. Essa foi a primeira, então, que você falou, meu pai é famoso. É, que eu comecei a entender. Eu falei, cara, meu pai está no livro, que era um livro internacional, né? Porra, meu pai está homenageado nesse livro aqui, caralho e tal. E aí também, porra, frequentava os lugares, né? Papai... Eu peguei um sucesso do papai, Alberto Alberto, com o Chico Anísio e o Ofélio Fernandinho. Tanto o original quanto o da Cláudia Rodrigues, mas quando eu era pequeno era o original. Sim. Faziam muito sucesso. Então, o papai era muito querido e o papai também apresentou a versão original do Gente Inocente, que anos depois foi feito com o Márcio Garcia, que era um programa para revelar jovens talentos, crianças, prodígio. Tá. Que eu acho que foi daí que o papai tirou o meu filho. Eu nunca quero ser um garoto prodígio. Entendi. Que ele via... Que ele via aqueles garotos prodígios que arrebentavam e nenhum vingava quando virava adulto. Entendi. Então, acho que é daí. Pode ser, pode ser. E ele era o apresentador do Gente Inocente. Esse programa era muito famoso. Mas como que ele vira diretor? Ou sempre ele foi diretor também? Ah, sempre foi. Ele foi diretor na TV Jornal do Comércio. É? Então, quando ele chega no Rio... Mas você nunca teve essa vontade de ser diretor também? Cara, já dirigi teatro, já... Televisão, não. Televisão, não. Porque eu sou mais produtor do que diretor. Eu gosto de produzir. Para o pessoal entender a diferença entre diretor e produtor, o diretor, ele fala para o ator o que ele tem que fazer. O produtor faz o quê? Tem produtor executivo... Ele cria as... Ele torna possível, ele viabiliza, né? Mas em relação ao diretor, o que ele faz? O diretor chega para ele e fala o quê? Eu preciso... É, o diretor, ele vai fazer todas as pontas da produção funcionarem a favor da dramaturgia. Certo. Então, ele pega aquele texto e faz o texto cair na embocadura daqueles atores. Fala com o figurino para fazer... Ele fala com o figurino, olha, essa aqui é a... Você não graça. Essa é a paleta. É, né? O produtor, ele vai viabilizar. De onde é que vai sair esse dinheiro? Né? Como a gente fecha essa rua? Vai ter que fechar a rua? Vai ter que ter segurança? Ih, mas calma aí. Ela está grávida. É o trabalho mais chato, né? Se for pensar. É. Vai ter que fechar a rua? Tem que ter autorização da prefeitura? Cara, é um trabalho chato. É. E você manja disso hoje em dia? Manja disso. E também dos contatos, né? Como assim? Quem que nós vamos buscar para viabilizar isso aqui? Entendi. Que empresa? Que tamanho é esse? Né? Qual é o layout? Então, o diretor, ele realmente tem muita função. É. Né? O produtor, né? Não que o diretor não tenha também. É. Só uma questão de gosto mesmo. O produtor faz acontecer o negócio, né? É. O produtor do executivo é o cara que acha, arranja o dinheiro. Arranja o dinheiro. E o produtor é o cara que faz esse dinheiro virar alguma coisa, né? Sim. E de preferência... Com o mínimo custo possível. Com o mínimo custo possível. Se não, estoura o orçamento. Exato. Exato. E é também o cara que chega e fala, gente, isso não dá. Tipo, é impossível fazer o que você quer. Até para o diretor, né? É. Eu sei que você quer três helicópteros, mas não dá. É a voz da razão. É. Então tem essa especificidade aí. E... E teu pai, ele falece quando, cara? Que ano que ele... Que você perde ele? Papai faleceu em 2019. Um ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia. O que você estava fazendo? Como que era a tua vida? Eu estava me preparando para uma novela, chamada Bom Sucesso, que tratava da morte do protagonista. Que morria do quê? Que morria, descobria uma doença meio incurável. E aí... Então, toda a preparação foi feita em cima disso, né? Da dor da perda, de como lidar e tal. E eu estava vivendo aquilo em loco há dois anos, porque papai teve um AVC em 2016. Ah, é? E aí ficou ali na home care. Ele teve AVC e ficou como? Ficou normal ou teve... Não, home care, deitado na cama. É, então foi um sofrimento do caralho. Mas e a cabeça? Estava boa? Estava, pô. Aquela merda. É. Melhor é que não lembre de nada aqui. Né? É. O que adianta? Ficar lúcido vendo uma pessoa mexendo no teu peru, limpando teu cocô. É horrível. É horrível. Ele teve alguma conversa com você quando teve AVC? Assim, tipo... Não, não, não. Depois, não. Não, depois, não. Teve a conversa no dia. No dia? Como assim? Não, não. Teve uma conversa que foi mais eu falando e ele sinalizando. Porque o que acontece foi o seguinte. A mamãe não percebeu que era um AVC. AVC é como? Quais são os sinais? Ela me ligou e falou, meu filho, teu pai está estranho. Eu falei, por quê? Acho que ele está chateado comigo. Por quê? Ah, porque eu fui levar o café. Ele não quer falar comigo. Está me olhando bravo. Mas, pô, então... Deixa na colada de peito. É, né? Aí, daqui a pouco, 20 minutos... Meu filho, teu pai está estranho. Eu falei, por quê, mãe? Não sei. Parece que não escuto o que eu digo. Fala alguma coisa, Luz. Fala aqui com o Lucinho. Aí, botou... Oi, meu velho. Cadê você? O que houve? Pai, pai. E aí, mãe? Aí, não quer falar. Está emburrado olhando para frente, para o horizonte. Eu falei, é... Eu pede para ele levantar, mãe. Não levanta. Eu falei, não, mas está sentado? Está... Cara, aí me acendeu uma luz. Eu falei... Liguei o computador, né? Eu já fui logo, né? Tipo, dando as características do que ele estava... Para ver o ABC. Ah, tá? Eu pensei na hora. Ah, é? Você pensou? Na hora. Aí, tinha um teste do ABC com a canetinha. Falei, mãe, pega uma caneta aí agora. Começa a fazer. Faz para cá. Faz para lá. Levanta. Reagiu? Não. Reagiu? Não. Reagiu? Não. Mãe, porra. Chama a ambulância agora, caralho. Meu... Mas por quê? Porque ele está tendo a ver... Não, mas ele está aqui. Está em pé agora. Não, chama. Aí, fui correndo para lá. Aí, cheguei lá. Ele estava sentado. Eu falei, o que foi, meu velho? Aí, nada, nada de responder. Aí, peguei assim na mãozinha dele. Aí, deu assim uma apertadinha de leve. Aí, ele levantou. Quando ele levantou, ele não tinha mais esse movimento há uns anos, porque ele tomou uma queda e teve que botar uma prótese no fim, amor. E, porra, qualquer levantada do meu pai era... Devagarinho. Quando ele levantou daquele jeito, eu falei, puta, que pariu, que loucura é essa? Senta, meu velho, senta. Guarda a energia, meu velho. Falei, ó. No ouvidinho dele. Acho que você está tendo um AVC, papai. Segura essa energia aí. Vamos lá, a ambulância está vindo. Porra. Ó, deixa eu aproveitar e te falar que, porra, é isso, isso e aquilo, você é o melhor pai do mundo, está tudo certo. Sei lá, eu achei que podia ser a última conversa da nossa vida. Falei, deixa eu aproveitar e dizer o quanto que eu amo ele, pá. Aí, ele apressava a minha mão, assim, apertava a minha mão. Ele conseguia falar ou não? Não. Não? Não. Que desespero, cara. Aí, porra, pegamos... Aí, chegou a ambulância. E, porra, o velho durou ainda dois anos. Dois anos e meio. Porque um AVC, ele afeta o quê? Ele... Ele... Cara, ele teve... Não, doze AVCs. Depois que os caras fizeram o scanner do cérebro dele. Doze trombos. Foi tipo uma caralhada de AVC naquela madrugada. O médico falava, cara, não é possível que ele não morreu. Puta que pariu, que velho forte do caralho. Cara. Porque ele tomava um litrão, né? Do label, né? E ele fumava 60 cigarros por dia. Tá? Cara... Ele acordava, ele dormia com o cigarro. Aí, acordava. Fechava. Deitava. 60. Apagava. E voltava pra dormir. Contra todas as regras que podiam... Tava com 90 anos e ainda durou até os 92. 92 anos. É, mas esse final foi muito sofrido. É? Muito sofrido. Pra ele ou pra vocês? Aderbal Freire Filho morreu, né? Antes de ontem, né? Aderbalzinho também teve um... Um AVC. E... O AVC é... É no cérebro ter uma... É no cérebro. Um acidente vascular cerebral. É como se estourasse uma veiazinha. Poxa. E aí corta, né? Aí sequela já meio que imediata, né? Quanto mais rápido você atender o paciente do AVC, mais chances ele tem de sobreviver. E mais chances ele tem de ter menos sequelas. Entendi. Então é muito importante, assim. É muito importante. Você percebeu que a pessoa tá meio fora do ar. Sacou? Mas tá de olho aberto. Tá tudo. Fora do ar é que o cara tá olhando e tá, mas... É. Mas com coisas musculares funcionando. É porque provavelmente pode ser um derrame, né? E aí quanto mais rápido agir, mais chances tem. Mas ele viveu tanto, 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 tanto. Esses dois anos como foi pra você? Ah, foi muito ruim. Trocar ideia? Deu pra conversar? Muito pouco. É. Ele ficou muito chateado, né? Primeiro que afetou a voz. E a voz era grande... Era grande vaidade aquele. Tinha um pau não sobe mais. Ah, ele só tinha a voz pra declamar. E era bom. Pois era. Imagina. Um dos maiores declamadores que eu já vi na minha vida. Então, porra, quando bateu ali na voz, aí ele começou a fazer fono. Ele foi ficando violento com as fonoaudiólogas e tal, porque... Não via resultado? É, e porque não via motivo de não... Eu acho que no final das contas, a questão era assim, porra, por que que eu não morri? É mesmo? É. Me deixou assim, sem as coisas que eu mais... Porra! Tu ficar deitado numa cama com, porra, 24 horas... Sério, cara? Porra! Então, ele ficou muito triste, assim. Ele ficou muito triste. Então, ele... Foram dois anos, então, de... Cara, foram dois anos bravos, assim. A família sempre sofre mais, né? Então, minha mãe e minhas irmãs que moravam com ele... Nossa Senhora, sofreram muito. Porque é a família que sofre, né? O cara tá ali deitado numa cama, já não é mais ele. É meio como se tivesse morrido e tá vivo. Mas quem se fode mesmo é a família. Que aí, porra, todo dia que tem um funcionário novo dentro de casa... Aí é foda. É foda. Mas a gente, porra, graças a Deus, a gente... Conviveu muito com ele. E eu ainda tive essa história maluca, né? Que no meio do Popstar... Lá da competição de música na Globo... Que eu tava fazendo Popstar, Malhação... Escolhendo pro senhor Raimundo do tamanho do domingo a domingo... Cintia engravidou numa troca de deal. Era, tipo, 20 dias sem um dia. Não era pra engravidar, não tava pra... Com 45 anos... O quê? Nossos filhos já crescidos... Pum, engravidou. O quê? Só não digo do nada que tem que ter pedraguinha ali, né? É, não é do nada, né? Que coisa maravilha. Porque a ginecologista, porra, quando foi trocar o dia, falou... Olha, porra, vai ter aí uns 20 diazinhos aí que, né? Vocês vão o quê? Vocês vão... Tabelinha, vai tomar um... Vocês ainda fodem? Porque... 20 anos de casal, assim, ele não fodem... É, não... Ih, tá tranquilo. É, tranquilo. Ah, toma, ele, tora. Aí veio... Aí veio... Aí veio Liz. E aí, porra, ainda deu tempo do velho conhecer Liz. O quê? Liz nasceu. Tem foto dele com ela. Ele entendeu tudo, que era uma neta nova. Sério? Tipo, então, porra, valeu muito a pena. E, porra, bicho, viveu o que tinha que viver. Não precisava ter sofrido o que sofreu ali no final. Mas tudo certo. São os mistérios da vida também, que a gente não tem como controlar, como ser do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que viver. Viver o máximo de experiência possível. Amar loucamente. Dar amor. Você conseguiu falar tudo para o teu pai? Ah, tudo, tudo. Tudo porque teve a peça, né? Porque quando ele... Então, quando... Dez anos antes do AVC, ele teve uma caganeira que não curava, né? Caganeira, sim, tipo... É, uma caganeira. Tipo, a gente sempre foi da caganeira. É mesmo? Eu sou desse time também. De vez em quando eu tenho umas caganeiras. Mas ele foi muito... Ele estava, tipo assim, 15 dias cagando. Aí, não. E já meio magrinho. E aí, se a gente levou ele para o hospital, conseguiu, por um milagre de ar no hospital. E aí, descobriram uma bolinha de ar no coração dele. Porque a gente vivia falando... Cara, papai nunca fez check-up. Ele vai fazer... Estava com 79. Ele vai fazer 80. Tem que fazer, é. Como é que pode? Um velho com 80 anos nunca fez check-up. Quando ele teve que ir para o casacaneira, eu falei... Cara, é a última oportunidade da nossa vida. Aproveita que ele está lá. Fura o velho. Vamos fazer esse exame. Já faz tudo, é. Aí, porra, apareceu a bolinha de ar no coração, que é... Essa bolha, quando foge para o cérebro, vira o ABC. Ah, é? Aí, puta merda, vai ter que deixar ele dois dias para dissolver a bolha. Ih, caralho, fodeu. Ele falou, mas não vou ficar de jeito nenhum. Ah, eu quero ver se tem homem aqui para me segurar. Então, ele constrangeu o hospital inteiro. E aí, eu fui chamado. Tipo aí, tu não inventou o negócio de check-up, meu amigo? Agora, vem resolver agora, seu viado. Aí, porra, não tinha mais o que dizer, porque ele... Ele falou, se eu quiser morrer. Como assim? Está tudo bem, não está, meu filho? Falou para você? É. Se eu quiser morrer? Tipo, se... Para mim, deu. Se for a minha hora. Está tudo certo? Não está? Ai, caralho. E eu, hein, caralho, está, pai. Tem essa conversa. Claro que está, mas, porra, que é isso, velho? Que papo é esse? Não, só quero saber. Ele me enfrentando, sabe? E, ao mesmo tempo, assim, eu fiquei muito doido, assim, porque eu falei, caralho, nunca me toquei disso, né? Nunca me toquei que pai morre. É. Uma hora. Mas, meu pai era eterno. E aí, inventei uma mentira. Falei, pai, olha, o negócio é o seguinte. Você só está aqui porque, porra, eu escrevi uma peça para a gente fazer. E eu tenho que saber se você vai estar bem, cara, para eu te botar em cartaz. Porque, porra, nós vamos rodar o Brasil inteiro e tal. Isso modificou a cara dele. Sério? Ele foi brilhando. E aí, ele aceitou ficar. E aí, a gente já perguntou, o que você falou para convencer? Eu falei, pai, falei que eu estava escrevendo uma peça. Mas, que peça? Eu falei, eu sei lá, que peça. Você não tinha nada? Aí, lá, fui eu escrever a peça. E aí, nós passamos dois anos em cartaz, rodando o Brasil inteiro. Eu apresentando coroa para as novas gerações. Foi uma coisa mais linda do mundo. E a peça era eu, ele, minha irmã e meu irmão. Então, porra, ele viajando o Brasil inteiro com os filhos. Filhos de casamentos diferentes. Então, porra, foi uma experiência de família única. Muito especial. E a peça, o pano de fundo da peça, era exatamente esse assunto. O pai, que vai fazer um exame, descobre que pode morrer. E o filho fala, não, você não vai morrer, porque eu vou fazer uma peça de teatro que vai te salvar. E eles começam a ensaiar a peça dentro do hospital. Nossa. Então, o assunto da nossa peça era a morte. É. Era uma comédia sobre a finitude. Então, isso, de alguma forma, nos ajudou a começar a nos preparar para a perda do papai. Ele ainda viveu dez anos, então, cara, estamos muito no louco. Com certeza, isso promovou a vida dele. Há muito tempo. Imagina, ele foi fazer o Feliz Natal, o primeiro filme do Celton Mello. Aí, ele fez Vai Que Dá Certo 1 e 2 com a gente. Ele foi para Gabriela. Para quem estava se despedindo da vida, você vê. Foi uma coisa espetacular. Você vê, o artista é esse lance, tem que ter o desafio, querer fazer outra coisa. Trabalhar até o fim. É. Quer matar o artista? Tira ele de cena. Cair, a pessoa vai minguar. Então, porra, bicho que a gente viveu ali. Você resolveu tudo ali. Resolveu tudo assim. Porque aí, quando eu fui escrever a peça, eu fui fazer a pesquisa do roteiro. Então, comecei a literatura sobre a morte. Comecei a ler muito sobre a morte. E o que você entendeu? E aí, isso também foi me trazendo uma consciência mais serena sobre o assunto. É, eu penso muito sobre isso. Eu estou com 52 anos. Você faz a conta, né? Sim, claro. Eu viver muito mais do que provavelmente eu vou viver. E aí, cara? Como te bate hoje você? Está com 50? Fazer 50. E aí, como te bate isso? Cara, você pensa sobre isso? Eu penso. Eu penso. Mas, assim, eu descobri a fórmula da felicidade, né? Que é estar sempre trabalhando. Está sempre trabalhando. Eu estou sempre trabalhando. Desde os meus 16 anos. Eu nunca parei para trabalhar. Eu nunca tive um ano sabático. Eu também faço isso. Mas, às vezes, não te parece que é uma fuga para você não pensar sobre o que você deveria pensar? Às vezes, eu penso isso, assim. Se eu paro de trabalhar, se eu paro de fazer tudo o que eu estou fazendo, eu começo a pensar. Pode ser que se eu parar para trabalhar, é que eu não dou nem chance. É melhor não, né? Eu não dou nem chance. Ontem, porra. Tira por ontem, pai. O que você fez ontem? Porra, ontem eu acordei, porra. Às 5 da manhã, eu fui lá fazer com o Marco Luke a série. Gravei até as 4 da tarde. Às 4 da tarde, fui para o hotel. Peguei a guitarra. Fui lá para o evento. Fiz a passagem de som. Da passagem de som, fiz o show de duas horas. Ainda ficamos lá. Saímos de lá. Fomos fazer uma visita técnica. Porque nós estamos trazendo o Manifesto Tropical para São Paulo. Alô, São Paulo. Nós estamos trazendo a nossa festa aqui para São Paulo, provavelmente no final de setembro. E a nossa ideia é fazer de 15 em 15 dias, como a gente fazia no Rio de Janeiro. Quero ver, quero ver. Sempre com grandes convidados. Porra, nossos convidados. É brincadeira, né? Porra. Isa, Baby do Brasil, Evandro Mesquita. Porra, Baladesejos, Gilson. A gente já teve de tudo com a gente. Tereza Cristina, Preta Gil. Então, assim, aqui em São Paulo, com certeza, teremos também convidados incríveis. São amigos incríveis. É uma festa em homenagem à música brasileira. E que foi um super sucesso no Rio. Assim, ficamos seis meses de 15 em 15 dias, levando mil pessoas por dia para a festa. Então, a gente esperou muito tempo para trazer para São Paulo, porque São Paulo é São Paulo. É o melhor público. Tudo é o maior do Brasil. Então, a gente queria realmente chegar aqui para, sabe, fazer legal, como São Paulo merece. E aí, agora, nós estamos chegando. E aí, ontem, nós fomos fazer a visita técnica depois do show, sabe? Convenção. Ontem, para, porra, duas mil pessoas ali. E depois saímos de lá, nós saímos de lá da Vila Prudente. Vila... Onde é que era? Vila Guilherme? Moca. Da Moca? Era da Moca. É, Vila Guilherme. Saímos de lá meia-noite. Fomos para fazer a visita técnica do lugar onde a gente vai fazer a festa. Saímos de lá três horas da manhã. Então, foi um dia, uma diária de cinco, de vinte e duas horas. Total. Caramba. Então, é isso, assim, cara. O trabalho, ele me move. O trabalho... O que você não fez, você ainda quer fazer? O que eu ainda quero fazer? Ah, porra, tanta coisa. É mesmo? É. Quero fazer uma viagem ao Oriente. Eu nunca fui ao Oriente. Onde? Índia? Ah, Índia. Tailândia. China. Também nunca fui para... Porra, esses lugares me encantam muito. Onde você já foi que mudou a tua cabeça, assim? Ah, Peru. É mesmo? Você foi em... Vale Sagrado, Machu Picchu. Porra, eu quero muito ir lá. É mesmo? Ali é... Ali é muito animal. Tem alguma coisa ali? Muitas. Uma só, não. Eu estou vendo aqui, opa, aqui. Tu dá um close na cara dele, cara. Ele é uma mistura de Robert Downey Jr. Com o Negan do Walking Dead, você acha? Você lembra o... E o Raul Júlia? Cadê o Raul Júlia? O Raul Júlia também, cara. O Guilherme Briggs. Quem? Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, meu irmãozinho. Não, Guilherme Briggs. Não precisa da ver. Não, não. A história do Guilherme Briggs com... Tem a ver? Nossa, muita gente confunde. É que agora o Guilherme Briggs está com o cabelo comprido. É, é que eu lembro dele cabelão. Porque eu também tive cabelão muito tempo. Te confundiam com o Guilherme Briggs. E depois que eu fiz o Kung Fu Panda, eu entrei no mundo das dublagens. E Guilherme Briggs, para mim, também é uma referência. Cara, ele é um gênero. E outra, com a inteligência artificial, pode ser que acabe a dublagem. Já pensou nisso, cara? Os caras vão pegar a voz original. Estão dizendo isso. Eu acho que um público como o brasileiro vai rejeitar. Também acho. Vai rejeitar, porque as nossas dublagens... São fodas. Imagina, meu compadre, né? O padrinho do meu filho, o Bernan Júnior, um dos grandes dubladores da história. Eu tenho uma relação muito grande com os dubladores. Dublagem sem... Niso Neto, todos eles me influenciaram. O Céu Tomelo, o Danton, sabe? Eu sou muito influenciado. Quando eu fui fazer o Kung Fu Panda, eu me sentia muito empoderado. Foi a tua primeira? Eu já tinha feito filme da Xuxa. Xuxa e os monstros. E Guto contra os monstros. Foi o primeiro longa. Mas aí é a voz original. A voz original. Mas o dublagem foi a primeira? Foi já o Kung Fu Panda? É. Porque o Limãozinho da Pepsi também era o original. O Limãozinho da Pepsi era muito bom. Era você e o... E o Bruno Mazeu. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Ali é o contrário. Nós que fomos dublados no resto do mundo, porque é uma animação original brasileira. E aí virou referência. E aí virou uma campanha mundial. Era muito bom, cara. Não sabia que era você que fazia, velho. Eu fazia o Mal Encarado. Como que era? Era bravo, ele. E o Kung Fu Panda? Foi teste ou já escolheram você de cara, assim? Cara, o Kung Fu Panda foi muito louco. Foi uma... Cíntia veio... Porra, amor. Estão querendo... Vai rolar essa animação Kung Fu Panda, Dreamworks e pá, não sei o quê. Porra, estão querendo muito você. Vamos lá para você fazer um teste de voz. Eu sabia o tamanho do filme, nem nada. Sabia. Sabia que era coisa grande, protagonista. Só que eu estava fazendo Grande Família e a peça com o papai. Estava trabalhando de domingo a domingo. A Grande Família gravava segunda, terça, quarta e quinta. E a peça era quinta, sexta, sábado e domingo. Então já estava... Porra. E aí eu falei, não, amor, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Eu recusei. O quê? Aí, porra, um mês depois a Cintia falou, amor, é muito sério. Lembra o tal do Kung Fu Panda? Eles querem você. Eles querem você. Vai, porra, Dan. Falei, mas amor, como, cara? Aí, dois dias depois, ela me liga, eu estou no projeto e fala assim, olha, eu só vou dizer dois nomes. E aí você vê o que você faz com isso. Já sabia quem era o cara que fazia lá? Jack Black. Eu sou o fã número um do Jack Black. Quando ela te falou isso... Eu ouvi tudo do Jack Black, eu conheço todas as falas, Tenacious D, Natural Libre. Quando ela falou isso, eu falei Escola de Rock. Escola de Rock. Então pronto, diz que eu vou lá amanhã. Foi isso que te fez? É mesmo? E você encontrou com ele já? Já, já, já. Depois ou antes? Depois de você ter dublado? Foi depois, né? Que aí o que acontece foi o seguinte, aí veio o Chris Berrio, né? Da DreamWorks, a própria, que trabalha com eles, veio para o Brasil para me dirigir, junto com a Marlene, uma italiana, né? A Chris Berrio, interessantíssima. A mulher é braço direito do Katzenberg, né? Tem uma filha, sei lá, brasileira, um filho do Afeganistão, fala 18 idiomas. E a percussionista do The Doors. Só isso. Só isso. Só isso. Me apaixonei pela Chris Berrio. E a Chris Berrio, quando eu cheguei para fazer o teste, eu fiz o Jack Black em português. Como assim? Eu fiz todas as entonações, parecia aquele Jack Black. Entendi. E ela ficou muito impressionada, falou, eu tô impressionada, você é um Jack Black brasileiro. Você estudou? Eu falei, não, não, eu sou fã, não sou muito fã. Eu tô fã muito. Ela, meu Deus, mas é muito fã, né? Falei, é. É, mas olha, o do Jack Black já tem. Agora a gente tem o do Lúcio. Ela meteu ela. Falou, tá maravilhoso. E tá igual, mas a gente não quer isso. Já tem o... A gente tá contratando agora o Lúcio pra fazer o Kong for Panda do Lúcio. Caralho, te deu essa na cara. Aí entortou a minha cabeça. Eu falei, quem sou eu? O que que eu sou? Exato. Eu sou uma farsa, eu... E o primeiro dia foi todo... Achou que tava arrasando. Eu não encontrei o Lúcio. No primeiro dia eu não encontrei. Você não conseguia. Fui pra casa. Porque é muito mais fácil, né? Você pegar um molde e fala, vou fazer igual, né? E aí, cara? Eu era imitador. Todo comediante tem um quê de imitador, né? E aí ela falou assim, olha... Eu falei, cara, fodeu, eu não tô encontrando o Lúcio. Cara, eu cheguei aqui em casa, procurei ele no banheiro, nas gavetas. Cara, cadê esse Lúcio? Ela falou, ele tá perto de você. Ela é gênia, ela é gênia. Ela é tipo o mestre Hugo, hein? Total. Ela é meio Hugo, hein? Ele tá perto de você. E quando você encontrar, você vai saber. Aí eu fui fazer a peça com o papai. Aí cheguei lá e vem o Barata, Eduardo Barata. Hoje em dia, presidente da PTR, a Associação de Produtores de Teatro. Uma figura da cultura nacional, assim, de uma importância inimaginável. Era o produtor da peça junto com o Cinti. Aí vem o Barata, né? Enorme. 180 quilos. Ai, meu amor. Tudo bem? Tá tudo bem? Aí, meu nome do Barata foi meu Deus. O Barata é o panda. E tudo que o Barata falava. Aí, no outro dia, eu cheguei lá e falei assim... Ela, e aí? Encontrou um panda? Eu falei, encontrei. Chora? Falei, encontrei. Nove da noite. É? Falei, é. Roda aí. E aí foi fácil. Juntei Barata com o Lucinho, com o Jack Black, com tudo. Porra. E aí foi uma experiência, assim, muito espetacular. Mal sabia ele que foi chegando a época do lançamento mundial. E eu tô um dia gravando pro Jaca, senti a liga. Amor, tá sentado? Eu falei, fala, o que que é? Então tá sentado é muito bom. Olha, se escora aí. Chega um convite pra você ir pro Festival de Cannes, pro lançamento. E estão querendo saber se você pode entrevistar o Jack Black. Porra. Eu falei, claro que posso. Aí a Cintia falou, então tá. Tá fechado. Mas eu não falo inglês. Ah, não. Não, não, não pra entrevistar. É. Falou pra se virar. E lá fui eu entrevistar. Dustin Hoffman, Jack Black, Angelina Jolie. Pra quem? Pra o canal Universal Channel, pra Globo, pro Fantástico, pra tudo. Em vez de ir um Pica das Galáxias desse, uma Renata Boldrini. Não, foi o Lucinho. Mas o Coloto, não, Lucinho. Álvaro Pereira, não, Lucinho. E aí foi uma experiência muito espetacular, assim. Porque eu fui pro Festival de Cannes num mega... Mega, 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 mega... Regabofe. Inacreditável. Que culminou com o almoço do Kung Fu Panda. Que tinha um almoço do Kung Fu Panda. Tinha uma babá que cuidava de mim, Lays aí. Uma babá inglesa que era responsável por Mr. Lúcio. E... E aí ela falou... Ah, eu falei pra ela, porra, amanhã é o tal do almoço do Kung Fu Panda. Esse almoço... É o que é os dubladores, né? Ela falou, olha... É capaz de ser as estrelas. Falei, estrelas? Será? Será que essa moral... Ela falou, olha, cara, é o castelo mais pica da Riviera. Então, se vai ser nesse lugar... Aí eu já, porra, peguei meu Hugo Boss, me vesti todo gatinho. Cheguei lá, era o almoço com o Jack Black e o Dustin Hoffman. Quando desceu o Dustin Hoffman, eu falei, o quê? E aí quando chegou o Jack Black, cara, ele foi muito querido. É? Ele foi muito querido e foi assim uma... Uma afinidade assim imediata e pra completar ele tava com a Havaiana no pé. Ele tava de terno, calça jeans e uma Havaiana. E olhei, 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 olhei. Havaiana, Havaiana mesmo? Caralho, é Havaiana. Aí ele falou, porra, você é... É o Kung Fu do Brasil? É Kung Fu capoeira panda. Que ele é interlírio. Claro. Eu falei, Jack, você tá me fazendo muita vontade porque, porra... Eu vou te entrevistar amanhã, cara. Eu aceitei te entrevistar amanhã, mas eu não falo inglês. Ele falou, claro que você fala inglês, você tá falando... Eu falei, não, não, mas eu não falo pra entrevistar. Eu tô cagado de medo, me ajuda, Jack Black. Ele, mas vai ser foda, vai ser tranquilo e tal. Eu falei, mas eu já tô me sentindo à vontade porque você tá com um dos ícones do Brasil. Nos seus pés. Ele, como assim, isso aqui é Havaiana, que não solta tira, não tem cheiro. Aí ele, no way, man. Isso é chame, fucking China. Ele achou que era um negócio chinês, né, óbvio, né? Aí ele puxou a Havaiana e made in Brasil, ele... Holy shit! A Bahia não, não tem. E ele foi sensacional, assim, porque quando eu cheguei ali pra entrevista, que são aquelas cabines que entram o repórter aí tem o tempo. Tem tempo certinho, é. Uma pessoa fica com a placa e tá... Nossa! Quando eu entrei, ele quebrou o gelo total. Falou, isso aqui, porra, bicho. Acabou de ser pai, tá tendo que pagar fralda. Tá, ele é ator, ele é repórter, ele vai tocar de DJ, que ele sabia que eu ia tocar de DJ na festa da Dreamworks. E acabou, cara, que eu vivi, tipo, o sonho de princesa do Netinho. Se não, em cani. Então, porra, o Kung Fu Panda, depois, no 2, a gente foi pra Hollywood, entrevistar, conhecer os estúdios da Dreamworks, e a Angelina Jolie lá também, ele foi do caralho, quebrou o gelo total. Porque em cani, a Angelina Jolie tava grávida dos gêmeos. E aí tava meio arredia e tal, então, chegou uma hora que ela deu uma passada mal. Aí, o que o Brad fez? Comprou um castelo, montou uma maternidade. Nossa! E os filhos nasceram lá. O quê? Os gêmeos nasceram em Nice. Caralho! No castelo que ele comprou ali, durante o festival. O que que precisa? Um castelo? Comprou um castelo. E montou uma maternidade no castelo. Então, cara, Kung Fu Panda, realmente, é um capítulo na minha vida. Esses dias que eu passei em cani, que infelizmente minha esposa não foi, coitada. Não foi? Não foi. Pô! Eram três dias. Eu dormi quatro horas nesses três dias. Duas na primeira noite, uma na segunda e a terceira eu virei. Porque festa... Pra apresentar, aproveitar o máximo. Sim, é. O máximo, o máximo. Hotel absurdo. Tudo absurdo. Tudo absurdo. Um crachá dourado, que é o seguinte, passou uma Mercedes, você pode parar e pedir pra ele te levar onde quiser, a Mercedes do festival. Para. Entrada e comida e bebida grátis em qualquer restaurante ou festival. Eu falei, olha, mas deixa eu te falar, eu sou apaixonado por vinho. Então, eu vou aproveitar pra tomar aqui uns vinhos, que eu não tenho condição de tomar no Brasil. Porque são caras. Ela falou, não, não, é tudo. Você não tem ideia. É tudo. E é isso mesmo? Você podia tomar qualquer um. Aí no final ela ainda virou assim, na reunião, no dia da chegada, ela falou assim, e aqui tem uma ajuda de custo. Quanto era a ajuda de custo? 5 mil euros. Com tudo pago, esses 5 mil euros é pra você gastar. Tô gastando até hoje. Eu tenho que gastar até hoje. Até hoje eu não gastei. Obrigado com que foi o Panda. Puta que, puta que. Os caras não tem ideia do que é Brasil. Eu tenho uma guinata. Os caras não tem ideia do que é Brasil, cara. Os caras não tem ideia, que aqui nós vai render o negócio. Aí era a champanhe do... A champanhe do... Eu amo champanhe, né? E a champanhe do hotel era cristal. Só tinha cristal. Aí no primeiro dia do café da manhã, eu olhei pra aquele buffet, todo e tal, não sei o quê, e olhei pro bar e eu falei, quer saber? Eu vou tomar uma cristal no café da manhã. No café da manhã? Aí peguei uma cumbuquinha, botei uns morangos e falei, morangos e cristal. Aí sentei, mamei uma garrafa de cristal. Isso era, porra, 10h30 da manhã. Uma garrafa? Quando deu 11h30 da manhã sozinho, eu tomei a garrafa de... Aí, cara, criou-se um rebuliço no barzinho. Ficou todo mundo interessado. Quem é esse cara que ia tomar champanhe? A noite, cada dublador tinha os dubladores da França, que estavam nos recebendo, o japonês, que era uma celebridade do Japão, o espanhol era o Omar Chaparro, que é um dos maiores comediantes do México, e o do Brasil. Cada um tinha uma babá. E, porra, as meninas botavam para foder. A Lise, que cuidava de mim, puta que pariu. A mulher botava para foder. Tudo que eu queria, eu falava, será que eu consigo um negocinho? Ela fazia acontecer. Olha, vamos ver se a gente consegue, a gente ia atrás do negocinho, conseguia. Ah, não sei o quê. Muito solista. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um jantar para as babás, sabe? Nós e as babás, eu acho que essas mulheres merecem. As mulheres trabalham, pô, o festival inteiro, cuidando dessas gentes. Que é produtora, né? Desses aborígenes. Sim. Aí eu liguei para a Jodie, da DreamWorks, falei, querida, estou a fim de fazer um jantar aqui no hotel, com os dubladores, chamar todos os dubladores, fazer uma confraternização. Aí ela gruei e falou, você reserva para mim? Ela falou assim, deixa comigo, reserva tudo. Aí eu falei, pode deixar que eu vou pagar. Ela falou, não, 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 é tudo para o festival. Eu falei, não, não, isso é uma coisa que eu estou inventando. Não, não, é tudo para o festival. Aí reservaram uma puta mesa na piscina para a gente. Aí eu cheguei no bar, uns 30 minutos antes, né? Eu que tinha inventado, é o produtor, né? Na falta da minha esposa, eu era a Cíntia da Parada. Aí eu, querido, onde é que vai ser a mesa? Vai ser ali, tal, 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 não sei o quê. Aí o Métri, o Chiquérrimo, ele falou assim, meu amor, desculpa a pergunta, mas você é o quê? Eu falei, em que sentido? Você é produtor? Eu falei, não. Eu sou ator, eu sou brasileiro. Eu falei, brasileiro? Eu falei, é. Eu dublei um panda aqui para um filme. E ele falou, olha, gente, ele é brasileiro, é ator. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a gente fez uma aposta e eles estavam achando que você era um filho de milionário indiano. Eles estavam querendo saber quem eu era porque ficaram todos impressionados. Como eu bebia bem champanhe? Eu falei, é. Não é toda hora que a gente tem, né? É. Ele falou, você é incrível. Você toma champanhe é como se nada estivesse acontecendo. Eu falei, eu nasci para isso. Deixa um baldinho lá na mesa. Ele machuca com certeza, meu amor. A contabilidade das garrafas de champanhe que eu fiz foram 16. 16? Algumas foram compartilhadas. 16 em 3 dias. Entendi. Nunca você compra... Encontrava qualquer pessoa, vamos embora, tomar champanhe. Renata Boldrini, querido, quero fazer entrevista contigo. Claro, champanhe. Champanhe? Cara, que maravilhoso. Vai saber quando vai ter de novo? Porra! Isso é que é o lance do Brasil, né, cara? Você não sabe quando vai ter de novo, então vamos aproveitar, né? Total, total. E eu sou animado. E você é um cara que parece que você aproveita o agora, né, cara? Que nem a gente está tendo agora esse momento aqui. Você não viu a quantidade de jujuba que eu comi? Exato, cara. Eu aproveito o agora. Porque tem tanta gente com a cabeça no passado, no futuro, você está no agora. Ah, cara, isso é fundamental. Que legal, cara. Isso é uma coisa que eu também descobri relativamente cedo. É? Quando? Você imaginou que você tem que aproveitar o agora que amanhã você não sabe o que vai ser? Você não sabe? É. Eu perdi alguns amigos na juventude. É? Por bobeira, cara. O que? Droga? Não. Gás. Como gás? Ah, esse gás de chuveiro, que antigamente o aparelho de gás ficava dentro dos chuveiros. O cara não sacou que estava vazando? Você não saca, né? Mano. Não tem cheiro, né? Aí você apaga ali. Que morte idiota, cara. Ah, sim? E aí, eu me lembro muito disso, de fazer essa reflexão. E que tudo podia acabar de repente. É. E aí, assim, durante um tempo também fui um pouco irresponsável. Em que sentido? E no limite? E no limite? Com as aventuras. É mesmo? E esse limite. Mas é aquilo que eu te falei. Pré-adolescente? Adolescente? É. Droga. Virando adulto. Balada. Balada. Mas aí... Mas você conseguiu sair disso de boa, né? É. Eu tive a sorte que foi a profissão. Né? Porque era aquilo que eu te falei. O meu corpo é o meu instrumento de trabalho. Né? Então... Eu saquei isso, assim. A primeira... Das poucas vezes, assim, que... Que eu não consegui fazer um espetáculo... Me doeu muito. Por uma questão física. Porque faltou voz. É mesmo? Isso... Nossa senhora. Você se culpou. Muito. E aí eu comecei a entender que... A profissão que eu tinha escolhido... Dependia? Ela dependia do meu bem-estar. Então acho que isso me salvou. Entendi. Senão você podia ter ido no limite. Isso me salvou. Porque eu gostava de um limitezinho. Cara, faz muito sentido. Mas aí quando atrapalhava uma apresentação de teatro ou qualquer coisa, aí eu ficava pra morrer. Aí eu falei, não. Se me deixa assim, eu não quero. Porra. Se me deixa assim, eu não quero. E hoje em dia, então, imagina. Hoje em dia, com 50 anos, puta que pariu. Minha profissão é minha religião. Então, sabe? Se eu vou ter alguma coisa amanhã que é braba, hoje eu vou me cuidar. Mas não por causa da parte financeira. Por causa do teu compromisso com o trabalho mesmo. É, aí, é... Com o público. Com o público. Com o público, cara. O cara saiu lá da casa. Pra ele não importa. Aqui ele pode ser a única chance de ela te ver. Não, e meus colegas, né? Ah, tá. Meus colegas. Tem isso também. Eu trabalho em equipe, né? Então eu tenho que respeitar os meus colegas. De profissão. Sabe? Eu não posso chegar... Ah, não. Ele vai entender o meu drama. Não, porque ele tem o drama dele. Então calma lá. Então é um pacto que a gente faz. Né? E nesse pacto, isso aí tá incluído. Você estar apto a realizar a tua função. Então quando você começa a se drogar, a beber pra caralho, a fazer merda, a vir à noite e tal, não sei o quê. Tá atrapalhando. Então, pô, a profissão nesse sentido, ela foi a minha grande baliza. Sacou? Pela profissão que eu falava, é, pô, isso aqui vai refletir aqui, vai refletir acolá. Então, é, cada vez mais, né? Cada vez mais. Esse é um aprendizado cada vez mais. Hoje eu sou muito melhor do que já fui. Sou muito mais consciente, sabe? E, imagina ter essa cabeça com... Eu vi meu pai trabalhando até os 90 anos, então quem me garante que eu também não vou trabalhar até os 90 anos? Estou só com 50. Então a gente tem mais 40 anos pela frente, então tem que cuidar, sabe? Não quero ficar decreto, não quero estar... É muito tempo, cara. É muito tempo. É, é muito tempo. Chegar pra mim agora e falar, ó, tu ainda vai trabalhar 40 anos. Pô, então eu quero ter qualidade. Por mim, pelos meus colegas e, acima de tudo, pelo meu público. É. Né? Então, pra isso, a gente tem que fazer pequenos sacrifícios. Até parece. Que não é sacrifício porra nenhuma, que é cuidar de você. Porque é exercício, alimentação... É, 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 tudo isso. Eu sempre fui muito desregrado. É. Então isso foi uma consciência que foi vindo com o tempo e ainda estou nesse processo. Ainda estou aprendendo nesse lugar. Aprendendo a me cuidar, a cuidar do meu corpo, a saber os meus limites, a saber a hora de falar não. Hoje não. Né? Hoje não, para mim, era muito difícil. Hoje em dia, eu já falo, é, não vai dar. Puta que pariu, que eu sou festeiro pra caralho. É mesmo? Sou e, pô, casei com a mulher festeira. Imagina, a gente se conheceu numa festa, na festa que ela produzia. Depois fomos trabalhar junto com festa. Né? Eu era DJ, produzia as festas junto com ela. Da noite. Então nós somos da noite, nossos filhos são da noite, a nossa bebê, imagina. Ela fica até três, quatro horas da manhã. E de bom. E de bom, ela vira. É mesmo? Então a gente tem... Mas, é, ao mesmo tempo, hoje em dia é aquilo. Eu nem vou. Entendi. Eu nem vou. Entendi. Dia desse mesmo, acho que foi anteontem, né? Teve um super aniversário, uma super irmã nossa. Mas não dava, porque eu vinha pra cá. Entendi. Eu vinha fazer agora esse corre de... São Paulo. O corre do Marco Luiz, que se chama Corre. Ontem, convenção do Banco do Brasil, show, pau, não sei o que. E hoje tá aqui com você. E amanhã? Então, porra, eu tinha que abrir um. Amanhã você tem... Amanhã tem uma volta. É sábado. E, é, eu tenho a volta pro Rio. Aí tem uma reunião assim que chega no Rio. Você não tira final de semana? Tipo, final de semana eu não faço nada? Ou ainda... Não, e à noite a gente vai, vai pra balada amanhã. É mesmo? Amanhã tem doce maravilha. Amanhã tem doce maravilha. Rapaz. Ô, Paquito. O que o pessoal tá perguntando aí na live? Bora lá. Ó, aquela hora que eu falei que ele parecia o Graham Briggs, você não deixou terminar. Eu ia falar que ele parecia a mistura do Graham Briggs com o Damiani. Nada a ver, velho. Cara, perfeito, igualzinho. Quem é o Damiani mesmo? Não tem nada a ver. É um youtuber também. Cara, igualzinho. Nada a ver, cara. Ó. Tá viajando. Ele corroborou, hein? É. Mas Raul Júlio é um clássico. Raul Júlio é sim. Raul Júlio é sim. De perfil você vai ver depois na live você vai ver. Tá. Ó. Depois coloca a foto dele pra ele conhecer. O Daniel da Silva, ele mandou aqui. Parabéns pela carreira, Lúcio. Gostaria que você falasse da série Sexo Frágil e do dia que o vocalista do Sepultura apareceu vestido de mulher. Hã? Pô, Sexo Frágil foi um barato. É aquele que você se vestiu de mulher? Isso. Cara! Era você? Eu, Bruno Garcia, Wagner Moura e Lázaro Ramos. É verdade. A gente, a Grande Família já tava ali no seu, na sua terceira temporada, segunda, terceira temporada. Eu tinha terminado Lisbeth e Prisioneiro do Guel no teatro e aí fomos fazer uma peça chamada Homem Objeto do grande parceiro do Guel, João Falcão. E aí, João tava vindo da máquina, que era a peça que revelou Lázaro, Wagner, Gustavo Falcão e Vladimir Brista. Todos eles faziam a máquina de João Falcão, peça badaladíssima. Imagina que lançou essas estrelas, né? E aí o... Paquito, nada a ver, Paquito. Nada a ver, cara. Nada a ver. Parece. Tem uma barbinha ali. É, muito long. Do jeito que parece, ele é carioca também. Aí a gente foi fazer o Homem Objeto, o Homem Objeto era base... A gente inventou o espetáculo junto com o João, Luiz Fernando Veríssimo nos cedeu os textos dele, a obra dele completa. Nossa! E aí nós fomos mexer naquele baú do Veríssimo e inventamos uma peça muito doida chamada Homem Objeto. Eu, Bruno Garcia e Aramis Trindade com o João Falcão. E aí nós sempre nos encontrávamos, quando fazia o Lisbeth e Prisioneiro, a turma, a gente ia jantar com essa comunidade pernambucana, que a gente chamava, que a nossa peça era dirigida por Guel e a máquina por João Falcão. E aí juntava baianada todo mundo, acarajé e muita alegria, que eu sou filho de baiana. E aí, quando nós fomos fazer o Homem Objeto, o Guel foi assistir a peça e falou assim, cara, isso dá um negócio de televisão, hein? Isso dá um negócio de televisão. Aí, cara, esses drops aí, porra, vamos fazer alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Aí conseguimos um horário no Fantástico. Conseguimos ali dez minutinhos do Fantástico para fazer os quadros. Aí fizemos. Aí juntamos os dois elencos, o de Lisbeth e o do Homem Objeto. Mas o nome do quadro era o quê? Era o Homem Objeto ainda. Aí, porra, era eu, Lázaro Wagner, Bruno Garcia, Tadeu Melo, era a Mistralidade, Gustavo Falcão. Era uma galera. E aí, cara, deu super certo. A gente convidou três divas para fazer as mulheres. Então, na primeira era Débora Seco, na segunda, Luana Piovani e na terceira, Aline Moraes. Aí, no quarto, vamos chamar a mulher? Não, porra, vamos vestir de mulher no quarto? Vamos. Então, no último episódio, a gente fez as mulheres. Aí a Globo pirou. E aí encomendaram um seriado, que aí veio a ser o Sexo Frágil, que fiz eu, Bruno Wagner e Lázaro. Então, porra, para mim foi uma puta vitória profissional, porque era a primeira vez que eu estava fazendo um projeto que eu tinha criado. Eu com o João, com o Bruno. Então, a gente foi muito feliz, mas dava muito trabalho. Imagina. Para ficar pronto de mulher era duas horas e meia. E para tirar era uma hora. Cara. E como eu fazia a minha mãe, então quando era cena de eu com a minha mãe, eu fazia primeiro de menino, com o dublê vestido de menina. Combinava todos os gestos com o dublê, porque aí depois eu ia me vestir de mulher para fazer os gestos que ele tinha feito. Senão, não montava. É. Eu dava muito trabalho, mas, porra, foi do caralho. Foi, porra, uma amizade, uma parceria que virou para a vida com o Lázaro, com o Wagner. Bruno já era meu compadre, padrinho de minha filha, que nasceu na segunda temporada de Sexo Frágil. E isso foi muito bom para mim, para esse meu lado produtor. Pô, cara. O cara já levou um projeto do teatro para a TV. E... Quinta série, né? Exatamente. Você juntar os brother para fazer. A gente passava o dia inteiro falando merda, fazendo merda, tendo um programa de televisão só nosso. Porra. E olha que a gente está no lugar dos normais, né? Na sexta-feira. Então, porra, era uma puta... Puta responsa. É, porque tinha as viúvas dos normais, né? Que metiam pau na gente, mas a internet não tinha essa força que tem hoje. Então, também a pessoa começava a bater e falava, ah, então ignora ali o estudado. Gente, eu não. Hoje em dia você tem que ir lá responder. Não, mas calma. Eu... Qual que era a pergunta? Qual que era a pergunta? Era falando sobre isso e a segunda parte? É... Calma aí. Deixa eu pegar isso rapidinho. Ó. É... Ele perguntou do... Do vocalista do Sepultura. Ah, sim. Aí no... Qual que era a pergunta? Era o Sexo Frágil e... O vocalista do Sepultura apareceu. O vocalista do Sepultura, Andrezinho Moraes, fazia a trilha sonora do Sexo Frágil. E, porra, Andrezinho Moraes, nessa época, estava produzindo o Sepultura. E a gente, porra, sempre encontrando Andréas Kisser e tal, eu sempre fui muito fã do Sepultura, né? Porque eu fui do skate, né? Então, eu tive essa minha época, Headbanger, e... Então, eu ouvia o metal lá desde os anos 80 por causa do skate. Porque quem praticava os esportes radicais só tinha um programa na televisão. Que era um programa chamado... Durante a semana ele se chamava Vibração e, no final de semana, ele se chamava Realce. Era o programa do Ricardo Bocão. São os pioneiros do Canal Off, do Globosat. E o antes disso? Então, pô, estou falando de 88, 87, né? Então, não existia programa de clipe na televisão, nada. Então, o Vibração e o Realce eram o único lugar onde a juventude podia ver o que estava acontecendo lá fora. em loco, em real time. Então, Red Hot Chili Peppers, tudo isso, Living Color, e Suicidal Tendencies, e Devil, e... E tudo isso me chegou por causa do skate e do Vibração e do Realce. E também o Heavy Metal, o Metallica, o Sepultura. Então, pô, eu tinha um carinho enorme pelo Sepultura, era apaixonado pelo Sepultura. E, pô, começamos a... Pô, vamos trazer o Sepultura pra... Aí, cara, o Derrick... Figuraça. Começamos a nos frequentar. Derrick estava namorando a Débora Blando. Lembra a Débora Blando? Lembro. Se eu te amo e tu me amou... Não, como que era a música dela que fez sucesso, é... Débora... Sucessão dela. Sucesso, sucesso. Não, qual que era o nome? Vê aí pra gente. A Inglês? É. Que tinha um inglês, né? Como que era? Caralho, tocou pra caramba. Débora Blando. Innocence, né? Hã? Innocence. Será que era? Não. Não, acho que o primeiro sucesso era o outro. Eu lembro muito bem dessa música. Inclusive, depois, eu fui jantar com ela, com um amigo meu, eu lembro de Débora Blando, eu falei dessa música. E era um casal muito eclético, né? Débora Blando, loirinha, pequenininha, Derrick Green, aquele gigante. Ele era enorme, né? Enorme. E aí... O João falou assim... Não, era a veca... Decadência, a veca elegância em português. É, foi isso que... É, exatamente. Do Lobão, naquela... Mas ele foi numa gringa, que ela também fez sucesso, tinha clipe na MTV. Exato, exato. E aí, o João Falcão falou, porra, bicho, tô querendo fazer um musical no último episódio. Gospel, com igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, aí, porra, viu essa ideia? Vamos chamar então, porra, Derrick Green. Ele faz um pastor e também faz uma cantora gospel. E vamos vestir o Derrick de mulher. Bicho, isso deu uma merda com os fãs do Sepultura. Mano. Aquela macharada, tipo, não! Não! Sepultura, não! O que vocês fizeram com o Derrick? Pobre Derrick. E o Derrick é marradaço, cara. Beijo, Derrick. Que artista. E ele arrebentou, cara. E cantou Madonna, vestido de mulher. Cantando, sei lá, Like a Virgin na igreja. Bicho, puta equipe, velho. Cara, imagina os fãs do... Cara, os caras pirando. Era muito à frente do seu tempo, sexo frágico, cara. E, porra, bicho, eu amo esses caras, né? Paulo X, tu beijo pra todos os queridos irmãos da Sepultura, que são grandes artistas brasileiros, internacionais, que levam a bandeira brasileira, né? Eu fico sempre orgulhoso, assim, quando vejo entrevistas Dave Grohl, né? Os caras pagando pau pro Sepultura. Porque tem que pagar pau mesmo, porque os caras são muito foda. Os caras são muito foda. Agora, realmente, é uma... Eu adorei essa pergunta, porque é um momento histórico da TV brasileira, na Globo, Derek Green vestido de mulher, que é tudo like a Virgin. Cara com aquela voz de monstro, né? E canta pra caralho. Porra, canta demais. Ele cantando rhythm and blues? Ele canta pra caralho. Ele não canta só o death metal, o heavy metal, não. Sacou? Aquilo é porque é o gosto dele. Entendi. Mas ele canta qualquer coisa. Do Caetano Veloso. Mas esse papo já tá com qualquer coisa. Mas, cara, isso é momento histórico. Fala aí mais, tô gostando dessa audiência. Manda, manda, manda. Cara, é... Um filme que eu amei muito que ele fez, que é o Muita Calma Nessa Hora. A cena que ele faz é a coisa mais icônica da história do universo. Escreva. É porque ele é o taxista, né? Que... Do Muita Calma Nessa Hora? Não é isso. Eu tô confundindo o seu personagem, talvez. O taxista? O taxista? Não, você tá confundindo. Cara, bom, tinha certeza que... Qual que é a cena? Qual que é a cena? Escreva a cena. É que a cena que eu tô pensando é que a protagonista pega um táxi pra ir pra... Ah, não, não. Eu sou um... Não é taxista, não. É um playboy mesmo. Ela pega uma carona. Tá rolando um festival de exclusivos. E ele tá indo. Ele é fã de chiclete com banana. Tem um carro de atum. Caralho, a cena é muito boa. Sei qual que é isso. E ela tem um sanduíche de maconha e ela tá levando um... Não, não, não. Você que tinha. Ah, é? E aí dou pra ela e fala, guarda meu sanduíche. É, meu sanduíche de atum. Aí o... Caralho, essa cena é muito boa. E aí o guarda é o Leandro Rassum. É o Rassum que me para. Ele para. Aí ele fala assim, ah, deixa eu dar uma revista... Vou revistar e não sei o que. E aí começa a revistar o carro. Aí ele olha pra menina e fala, não, beleza. Você pode ir embora. Aí ele, não, mas você não vai revistar nada nela e não? Aí ele, ah, não sei. Não, olha a bolsa dela. Ele olha, tem o negócio. Aí ele pega o pacote e ele, ah, o que é isso? Ela, não, sanduíche de atum. Aí ele, ah, não, beleza. Então pode ir. Ele fica maluco. Eu falo, não, mas é porque o sanduíche... Ela, não, não, tô levando. Ela leva embora a maconha dele. E, porra, dois irmãos, né? Leandro Rassum e Débora Lã. Débora Lã é diretora desse espetáculo que eu tô ensaiando com o Bruno Mazeu agora. Eu lembro de Chimio Chino no cinema, cara. Que legal. Muita calma nessa hora. É esse filme aí que tem Marco Mion, que tem Hermes e Renato, tem Marco Loto. O André Moraes tá nesse filme? É a trilha sonora do... Então foi por causa dele que eu fui ver, é verdade. Exatamente, exatamente. Cara, é toda turma, então. Toda turma. Não vai reunir nunca mais, né? Não tem como, né? Porra, daquele jeito, cara. Daquele jeito, não tem, cara. O Bruno, ele tem esse negócio, assim, muito agregador, sabe? De enxergar a nossa turma, de dar valor. Os zeitgeist, sabe? É verdade. Ele foi muito bonito isso, sabe? Quando ele trouxe, porra, Hermes e Renato, que era uma turma do humor da MTV, que muita gente sequer compreendia, não tratava aquilo a... Sabe, essa babaquice que tem de clubinho? Sei, sei. E Bruno... Não. Colomes e Renato aqui. Que legal. Sacou? É que ainda não tinha o Pânico, senão teria a galera do Pânico ali, que foi logo na sequência que o Pânico bombou. Porque eu acho que é isso, assim, eu sei que cada um tem sua praia e tal. Eu sinto falta isso. Mas quando eu vejo a comédia, assim, quando eu vejo esses caras, quando eu encontro a galera do Pânico, quando eu encontro a galera do CQC, sabe? Eu tenho um carinho muito grande, porque, porra, é todo... É uma história, né? É o nosso job, é a nossa história. E você vê que... Rafinha Bastos agora nos explodiu nos Estados Unidos. Porra, eu fico muito feliz com isso, cara. O cara tem uma carreira consolidada no Brasil, ele fala, tá, eu conquistei tudo que eu tenho aqui. Tem que ter coragem, viu? Vou lá e vou começar do zero, velho. Isso é de... É uma coisa absurda. Em outra língua, em outra cultura. E tá viralizando de um jeito, cara. Cara, é incrível, né? É incrível, é incrível. Do mesmo jeito também, as mulheres do stand-up, né? Antigamente, imagina, a mulher do stand-up era uma, duas, você conhecia tal. Agora... Era Mel, você... Hoje em dia tem uma pancada, Bruna Luiz, Bruna Luiz, Giovanna Fagundes, aquela alemã maravilhosa. Teve aqui essa semana, a Leca. Maravilhosa. Demais, cara. Com aquele humor único dela, né? É. De não entender direito. É meio... Não entende. Eu acho assim, somos uma grande família, assim. Então, mas... É diferente dos Estados Unidos que eu vejo o seguinte. A galera estoura no stand-up em alguma coisa, tem alguém atento pra pegar essa pessoa e jogar pro cinema, pra um seriado. E aqui não acontece isso ainda, né? Aconteceu com vocês a televisão, mas esse universo do stand-up ou do improviso e tal, ninguém pega essa galera e empacota e faz um produto disso, como faz lá, né, cara? Dá uma pena. Porque você vai perdendo muitas pessoas. O Marco Lucas só agora tá fazendo o que a gente tá falando. Quanto tempo já poderia ter sido feito, né? É porque no Brasil, cara, tem uma coisa, assim, que é muito maluca, que é meio excludente, assim. Do quê? De achar que só a Globo... De fazer nichos e prateleiras e aí você tá nessa prateleira, então você não pode vir pra essa. De não misturar, né? Eu mesmo, a minha relação com a música, né? Muita gente me pergunta, mas meus amigos me cobravam muito, né? Minha vida inteira. Cara, cadê o teu trabalho de música? Cadê? Porra, mas eu falava, gente, o que acontece é o seguinte, cara. Depois da Grande Família, o Sarrafo ficou tão lá no alto que eu não posso vir com trabalho qualquer de música, senão vai vir o brasileiro tradicional falando, é, tá inventando, que sabe, não sabe porra nenhuma, é tudo mentira. Isso é uma da nossa cultura. Enquanto que nos Estados Unidos é super normal todo ator cantar, dançar, fazer comédia, fazer drama e tal. Aqui não. Parece que você só pode fazer uma coisa. Peraí, 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 como você tá cantando? Eu lembro do Wagner Moura também meter o pau nele quando ele... Pois é, exatamente. Então, porra, por isso mesmo, assim, eu sempre tive isso em mente em relação à música. Mas você sente esse preconceito hoje em dia? A total. Não, eu não sinto porque, porra, eu só fiz um trabalho quando eu tivesse com os picas das galáxias à minha volta. Esse foi o meu jeito. Se não... Eu falei, cara, eu só vou fazer quando eu tiver realmente conteúdo de qualidade para mostrar. porque é a qualidade que as pessoas esperam de mim. Então, porra, também não vou dar mole para a Kojak. E aí, pronto. Tentamos ali para a Kojak que a galera nem sabe o que é Kojak. Quem é Kojak? Sabe o que é Kojak, velho? Você nem tem ideia. Não faço ideia. Um careca com pirulito na boca. Você nem sabe quem é esse cara. Grande policial, Kojak. Exatamente. Telesavá. Não, Telesavá. Telesavá. Acho que é Telesavá. Telesavá, porra. Aí, ainda tem neurônio. Baretas. Caraca. E aí, ela tá se empregando. Aqui, ó. Eu não sabia, eu não imaginava, não. É Baretas. Tá bem pra caralho, hein? Chips. Chips. É, Havaí. Alex Strada. Havaí. Poncharela. Caralho. Havaí 5-0. Havaí 5-0. Manda aí, manda aí. Manda aí, ô papito. Ó, a galera puxou... Papapá, né? A galera puxou uma história aqui de que você uma vez foi dado como desaparecido numa viagem que você fez? É, então, pra... São Tomé das Letras, que eu comentei aqui. São Tomé das Letras, velho. O que que foi isso aí? Não, na verdade, não foi desaparecido, cara. Eu realmente não dei satisfação, cara. Fiz essa maldade. Fui ficando, fui ficando, fui ficando. Primeiro, fui avisando. Vou ficar mais, vou ficar mais. Pô, mas aí minha mãe foi ficando putaça. E aí, eu comecei a namorar uma menina e a menina morava na periferia de São Tomé das Letras. Imagina, periferia de São Tomé das Letras. É um mato, né? Mato, 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 mato. E aí, cara, comecei a passar semanas lá. Aí, uma vez, eu voltei pra cidade pra ligar pra minha mãe. Aí, só tinha estação telefônica. Não tinha orelhão. Não tinha celular, nada? Não, não tinha orelhão. Rainha. Estação telefônica. Fichinha. Não, é, não tinha nem isso. Era, por favor, liga para... Tipo, você vai numa estação telefonista. Ai, cara. E aí, um dia, eu cheguei lá pra telefonista e falei, poxa, eu quero ligar pro Rio de Janeiro. Ela, pois não, qual é o telefone? Eu falei, ó, é 511-0623. 511-0623. Lúcio! Falei, é. Ela, meu filho, como é que você faz isso com a sua mãe? Ela tá vindo aqui, olha aqui o cartaz aí, tava. Então, procura-se, Lúcio. Você tá brincando? Eu falei, ei, caralho. Fodeu muito. Minha mãe tava com a reserva lá na pousada arco-íris. Você nem imaginava. Aí, eu liguei pra... Falei, não, liga aí. Ela, meu Deus, ela vai ficar muito emocionada. Aí, o telefone, mãe, ela, filho da puta. Eu tô indo pra soltão da Arlene. A polícia tá atrás de você. Eu falei, não, mãe, eu vou voltar. Vai voltar o caralho. Você vai voltar com a polícia. Aí, eu achei que era mentira. Quando eu cheguei na casa, a polícia tava lá. Cara. Os caras me escoltaram, me botaram dentro do ônibus. Você tá brincando. Me levaram até Três Corações, me botaram dentro do ônibus e foram até quase a Dutra. Sei lá. Ficaram ali pra ver se eu não pulava do... Você viu o Gnomo, viu tudo. Ah, vi tudo. Vi tudo. São Tomé das Letras, né? Cara, você viu tudo, né, velho? Porra. Mas tem uma ligação de... São Tomé das Letras. Com o Mátio Pitch ali, pela Gruta do Carimbada. Você já ouviu falar disso? Eu tentei chegar em Mátio Pitch, mas eu cheguei em Mátio Pitch. Só fiquei em Mátio Pitch. Cara, tem histórias. Mas era uma loucura. Pô, era uma loucura. Fiquei na cidade, vendi de tudo. É mesmo? Vendi de tudo. Porque aí chegou uma hora que acabou o dinheiro. E aí? Aí, primeiro, eu tentei fazer uns durepox na pracinha com o cara. Eu era assistente do cara, sacou? Ele fazia arte, né? Sei. Você ajudava ele? Mas aí estava dando muito pouco dinheiro. Aí comecei a tocar numa pizzaria à noite. Levava uma viola ali, um MPB e tal, não sei o quê. Você foi sem dinheiro se virando lá mesmo. É, o dinheiro acabou. Não podia pedir dinheiro pra pai. Aí fui pro supermercado. Fiquei dois dias empacotando até ir pra... Até ir pro caixa. Fiquei dois dias empacotando. Aí pintou um trabalho que dava mais dinheiro, que era copiloto de entrega das Pedras São Tomé. O que é isso? São Tomé da Aleta. Tem a Pedra São Tomé com aquela pedra de piscina, que as pedreiras ficam lá em São Tomé da Aleta. Ah, é? Aquela ardósia. Sei, sei. E aí os caminhões entregavam em Caxambu e tal, e aí tinha essa vaga de copiloto, que é pra não deixar o piloto dormir. Você tem que ficar falando, porque as entregas são de madrugada. E ali, sul de Minas, tu dormiu no volante, capota. Cura pra caramba. Aí fiz dois dias, falei, caralho, não dá. É pesado, era muito pesado, né? E dava medo. É mesmo? Estrada de madrugada, frio pra caralho. Falei, não, não mereço isso. Mas cara, bicho, fiz de tudo. Fiz de tudo. Aí pra... Aí teve uma semana que chegou a galera da UFO, da revista gringa, da UFO gringa. Porque ia ter um encontro de OVNIs ali em Airooca. Caralho. Que era ali do lado. Sei. E aí eles estavam precisando de... Tradutor. E aí, porra, o Lucinho fala um inglês aí, tá, não sei o quê. Aí, porra, fiquei uma semana com a UFO. Não viu nada. Porra, depois que não apareceu, seis dias sem aparecer um OVNI, eu falei, calma aí, galera, vem tomar um chá de condomínio. Pra vocês verem alguma coisa. Sem ouvir qualquer coisa agora. Não voltarem frustrados. O E.T. Bilu, qualquer coisa, cara. Levar vocês até Varginha, que é aqui do lado. Maravilhoso, cara. Que maravilhoso. São Tomé é um lugar que eu tenho muitas alegrias. Voltou já ou não? Voltei. Quando casei com o Cíntia, fomos com o nosso cachorro Tuco pra lá. Porra. Fizemos as grutas todas, que eu conhecia tudo lá. Fiquei preso numa gruta, fiquei 32 horas. 32 horas. É. Você se perdeu lá no meio da gruta. Nós perdemos dentro da gruta. Não nos achamos, não usamos fita, não usamos nada. Graças a Deus, a galera deu falta na cidade. Mandaram um corpo de bombeiros em Minas Gerais pra ir capturar. Pô, passamos uma friaca do caralho. Pânico, né? Porque... Total. É, tudo escuro, assim. A gente tinha uma lanterna e tinha umas comidinhas, mas racionamento de até achar a gente, né, cara? Chegou uma hora que falou, aí, talvez a gente não vá ser achado, né? E ainda aconteceu o seguinte, a gente... Nosso brother teve hipotermia. Porra. Sacou? Então chegou uma hora que ele começou a ficar catatônito e... E tremer e tal. É, e a não falar e não falar a lé concré e tal. A gente de bermuda com as roupas meio molhadas. Passei uns perrengues lá. Meu Deus, cara. Estou portando um expor do caralho. Fui preso também num Réveillon. Por quê? Lá ou não? É. Por quê? Desordem. Desordem? O que que você fez? Aí, cara, nós fomos presos, né? No dia do Réveillon, dia 31. Aí tava... Não, não. Não, não. Antes? Antes, antes. Aí, porra, ficamos lá, né? Aí, porra, o cara... A gente respondeu o guarda. Aí o guarda mandou preso a gente. Aí, porra, a gente ficou... Delegado, delegado! Porra, não, né? Dia do Ano Novo, não. É, não. Vocês vão passar aí pra vocês aprenderem. Porra, não, não, não. E um matuto quieto, né, cara? Um matuto com a gente na cela quieto. E, porra, a gente com medo do matuto, né? Ele não sabia o que que era. E eu, porra, delegado... E aí, porra, liga pro Rio, liga pra pai, liga pra mãe. Eu falei, não, ligar pra pai, pra mãe, de jeito nenhum. Tu se meteu nessa. Agora, né? Tem que sair sozinho. Tem que sair sozinho, né? Vou ligar pra minha mãe. Ei, mãe, feliz ano novo. Me tira da cadeia. Caralho, velho! Aí o matuto falou assim, quero ver a gente não sair dessa cadeia. Aí eu, e caralho! Eu e o meu brother, Henrique, falei, meu irmão, pelo amor de Deus, esse matuto aí. Daqui a pouco, bicho. Aparecia o maluco. Ei, ei, ei. Que tinha uma janelinha, né? Que dava pra rua, né? Ah, essa área. Sei, sei. Da cidade, né? A cara, toma aqui, toma aqui. Aí deu um isqueiro pro matuto, o matuto... Aí o cara, o que que foi? O matuto pegou um cobertorzinho, meu irmão, tacou fogo na coberta. Começou a ficar uma fumaça preta. André, filho da puta, filho da puta! Abriu, abriu. Ai, tchau. Aí a gente fez isso no novo. Você não passou no novo assim, cara. Cara! Antes de meia-noite, ainda deu tempo de ir lá pra festa, tocar violão, tomar vinho marcom. Mas fui preso ali. Olha que história boa, cara. Fui preso por seis horas, em São Tomé das Letras. E aí a gente... A gente fugiu, né? A gente saiu fugindo. E aí no outro dia eu falei, caralho, cara. Eu não vou voltar lá, não, porque o delegado vai me prender de novo. Aí fiquei uns quatro dias sem voltar na cidade. Quem é esse matuto? Você conhece esse matuto? Não teve mais contato com ele. Não sei nem como foi o crime dele. Sei que porra. Quando eu voltei na cidade, cara, puta que pariu. Deu dois minutos enquanto eu encontrei o delegado. Ele, ô, seu filho da puta, me fugiu da prisão. Não quero ver tua cara aqui na cidade. Eu morro do delegado. Fiz isso no novo. Tem tua foto na delegacia de São Tomé das Letras. Não, não tem, porque nós não fomos fechados. Ah, não? Não. Não, eu ficava feio de sacanagem. Só para a gente não passar a meia-noite com os amigos. Filha da puta. Manda aí, Paquito. Olha, eu queria perguntar aqui do que a gente estava falando antes do programa, que é aquela cena lá do Lineu Chapado na Grande Família. Porra, você falou antes aqui de começar, né, cara? Que cena maravilhosa. Como que foi isso? Sal em tapinha não dói era o nome do episódio. Cara, esse episódio é muito... muito icônico, né? Porque a televisão tinha uma dificuldade muito grande de tocar nesse assunto, né? Não se falava, né? Da droga, da droga recreativa, da droga dentro da família, né? E, cara, droga é um assunto de família. Essa que é a verdade, né? Então, chegou um texto muito engraçado. Mas que foi vetado pela direção da... Ah, é? Pelo fato de ter a droga. É, não, ainda não dá. A Grande Família, pô, está fazendo muito sucesso. Aí... Esse episódio ficou girando ali uns dois anos. Sempre batia, voltava, batia e voltava. Aí chegou uma hora que a galera refez o episódio inteiro. E aí a Globo comprou barato. A Grande Família já estava também muito estabelecida. E aí fizemos o Sal em Tapinha não dói. Aí, cara, foi um estouro. Que realmente ainda teve isso. Como foi várias vezes, então o episódio ficou muito requintado. Ele foi refeito. Ele foi refeito. Nossa Senhora. Então a discussão era realmente... E aí, caralho, bicho. Aí os atores deram um show. Todos os atores. O Tuco, porra, chama os amigos para fazerem um biscoito de maconha. Isso acontece. É. Aí um amigo está com um cigarrinho de maconha. Mas como vocês falam maconha? Vocês não falam? Fala? É. Não deixa meio... Aí um dos amigos deixa cair um baseado no chão. Na hora que a dona Nenê chega, eles têm que esconder os biscoitos. Tudo quente. Queimam a mão. Caralho, é a quarta. A Bebel saca que é biscoito de maconha. Ela fala, Seu Flo estava tentando parar de fumar, não consegue. Aí tiram os cigarros do seu Flo. Aí o seu Flo está andando na cozinha e encontra esse cigarro no chão. Aí parece um cigarro estranho. Não tem filtro, não tem ponto. Aí assente o cigarro, chega o Agostinho. Para que é isso? Vem, maconheiro. No final, começa a dar uma dura no seu Flamengo. Bom, só isso já é história. É. Aí para completar, o... Dá uma merda federal, o Nenê descobre dar um puta de um esporno no Tuco. E aí nesse dia, não tem jantar, porque o Nenê não conseguiu sair para comprar nada, porque tinha que dar um esporno no Tuco. Aí o Nenê chega morrendo de fome. Ah, mas tem esse biscoito aqui. Os biscoitos que estavam escondidos. Aí o Nenê começa a comer o biscoito, começa a ter uma onda. Aí chega o Beissola. Nenê é o que? Nenê é o veterinário. É o meu gato. O que tem o gato? Ele morreu. Aí, caralho, o Nenê começa a ficar louco ouvindo o Beissola. Bicho. Começa... Aí são cenas antológicas. Esse episódio... Aí, ó. Ah, cara. Essa cena é antológica. O Nenê dá um atorzaço. Ele destrói. Ele destrói. Aí ele acorda louco. Aí bota roundabout do yes e começa a tocar um baixo imaginário. A onda não passa. Bicho, esse episódio... E você falou aqui antes de a gente começar que foi o momento que você viu um ator no auge da tua performance, na tua frente entregando tudo. De uma visão, de uma delicadeza, de uma... Puta aqui, pá. Ele começa sério. Ele deu sério. E aí dá uma mastigadinha. Aí começa a ficar tentando segurar o riso das coisas, porque o cara tá com o gato morrendo. E aí o Beissola é engraçado. Pra gravar um Mário. Aí começa a vir, no final, aquele que te cargou atrás do armário. Óbvio. É a piada que ele fala pro PM. Então, bicho, cara. E aí esse episódio foi histórico, assim. Porque foi a primeira vez que a gente abordou o tema da droga. E como foi a recepção? Foi maravilhosa. É mesmo? Maravilhosa. Que legal, cara. Maravilhosa. E a discussão final, né? De eles colocarem a resolução na mão do Tuco. Falar, cara, não adianta. Porque se a gente jogar na privada, amanhã pode conseguir mais. Então, assim, a decisão é sua. Os riscos são seus. Tudo é você. A gente só pode... Então, assim, foi... É até hoje, né? Um dos episódios mais acessados da Grande Família. E... E era uma época que, porra, a gente tava vivendo toda aquela confusão do Planet Ramp, preso depois do show. Ah, Planet Ramp. Um pouquinho depois, então... Era uma discussão que tava iniciando na... A televisão era tão careta, a mídia era tão careta que não se discutia. E é um assunto de saúde pública. Total. Tem que ser discutido. E até hoje tá sendo discutido e tá... Engatinhando ainda, né? Cara, é o que a gente falou, né? Do papel da arte de... Mastigar essas coisas de uma forma... Trazer os assuntos. Se você traz isso num debate, num jornal, é outra coisa, cara. Tem uma barreira, né? É, vem o peso, né? É. O peso do proibido, o peso do não sei o quê. Então a arte é uma forma de fazer você transcender o preconceito e enxergar mais fundo. Exato. Isso é muito foda. Fala pra Kito. Você tava lembrando desse episódio, né? É. Cara, eu amo esse episódio. Se quiser eu até passo aqui. Será que dá ruim? Não, não pode. Vai dar problemas. Só que foi. Foi? Foi. Cara, Lúcio, eu não sei o que te falar, o que aconteceu hoje. Eu, sinceramente, eu estou meio bêbado. Então, eu posso te dizer que foi um dos episódios mais legais da minha vida. Ah, porra. Fala sério. Sério mesmo, cara. O que a gente falou aqui, velho, foi muito legal. Eu não sei o que te agradecer, velho. Foi um papo muito legal, cara, muito legal. Espero que a gente se encontre de novo e quero toda... Tô indo pra São Paulo com a festa. Pô, cara, toda a sorte do mundo, cara. Você é um cara foda. Um cara foda, né? A gente se encontrando aqui e, porra, é isso, cara. A gente tá nesse momento aqui e não tem outro lugar que eu queria estar que não aqui. Ah, eu também. Contigo. Eu também. Mas você não tá livre, Tuco. Não tá livre, Lúcio. Porque eu sempre termino o papo com três perguntas. Te agradecer, claro, por esse papo. Agradecer ao Paquito, ao Lene, a todo mundo que esteve com a gente nesse momento muito legal. E, cara, a gente falou da tua vida, da tua carreira, que é muito foda a tua história, cara. E olhando pra trás, não sei se você já respondeu isso, mas qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua vida? Momento que você pode pontuar como, cara, foi um ponto de virada, assim. Foi um momento baixo, assim, um momento difícil da minha vida. Ou da tua carreira, né? Como artista se mistura muito essas coisas. Cara, é difícil responder essa pergunta porque... Eu sou um cara muito precavido, né? Em que sentido? De estar preparado? Isso, de ir à TV. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Hamlet. Eu fiz Hamlet aos 23 anos, muito jovem, né? Caramba! E uma das coisas que o Hamlet fala, que eu concordo totalmente, é que há de se estar preparado, né? A gente tem que estar preparado. Tem como estar preparado? Porque a gente não vem a passeio. Então, não tem uma fórmula, mas tem maneiras. É mesmo? Eu acho que a principal é você seguir, como eu te falei, a tua intuição, a tua verdade, né? Então, assim, momentos difíceis, eles sempre haverão. Eu acho que, assim, um momento difícil foi a partida do papai por causa da família. Porque ele era um patriarca muito centralizador e, quando ele vai embora, essa vaga fica desocupada, porque é impossível de se tomar o lugar do seu Lúcio. E eu, em algum momento, achei que tinha a obrigação de fazê-lo. E aí, quando entrei nessa, percebi rapidamente que seria impossível, porque as pessoas são insubstituíveis, né? Aquilo que a gente falou, né? Que toda história é importante, né? Então, esse momento não foi por uma tristeza, não. Porque, quando ele partiu, de uma certa maneira, porra, teve um alívio também. Porque ver aquele velho sofrer, ver aquele velho não falar mais, não tomar o isquinho dele, não fumar o cigarrinho dele, tudo isso deixava a gente. Mas aí, quando ele parte, parte um pedaço da vida, né? Então, assim, foi um momento de... Virou a chave para você. É, para mim, por causa da minha família, por causa do todo, né? Por causa de minha mãe, de minhas irmãs, né? Porque deu aquela desestabilizada de não estar mais aí. Agora a vida vai ser diferente. E é foda, né? Porra. Isso é foda. Eu tenho essa proteção que é a minha família, a minha mulher, meus filhos. Pô, nós somos casados há 25 anos. Então, porra, é uma parceria muito experimentada, assim. A gente é muito parceiro e a gente se protege muito e tal, não sei o quê. Minha mãe... Minhas irmãs não são casadas e, porra, minha mãe ficou viúva. Então, a turma ali, porra, sabe? Ficou desguarnecida. Emocionalmente, inclusive, né? E aí, porra, ver essas pessoas sofrerem é sofrer junto com elas. Por quê? São pessoas que eu mais amo na vida. Mas são aprendizados também. São aprendizados. A segunda pergunta tem a ver um pouco com essa primeira, né? Que é sobre a morte, né? Não sei se já te avisaram, mas a gente vai morrer um dia. Você tá ligado? Eu tô sabendo. Tá sabendo. Eu tô sabendo. Vai demorar um pouco tempo. É, aí eu tô assim... Não, não, relaxa. Não tem que continuar comigo. Relaxa, eu sei. Vai demorar muito tempo. A gente vai fazer muita coisa ainda. Então, relaxa. Mas, esse vídeo vai ficar aí na internet. Pessoal, pode voltar daqui 213 anos no futuro pra querer saber quais seriam as suas últimas palavras. Seu Epitaph, manda um recado pro pessoal do futuro que tá assistindo esse vídeo agora. As últimas palavras que eu diria... É. ...caso eu tivesse essa oportunidade. Exato. Você sabe que o seu irmão vai morrer? Por exemplo, eu poderia ser fuzilado. E aí, nesse momento... Últimas palavras. Exato. É, porque tem que ver também qual é o contexto. Caralho, eu nunca pensei nisso. Os caras vão te fuzilar e falam... Últimas palavras. Caralho. Aí é uma coisa, você tem que falar. Não atira! Né? Seria uma... Eu ia falar, não atira. Vamos conversar? É, tipo, vamos trocar uma ideia, né? Agora, se fosse uma coisa... E se eu tô demente, já fudido na cama? E aí, fala... Que palavra que eu diria? Chega o microfone na tua cara. Últimas palavras do Silvão. É, não. Quando eu recebi da produção, eu falei... Caralho, que pergunta difícil. Porque existem contextos para uma morte, né? Eu acho... Tanto que eu falei assim... Porra, deixa eu ver uma palavra que eu falo pra caramba. Ai, puta que pariu. Eu me lembrei. O quê? Se fosse isso, a minha última palavra seria... Porra! Que dia desse... Eu fui ver minha entrevista no Flow. É, eu falei tanto porra, mas tanto porra que hoje eu falei... Hoje eu não vou falar porra, eu me segurei aqui. Você falou pouco, né? Não falou isso. Falei pouco porra, porque... E aí, as vovozinhas, as pessoas que... Ah, meu Deus, você fala muito palavrão. Porra, foi o viado do Igor que me encheu naquela Coca-Cola com 43 que eu tomo. Quando eu vi, eu tava falando porra, dá com pau. Carioca fala muito porra. Então pode ser que eu chegasse e falasse porra, mas aí seria um porra, não de esperma, nem... Seria um porra de tipo, caralho, que loucura, hein? Que loucura em vida. Porque, como vocês me ouviram, eu vivo intensamente. Então, acho que com certeza eu faria porra. Tipo, agradecimento, tipo... É, um porra que significa, caralho, eu não imaginava que era tanto. Eu não imaginava que era tanto. Então eu já sou muito grato. Hoje? Você já é grato? Hoje, já. É mesmo? Total. Tipo, total. Tá de boa. Tá de boa com a vida. Imagina, cara. Amigos maravilhosos, uma família linda que eu formei, uma carreira especial. Trabalho com os melhores, sabe? Sou recebido pelos melhores. Eu tenho muita gratidão. É aquilo que você falou, tá aqui agora, eu não teria lugar melhor pra estar hoje no mundo do que aqui agora. Com você me recebendo, com todo o teu afeto. Poxa, obrigado. Com essa equipe. Então, assim, eu sou muito grato, cara. O que vier é lucro, mas eu já sou muito grato. A vida foi muito boa comigo. Eu fiz por onde? Eu corro atrás. Mas a vida me devolve lindamente. Então é... Porra! Exato! Aí, ó! Falei! Não tem nada que substitui isso. Porra! Vai pensar em... Vai vir no mínimo três palavras, uma frase. Agora uma só. Porra! E a terceira pergunta é... Qual dúvida você tem ainda? Que questionamento que você se faz, cara? Deve ter muito, né? Resistenciais. Você tem fé? Você acredita em alguma coisa? Eu tenho. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Acredito na força espiritual. Acredito na força da... Da fé. Será que a gente tem destino? Acredito em destino. Acredito que a gente escreve o nosso destino também. É mesmo? Tem. São escolhas que a gente... São escolhas. É claro que existe destino, mas o destino está em suas mãos. Né? Falei o tempo inteiro aqui de intuição. Então, eu sou muito credo. Ao mesmo tempo geminiano, eu acho que eu duvido de tudo. É? Tenho o pé atrás com tudo. Eu sou sem mil são tão médicos. Extraterrestre. Eu acho que pode ter. Também acho. Ah, gente. Por amor de Deus. É muita arrogância a gente achar que só a gente aqui... E agora estão abrindo altas coisas. É, a NASA vem aí. É, a NASA vem aí. Vocês não sabiam. Puta que pariu. Eu não quero estar mais aqui, não. Porque quando destampar essa porra aí desse negócio de alienígena vai ser uma confusão do caralho. Sou danal. Sacou? Os caras são loucos pra enfiar uma só na nauna. Ah, mas eu tenho certeza disso. É, né? Eu tenho certeza disso. Porque é um assunto que nunca sai de moda, né? E você já viu, né, cara? É, eu tive a experiência lá. Eu nunca vi nada. Na Barra da Tijuca. E tive também uma outra experiência bacana na Bahia também. Também? Também. Assim, de luzes. De você falar, o que é isso? Eu tive uma, cara. Eu já falei pro Sacani aqui, que manja dessas coisas aí, cara. Uma bola de fogo me acompanhando. Ele falou que... E eu já tive uma luz me acompanhando. Cara, era tipo, eu tava na Terra do Fogo, lá perto de Chuaia, indo pra Chuaia. Sim, nosso lugar. E eu vi ao longe uma fogueira. Falei, beleza, alguém acendeu uma fogueira muito grande e eu tô vendo. E eu tô andando de carro e essa fogueira me seguindo, uma bola de fogo me seguindo. E vai, eu passo a montanha. Então, cara, eu fiquei um cagaço, cara. Muito cagaço. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Pô, mas você tava na Terra do Fogo. É. Mas até hoje eu não sei o que é. É um lugar espetacular. Mas chama a Terra do Fogo por causa disso. Porque os caras que passavam de navio, era muito frio. E os caras faziam fogueiras enormes. Então, é por isso que é a Terra do Fogo. E ali tem um karma, né, que é o seguinte, os argentinos, eles resistiram muito à escravidão da África. Ah, é? É, também por preconceito. É? Preconceito, né? Não queriam que o povo negro se misturasse com... E você vê poucos negros lá na Argentina, você pôr falar. Então, muitos negros eram mandados pra Terra do Fogo, que era uma, tipo, uma prisão do fim do mundo. Pô, que eu não sabia. Eles não eram mandados pra serem presos, não, mas pra trabalharem. Caramba. Nessas penitenciárias e tal, né? Então, pô, a... Existiu uma população naquele lugar ermo que... Que era uma população indígena. Condenada, né? E uma população condenada. Então, era um lugar, assim, que a Patagônia, ela é um imenso deserto, né? E aí, porra, os navegantes ficavam muito impressionados quando do nada aparecia o fogo, né? É. Como é que não tinha nada, não tinha nada e agora tem o fogo? E é pertinho da Antártida lá, né? É, é. Aquela ponte, pra quem não tá entendendo, é aquela ponte, aquela ilha pontinha lá perto do... Nós somos apaixonados pela Patagônia. Fizemos essa viagem com os nossos filhos algumas vezes. Eu fiz de carro. Eu fui de São Paulo até Ushuaia e voltei. Ah, não. Eu não fiz essa loucura, não. Você fez o quê? Não, não. Nós pegamos o carro já lá, na Argentina. Na Argentina? Mas já fizemos vários passeios. Já fizemos salta. Sim. Desde salta. Bahia Branca. Nós fizemos, é, pra ir ver os pinguins, mostrar os pinguins pra criança, nós saímos do Calafate e fomos pro Luciano Atlântico pra compor o Comandante e Pedra Buena. Eles foram pra Torres del Paine, né? Torres del Paine e... Nossa, é fantástico lá, né? O Ushuaia. Cara, que demais. E até cruzeiros austrários até... Não sei, onde é isso? A Antártida. Sério? O cruzeiro até a Antártida. Cara, isso eu tenho muita vontade de fazer. Tem que fazer? Você tá maluco, bicho. Sério? Ué! Você sai de Ushuaia e vai pra lá? É. É caro, né? Eu vou fazer isso. Tudo é caro nessa vida. É. Vou fazer isso. Faça, faça. Cara, eu quero... Quer ir andar com os pinguins, com o lobo marinho, com... Pinguim fede, né? A galera não tem noção como fede pinguim. Cara, o que que acontece? Quando a gente viu os pinguins, tava ventando tanto que você não tinha... Ah, é? Que eu fui num lugar que só tinha... Cara, enfedou. A gente não tinha chance de sentir o cheiro, porque o vento levava. Ah, tá bom. Era quase 100km por hora de vento e a gente, como nossas crianças, uma com 4 e outra com 6 anos, essa aventura aí. Tem lá no Pochá, né? É a minha primeira vez que eu fui no Pochá. Você fala isso? Que história é essa, Pochá? A história é dos pinguins. Essa, cara... É a história que ganhou. É? A história que ganhou? Que ganhou o quê? Melhor história do que história é essa. Achei que era mais irresponsável. É a melhor história do que história é essa, Pochá. É uma história muito irresponsável. Cara, essas coisas não tem preço, né? Não tem preço, tá maluco. E assim, a natureza é o meu templo. É? A natureza é a minha igreja. É onde eu me sinto mais perto de Deus, onde eu me sinto mais conectado com Deus. Então, esses lugares, como o Vale Sagrado, como o Patagônia... Aí, bicho, eu ia falar... E eu fui pra Stonehenge? Fomos pra Stonehenge com a família toda. Deve ser uma coisa também louca, né? É, tá maluco. Tem uma energia lá. A gente tava lá em Londres, né? Tio Bruno Garcia chegou em Londres. Aí, poxa, o que nós vamos fazer amanhã? Ele falou assim, comprei um passeio pra todo mundo, pra Stonehenge. Aí, fomos pra Stonehenge de manhã. É um passeio duplo. Stonehenge de manhã e Bath. À tarde. Bath é a cidade romana na Inglaterra. Era uma termas, onde eles, depois da guerra, iam. Iam a cidade toda termal romana, no meio da Inglaterra, do nada. Então, vale muito a saída. Stonehenge com Bath. Que foda. Eu vivo pra isso, cara. Ah, mas é isso aí. Obrigado demais, cara. Obrigado demais. Que papo bacana, cara. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Não é, Paquito? Eu amei. Exato. Eles falam, né? É contigo aí, cara. A gente fala pra caramba. Falamos durante duas horas, não foi? Isso, duas horinhas. Você acha que foi duas horas? Horinhas é muito bom. Quanto você acha que deu de tempo que a gente conversou? Pra você ter uma ideia. Cara, eu acho que deu quase quatro, porque duas horas não foi mesmo. São cinco horas e treze minutos. Você não tem noção, cara. A gente esteve aqui numa máquina do tempo. Estivemos cinco horas conversando. Você acredita nisso? Eu não acredito, porque eu estava aqui bebendo contigo. Batemos o recorde. O meu, o meu, o meu. Exatamente. O meu, o meu. O meu, o meu. Exatamente. Cinco horas conversando. Puta que... E eu te falo, se a gente bebesse mais, ia mais três, quatro horas aqui. Tranquilaço, não é? Fácil, fácil. Paquito. É com você, Paquito. Cara, é o seguinte. Você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda. Você está moscando. Porque você ficou cinco horas aqui sem dar um like. Você está maluco. Exato, exato. Sextou. 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 Não, já é sábado. Sábado. E é o seguinte. E se você ainda não foi lá, não assinou o Paramount Plus. Exato. O Paramount Plus que está com Operação Lioness. Exato. Essa série é maravilhosa. Morgan Freeman, Nicole Kidman. Eu vou mandar todo o elenco aqui para vocês. Zoe Saldane, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Liza de Oliveira e Michael Kelly. Está certo? Exato. Só a galera top aí. E a produção, lógico, do Taylor Sheridan. Exato. Assiste o primeiro episódio. Espero que vocês assistam, porque semana que vem vamos comentar sobre. Bora, comentaremos. Então é isso aí. Tem o QR Code na tela, tem o link na descrição. Assine imediatamente o Paramount Plus no plano anual que você ganha mais desconto. Eu aconselho o plano anual que é muito mais barato. Exato. E é isso aí. Se você não é inscrito ainda também, você está mostrando. Então se inscreve, ativa o sininho e torne-se membro aqui. Agora, ô Paquito, eu quero saber se você prestou atenção no papo. Eu precisei. Então o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final desse papo histórico? É o seguinte, você chegou até aqui, comenta aí para a gente, digital do boga. Digital do boga? Ele falou que tiraram até digital do boga dele para ele entrar aqui, né? Ai, cara, você foi longe, velho. Você foi muito longe. Escrevam digital do boga, então. É isso aí. Se vocês quiserem chegar aqui ao paraíso, antes vocês serão tocados nos seus bogas. Valeu, gente. Obrigado demais. Obrigado demais. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Dar um recado? Tá louco, bicho. É isso. Vão dormir. Vão dormir, né? E amanhã tem mais. Exato. Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquem com Deus. Falou. Tchau. 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 Tchau.